A espera de um milagre. Autor Stephen King. Parte 5. Excursão noturna. 1. O Sr. H. G. Wells certa vez escreveu uma história sobre um homem que inventou uma máquina do tempo. E eu descobri que, ao escrever essas memórias, criei minha própria máquina do tempo. Ao contrário da de Wells, a minha só é capaz de viajar para o passado. Na realidade, de volta a 1932, quando eu era o chefe dos guardas no Bloco E da Penitenciária Estadual de Cold Mountain. Mas, apesar disso, ela é assustadoramente eficiente. Aliás, esta máquina do tempo me faz lembrar do velho Ford que eu tinha naquela época. Podia-se ter certeza de que ele acabaria funcionando. Mas nunca se sabia se um giro da chave seria suficiente para ligar o motor ou se ia ser preciso descer e girar a manivela até quase cair o braço. Já dei uma porção de partidas fáceis desde que comecei a contar a história de John Coffey. Mas ontem tive que usar a manivela. Acho que foi porque tinha chegado à execução de Delacroix e parte da minha mente não queria reviver aquilo. Foi uma morte horrenda, uma morte terrível. E ela aconteceu desse jeito por causa de Percy Wetmore, um jovem que adorava pentear os cabelos, mas não suportava que alguém risse dele. Nem mesmo um francesinho meio careca que jamais veria outro Natal. Contudo, como na maioria dos serviços sujos, a parte mais difícil é apenas começar. Para um motor não faz diferença se você usa a chave ou tem que usar a manivela. Uma vez que consiga pôr para funcionar, geralmente ele funciona igualmente bem de qualquer dos dois modos. Foi assim que se deu comigo ontem. No princípio as palavras vinham em pequenos jorros de frases, depois em sentenças completas, finalmente numa torrente. Descobri que escrever é uma forma especial e bastante aterrorizadora de recordação. Ela encerra uma totalidade que é quase como um estupro. Talvez eu só me sinta assim porque me tornei um homem muito velho. Algo que às vezes, penso, aconteceu sem que eu percebesse, mas acho que não. Eu creio que a combinação de lápis e memória cria uma espécie de magia prática. E a magia é perigosa. Na condição de um homem que conheceu John Coffey e viu o que ele era capaz de fazer com ratos e com homens, sinto-me muito habilitado a dizer isso. A magia é perigosa. De qualquer maneira, eu escrevi durante todo o dia de ontem as palavras simplesmente jorrando de dentro de mim. O solário desse asilo sumiu e foi substituído pelo depósito no final do corredor verde, onde tantas das minhas crianças problemas se sentaram pela última vez no pé dos degraus que levavam ao túnel por baixo da rua. Foi ali que Dean, Harry, Brutal e eu confrontamos Percy Wetmore por cima do corpo fumegante de Eduard Delacroix e o obrigamos a renovar sua promessa de que iria requerer transferência para a Instituição Estadual de Doenças Mentais de Briar Ridge. No solário há sempre flores frescas, mas ontem, por volta do meio-dia, o único cheiro que sentia era o aroma nauseabundo da carne cozida do morto. O som do cortador de grama a motor lá embaixo tinha sido substituído pelo plinque metálico da água que gotejava ao se infiltrar lentamente através do teto curvo do túnel. A viagem tinha começado. Viajei de volta para 1932 em espírito e mente, se não em corpo. Não almocei. Escrevi até às quatro, mais ou menos, e, quando por fim pousei o lápis, minha mão estava doendo. Caminhei devagar até o final do corredor do segundo andar. Lá existe uma janela que dá para o pátio de estacionamento dos funcionários. Brad Dolan, o funcionário que me lembra Percy e que tem uma curiosidade excessiva sobre aonde vou e o que faço nas minhas caminhadas, dirige um velho Chevrolet com um adesivo no para-choque que diz Eu vi Deus e o nome dele é Newt. Não estava lá. O turno de Brad já terminara e ele tinha ido para um canteiro qualquer que ele chama de lar. Imagina um trailer Airstream com páginas centrais da Hustler pregadas nas paredes com fita adesiva e latas de cerveja Dixie pelos cantos. Fui saindo pela cozinha onde começavam os preparativos para o jantar. O que o senhor tem aí nessa sacola, senhor Edcombe? Perguntou-me Norton. É uma garrafa, fazia, disse eu. Descobri a fonte da juventude lá no bosque. Mais ou menos a essa hora eu dou um pulo até lá e pego um pouco. Eu tomo na hora de dormir. Coisa boa, pode apostar. Pode estar mantendo o senhor jovem, disse Jorge, o outro cozinheiro. Mas não está adiantando porra nenhuma para sua aparência. Todos rimos com isso e eu saí. Dei-me conta de que estava olhando em busca de Dola, apesar de seu carro ter sumido. Me xinguei de idiota por deixar que ele mexesse tanto comigo e atravessei o campo de croquê. Adiante dele há um gramadinho de golfe cheio de pragas, que parece muito mais bonito nos folhetos do Georgia Pines. E mais além está a trilha que serpenteia por dentro de um pequeno bosque a leste da casa de repouso. Ao longo dessa trilha há um par de galpões velhos utilizados para nada hoje em dia. No segundo, que fica perto da parede alta de pedra entre o terreno dos Georgia Pines e a rodovia 47 da Georgia, entrei e permaneci por algum tempo. Nessa noite jantei bem, assisti a um pouco de TV e fui cedo para a cama. Em muitas noites acordo e me esgueiro de volta para a sala de televisão, onde assisto a filmes antigos no American Movie Channel. Mas não na noite passada. Na noite passada dormi como uma pedra e sem qualquer dos sonhos que tanto me tenha atormentado desde que comecei minhas aventuras na literatura. Toda aquela escrevinhação de ontem deve ter me deixado exausta. Não sou mais tão moço como era, você sabe. Quando despertei e vi que o pedaço de sol que geralmente está no chão às seis da manhã tinha subido até o pé da minha cama, levantei-me depressa, tão alarmado que mal notei a pontada de dor de artrite nos quadris, joelhos e tornozelos. Vesti-me o mais depressa que pude e depois fui apressadamente pelo corredor até a janela que leva até o pátio de estacionamento dos funcionários, esperando que a vaga onde Dolan estaciona seu velho Chevrolet ainda estivesse vazia. Às vezes ele chega a se atrasar uma meia hora. Não tive essa sorte. O carro estava lá, brilhando como ferrugem sob o sol da manhã. — Por que o Sr. Brad Dolan tem um motivo para chegar na hora atualmente, não é? — Tem, sim. O velho Paulie Edcombe vai a algum lugar de manhã cedo. O velho Paulie Edcombe faz alguma coisa e o Sr. Brad Dolan pretende descobrir o que é. — O que você faz por lá, Paulie? Conte-me. Era provável que ele já estivesse esperando por mim. O inteligente seria eu ficar bem onde estava. Só que eu não podia. — Pô? Voltei-me tão rápido que quase caí no chão. Era minha amiga Elaine Connelly. Ela regalou os olhos e estendeu as mãos como se fosse me segurar. Para a sorte dela, recuperei o equilíbrio. A artrite de Elaine é terrível e eu provavelmente a teria partido em duas como um galho seco se tivesse caído em seus braços. O romance não morre quando se passa para aquele estranho território que fica além dos oitenta. Mas pode se esquecer daquela cena do E o vento levou. — Desculpe-me — disse ela. — Eu não quis assustá-lo. — Ah, tudo bem. Retruquei, dando-lhe um leve sorriso. É uma maneira melhor de despertar do que um bocado de água fria no rosto. — Devia contratá-la para fazer isso todas as manhãs. — Você estava procurando pelo carro dele, não estava? O carro de Dolan. Não tinha por que tentar enganá-la, de modo que confirmei com a cabeça. — Eu gostaria de ter certeza de que ele está na ala oeste. Gostaria de dar uma escapulida por um tempinho, mas eu não quero que ele me veja. Ela sorriu, um vestígio do sorriso provocador de diabinha que devia ter quando menina. — Canalha enxerido, não é? — É, é, sim. Não está na ala oeste, não. Já estive lá embaixo para tomar o café da manhã, dorminhoco. E posso lhe dizer onde ele está porque dei uma espiada. Está na cozinha. Olhei para ela desanimado. Sabia que Dolan estava curioso, mas não sabia quanto. — Pode adiar sua caminhada matutina? Perguntou Elaine. Pensei sobre isso. — Ah, eu acho que podia, mas... — Não deve. — Não, não devo. — Agora, pensei eu, ela vai me perguntar onde é que eu vou, o que tenho a fazer naquele bosque que é tão importante. Mas ela não perguntou. Em vez disso, ela me deu aquele sorriso de diabinha novamente. Parecia estranho e absolutamente maravilhoso, no rosto demasiado esqualido e atormentado pela dor. — Você conhece o Sr. Holland? Perguntou. — Claro, respondi, embora não o visse com frequência. Ele estava na ala oeste, o que no Georgia Pines era quase como estar num país vizinho. — Por quê? — Você sabe o que ele tem de especial? Abanei a cabeça. — O Sr. Holland, disse Elaine, sorrindo ainda mais do que nunca, é um dos únicos cinco residentes no Georgia Pines que tem permissão para fumar. E isto porque ele já era residente antes de mudarem as regras. — Uma cláusula de antiguidade, pensei. E qual o lugar mais adequado para ter uma regra dessas do que um lar para idosos? Ela meteu a mão no bolso do roupão de listras azuis e brancas e puxou até a metade dois objetos, um cigarro e uma caixa de fósforos. Com uma voz melodiosa e engraçada, ela cantarulou. — Criança que prega lorota, faz pipi na cama. — Elaine, eu que acompanho uma moça idosa até lá embaixo, disse ela, colocando o cigarro e os fósforos de volta ao bolso e tomando meu braço com uma de suas mãos nodosas. — Começamos a caminhar pelo corredor. Enquanto andávamos, resolvi desistir e colocar-me nas suas mãos. Ela estava velha e quebradiça, mas não era burra. Enquanto descíamos, andando com o cuidado necessário às relíquias em que nos havíamos transformado, Elaine disse. — Espere no pé da escada. Eu vou até a ala oeste, para o banheiro, que fica no corredor de lá. — Você sabe a qual estou me referindo, não sabe? — Sei, sim, respondi. — É o que fica logo do lado de fora do spa. Mas por quê? — Há mais de 15 anos que não fumo um cigarro, disse ela. — Mas estou com vontade de fumar um hoje de manhã. — Não sei quantas baforadas serão suficientes para disparar o detector de fumaça lá dentro, mas eu pretendo descobrir. Olhei para ela com nascente admiração, pensando no quanto ela me lembrava minha mulher. Jean poderia ter feito exatamente a mesma coisa. Elaine retribuiu meu olhar, exibindo seu provocante sorriso de diabinha. Pus minha mão por trás do seu adorável pescoço longo, trouxe seu rosto para o meu e beijei-lhe a boca de leve. — Amo você, Ellie, falei. — Oh, palavras tão importantes, disse ela, mas pude ver que estava contente. — E quanto a Chuck Howland? Perguntei. Ele vai ter problemas? — Não, porque está na sala da televisão assistindo ao Bom Dia América, com cerca de mais duas dezenas de pessoas. E eu vou sumir tão logo o detector de fumaça acione o alarme de incêndio da ala oeste. — Trate de não cair e se machucar, mulher. Nunca me perdoaria se... — Ah, pare de fazer onda, disse ela, e dessa vez ela me beijou. Amor entre as ruínas. — Provavelmente isso parece engraçado para alguns de vocês e grotesco para os demais. Mas deixe-me dizer uma coisa, meu amigo. Amor estranho é melhor do que nenhum amor. Fiquei olhando-a se afastar, movendo-se devagar e com dificuldade. Mas ela só usa bengala em dias chuvosos. E mesmo então, só se a dor estiver terrível. É uma das suas vaidades. E fiquei esperando. Passaram-se cinco minutos, depois dez, e bem quando estava chegando à conclusão de que ela tinha ou perdido a coragem, ou descoberto que a pilha do detector de fumaça no banheiro estava agasta, o alarme de incêndio disparou na ala oeste com um zumbido alto de campainha. Comecei imediatamente a andar na direção da cozinha, mas devagar. Não havia nenhum motivo para me apressar até que tivesse certeza de que Dolan estava fora do meu caminho. Um bando de gente velha, a maioria ainda de roupão, saiu da sala de TV. Aqui é chamada de centro de diversões, e isso é grotesco, para ver o que estava acontecendo. Chuck e Howland estava entre eles, como constatei com satisfação. Edcombe, falou Kent Avery com sua voz áspera, agarrado ao seu andador com uma das mãos e puxando de forma obcecada o gancho da calça do pijama com a outra. Alarme de verdade ou outro de brincadeirinha? O que você acha? Eu acho que não há como saber, respondi. A esta altura, três auxiliares de enfermagem passaram correndo, todos indo para a aloeste, berrando para as pessoas congregadas junto à porta da sala de televisão, para que fossem para fora e esperassem o aviso de tudo em ordem. O terceiro da fila era Brad Dolan. Nem olhou para mim ao passar, fato que me agradou enormemente. Ao ir descendo rumo à cozinha, me ocorreu que a equipe de Elaine Connelly e Paul Edcombe provavelmente podia enfrentar uma dúzia de Brad Dolan's, com meia dúzia de Percy Wetmore's acrescentados de lambuja. Os cozinheiros na cozinha continuavam a limpar o resto do café da manhã, sem dar nenhuma atenção ao alarme de incêndio disparado. — Ei, Sr. Edcombe, disse George. — Creio que Brad Dolan estava procurando pelo senhor. Aliás, o senhor quase o alcança aqui. — Que sorte a minha, pensei. O que disse em voz alta foi que provavelmente veria o Sr. Dolan mais tarde. Então perguntei se tinha sobrado alguma torrada depois do café da manhã. — Claro, respondeu Norton. — Mas está fria como pedra. — O senhor está atrasado hoje? — Estou, concordei. — Mas estou com fome. — Leva só um minuto para fazer algumas frescas e quentes, disse George, estendendo a mão para o pão. — Nada disso. Fria mesmo está bem, disse eu. E quando ele me entregou umas duas fatias, com o ar espantado, na realidade ambos estavam com o ar espantado, saí depressa pela porta, me sentindo como um menino que fui um dia, matando aula para ir pescar com um sanduíche de geleia enrolado em papel encerado, enfiando na parte da frente da camisa. Do lado de fora da porta da cozinha, dei uma olhada rápida em volta, quase por reflexo, procurando por Dolan. Não vi nada que me assustasse, e atravessei depressa o campo de croquê e o gramadinho de golfe, roendo uma das torradas enquanto andava. Diminuí um pouco o passo quando entrei no abrigo do bosque e, ao caminhar pela trilha, percebi que minha mente estava retornando para o dia seguinte à a terrível execução de Edouard Delacroix. Eu tinha falado com Raul Moors naquela manhã e ele me dissera que o tumor cerebral de Melinda a tinha feito ter uns acessos de xingamento e palavrões, o que minha mulher depois qualificou, meio especulativa, pois não tinha certeza se era realmente a mesma coisa como síndrome de Tourette. O tremor na voz dele, combinado com a recordação de como John Coffey tinha curado tanto a minha infecção urinária como a espinha partida do rato de estimação de Delacroix, tinham finalmente me impelido para além da linha que separa o apenas pensar em alguma coisa e efetivamente fazer uma coisa. E havia algo mais, algo que tinha a ver com as mãos de John Coffey e meu sapato. Então chamei os homens com quem trabalhava, os homens a quem confiar a minha vida ao longo dos anos, Dean Stanton, Harry Terville Jay, Brutus Howell. Eles foram almoçar na minha casa no dia seguinte à execução de Delacroix e pelo menos me escutaram enquanto eu delineava meu plano. Evidentemente, todos eles sabiam que Coffey tinha curado o rato. Brutal o tinha visto, de fato. Assim, quando sugeri que poderia haver outro milagre se levássemos John Coffey até Melinda Moores, eles não riram imediatamente. Foi Dean Stanton quem levantou a questão mais perturbadora. E se John Coffey fugisse enquanto nós o tínhamos do lado de fora, nessa expedição pelo campo? E se ele matar outra pessoa? Perguntou Dean. Detestaria perder meu emprego e detestaria ir para a prisão, pois tenho mulher e filhos que dependem de mim para o pão de cada dia. Mas acho que detestaria mais ainda, muito mais, ter outra menininha morta na minha consciência. Então se fez o silêncio, todos eles olhando para mim, esperando para ver como eu responderia. sabia que tudo mudaria se dissesse o que estava na ponta da minha língua. Tínhamos chegado a um ponto além do qual provavelmente se tornaria impossível recuar. Só que, para mim, pelo menos, já era impossível recuar. Abri a boca e disse. Dois. Isso não vai acontecer. Como, em nome de Deus, você pode ter tanta certeza disso? Perguntou Dean. não respondi. Não sabia bem por onde começar. Sabia que isso ia surgir, claro que sabia, mas mesmo assim não sabia por onde começar a lhes dizer o que eu sabia. Brutal me ajudou. Você acha que ele não fez aquilo, não é, Paul? Tinha um ar incrédulo. Você acha que aquele Brutamontes é inocente? Eu tenho absoluta certeza de que ele é inocente. Falei. Como você pode ter certeza disso? Há duas coisas, disse eu. Uma delas é o meu sapato. O seu sapato? exclamou Brutal. O que tem seu sapato a ver com o fato de John Coffey ter ou não matado aquelas duas menininhas? Eu tirei um dos meus sapatos e entreguei a ele ontem de noite, disse eu. Isto é, depois da execução, quando as coisas tinham se acalmado um pouco. Empurrei-o através das grades e ele o pegou com aquelas mãos enormes. Mandei que ele atasse o cadarço. Eu tinha que ter certeza, entendem? Porque todas as nossas crianças problema, normalmente usam chinelos. Um homem que realmente quer cometer suicídio pode fazê-lo com cadarços de sapato, se estiver decidido. Isso é algo que todos nós sabemos. eles concordaram com acenos de cabeça. Ele o pôs no colo e cruzou as pontas do cadarço direitinho, mas então empacou. Falou que tinha certeza de que alguém lhe tinha mostrado como fazer isso quando era rapaz. Talvez seu pai ou talvez um dos namorados da mãe depois que o pai foi embora, mas tinha esquecido o jeito. Estou com o brutal. Eu continuo não vendo o que seu sapato tem a ver com a questão de Koffer ter ou não matado as gêmeas Detherick, disse Dean. Então recapitulei novamente a história do sequestro e assassinato, o que tinha lido naquele dia de calor na biblioteca da prisão, com minha virilha ardendo e gibbons roncando no canto e tudo o que aquele repórter, Hammersmith, me contara depois. O cão dos Detherick não era bom de mordida, mas era um ladrador de primeira, disse eu. O homem que pegou as meninas o manteve quieto dando-lhe linguiças para comer. A cada vez que lhe dava uma, o homem chegava mais perto, imagino eu, e enquanto o cão comia a última, estendeu as mãos, a agarrou pela cabeça e torceu, partiu-lhe o pescoço. Posteriormente, quando alcançaram o cofre, o vice-xerife encarregado do grupo de busca que se chamava Robbie McGee, viu um volume no bolso do peito do macacão que Coffey estava usando. McGee primeiro pensou que podia ser um revólver. Coffey disse que era seu almoço e constatou-se que era isso mesmo, dois sanduíches e um picle, enrolados em papel de jornal e atados com um barbante de açougueiro. Coffey não conseguiu se lembrar de quem lhe tinha dado isso. só que tinha sido uma mulher usando um aventão. Sanduíches e um picle, mas nenhuma linguiça, falou o brutal. Nenhuma linguiça, confirmei. Claro que não, disse Dean. Ele as dera para o cão. Bem, isso foi o que o promotor disse no julgamento, concordei. Mas se Coffey abriu o embrulho do almoço e deu as linguiças para o cão comer, como foi que ele amarrou o papel do jornal de volta com o barbante de açougueiro. Nem sei quando ele teria tido a oportunidade para isso, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Esse homem não consegue nem mesmo dar um laço simples de cadarço de sapato. Houve um período longo de silêncio estupefato, finalmente quebrado por brutos. Puta merda, disse em voz baixa. Como é que ninguém levantou isso no julgamento? Ninguém pensou nisso, disse eu. E percebi que estava pensando novamente em Hummer Smith, o repórter. Hummer Smith, que tinha feito faculdade em Bowling Green. Hummer Smith, que gostava de se considerar uma pessoa esclarecida. Hummer Smith, que me dissera que cães vira-latas e negros eram mais ou menos a mesma coisa, que qualquer deles poderia dar uma dentada de repente e sem razão alguma. Só que ele estava sempre se referindo a eles como os seus negros, como se ainda fossem propriedade de alguém. Mas não propriedade dele. Não, dele não. Nunca dele. E naquela época o Sul estava cheio de Hummer Smiths. Ninguém estava realmente habilitado a pensar nisso, inclusive o próprio advogado de Coffey. mas você pensou, disse Harry. Poxa, rapazes, estamos sentados aqui com o Sr. Sherlock Holmes. Seu tom de voz era ao mesmo tempo de gozação e de admiração. Ah, arrole a boca, disse eu. Jamais teria pensado nisso se não tivesse juntado o que ele disse ao vice-xerife Magui naquele dia com o que ele disse depois que curou minha infecção. E o que disse depois de curar o rato? O que? Perguntou Jim. Quando eu entrei na cela dele foi como se tivesse sido hipnotizado. Eu senti-me como se não pudesse parar de fazer o que ele queria mesmo que tentasse. Ah, eu não gosto disso, falou Harry e mudou de posição inquieto na cadeira. Perguntei-lhe o que ele queria e ele disse apenas ajudar. Eu lembro-me disso muito claramente e quando terminou e eu estava melhor ele sabia. Ajudei, disse ele. Ajudei com o que você tinha, não ajudei? Brutal estava confirmando com a cabeça. Exatamente como foi com o rato. Você disse você o ajudou e Koffer repetiu de volta para você como se fosse um papagaio. Eu ajudei o rato de Del. Foi então que você soube? Foi, não foi? É, eu acho que sim. Lembrei-me do que ele dissera para Magui quando ele lhe perguntou o que tinha acontecido. Estava praticamente em todas as matérias sobre os assassinatos. Não pude evitar, eu tentei retirar, mas já era muito tarde. Um homem dizendo uma coisa dessas, com duas menininhas mortas nos braços, relas brancas e louras, ele, grande como uma casa, não é de espantar que tenham entendido errado. Ouviram o que ele estava dizendo de um modo que coincidia com o que estavam vendo e o que estavam vendo era negro. Acharam que ele estava confessando, que estava dizendo que tinha tido uma compulsão de pegar aquelas meninas, estuprá-las e matá-las, que tinha recuperado o juízo e tentara parar. mas a essa altura já era tarde demais, murmurou brutal. É, só que o que ele realmente estava tentando dizer para eles era que as tinha encontrado, tentara curá-las, trazê-las de volta e não conseguira nada. Elas estavam mortas demais. Pô, você acredita nisso? Perguntou Dean. Você realmente acredita nisso? fiz um exame de consciência tão profundo quanto podia pela última vez e confirmei com a cabeça. Não sabia disso só agora. Havia uma parte intuitiva dentro de mim que soubera desde o princípio que alguma coisa não estava certa na situação de John Coffey, quando Percy entrou no bloco puxando o braço dele e berrando o homem morto caminhando a plenos pulmões. Dele um aperto de mão, não dê? Nunca antes tinha apertado a mão de um homem que estava indo para o corredor verde, mas apertei a de Coffey. Meu Deus, falou Dean. Meu santo Deus! Seu sapato é uma coisa, disse Harry. Qual é a outra? Pouco antes de o grupo de busca encontrar Coffey e as meninas, os homens saíram da mata perto da margem sul do rio Trappingas. Encontraram uma área ampla de capim e de moitas baixas pisoteadas, um bocado de sangue e o resto da camisolinha de Cora Detheric. Os cães ficaram confusos durante algum tempo. A maioria queria ir para o sudeste, descendo pela margem no sentido da correnteza. Porém, dois deles, os caça-gambás, queriam subir o rio. Bobo Marchand estava controlando os cães e, quando deu a camisolinha para os caça-gambás cheirarem, eles se viraram junto com os outros. Os caça-gambás ficaram confusos, não foi? Perguntou Brutal. Um sorrisinho estranho, como se estivesse meio nauseado, dançava-lhe nos cantos da boca. Eles não são feitos para serem rastreadores, no sentido estrito, e ficaram confusos quanto ao que deviam fazer. Foi. Eu não entendi, disse Dean. Os caça-gambás se esqueceram do que Bobo havia lhes passado pelas narinas para fazê-los começar a busca, falou Brutal. Quando saíram da mata para a margem do rio, estavam atrás da trilha do assassino, não das meninas. Isso não constituía um problema enquanto o assassino e as meninas estivessem juntos, porém, a luz começou a raiar nos olhos de Dean. Harry já tinha entendido. Quando você para para pensar nisso, disse eu, você se pergunta como alguém, mesmo um júri desejoso de impingir o crime a um sujeito negro vagueando por aí, poderia acreditar por um minuto sequer que John Coffey era o homem. Até mesmo a ideia de manter o cachorro quieto com comida até que ele pudesse quebrar o pescoço estaria além da capacidade de Coffey. O que eu penso é que ele nunca chegou mais perto da fazenda dos Detheric do que a margem sul do Trapping Guns. A uns dez quilômetros ou mais de distância. Ele estava apenas caminhando sem rumo, talvez pretendendo descer até a linha férrea e pegar um trem de carga para algum outro lugar, pois quando eles saem da ponte sobre pilastras, vão tão devagar que é fácil saltar num vagão quando ouviu uma agitação para os lados do norte. O assassino? indagou Brutal. O assassino. Ele podia já tê-las estuprado ou talvez tenha sido o estupro o que Coffey ouviu. De qualquer modo, aquele pedaço de capim coberto de sangue foi onde o assassino terminou seu trabalho. Esmagou as cabeças delas uma contra a outra, deixou as caídas no chão e... então saiu dali em disparada. Em disparada para o noroeste, disse Brutal. A direção na qual os caça gambás queriam ir. Certo. John Coffey chega através de um grupo de árvores baixas que crescem um pouco para o sudeste do local onde as meninas foram abandonadas. Provavelmente curioso. E encontra os corpos. Uma delas ainda poderia estar viva. Suponho que seja possível que ambas ainda estivessem vivas, embora não por muito mais tempo. John Coffey não teria sabido se elas estavam mortas ou não. Isso é certo. Tudo que sabe é que tem nas mãos um poder de cura e tentou usá-la em Cora e Kate Detherick. Quando não funcionou, ele perdeu o controle, chorando e ficando histérico. Que foi como eles o encontraram. Por que ele não ficou ali onde as encontrou? Indagou Brutal. Por que levá-las para o sul ao longo da margem do rio? Alguma ideia? Aposto que inicialmente ele ficou onde estava, disse eu. No julgamento, eles estavam sempre se referindo a uma grande área pisoteada com todo o capim amassado. E John Coffey é um homem grande. John Coffey é uma porra de um gigante, disse Harry, baixando bem a voz de modo que minha mulher não o escutasse falando palavrão caso ela estivesse ouvindo. talvez ele tenha entrado em pânico quando viu que o que fez não estava funcionando. Ou talvez ele tenha achado que o assassino ainda estava ali na mata, rio acima, observando-o. Coffey é grande, mas não é muito valente, vocês sabem. Harry, lembra-se de quando ele perguntou se nós deixávamos uma luz acesa no bloco depois da hora de dormir? É, eu lembro. Lembro-me de ter pensado como era engraçado. Ele com aquele tamanhão todo. Harry parecia abalado e pensativo. Bem, se ele não matou as meninas, quem matou? Perguntou Dean. Abanei a cabeça. Alguma outra pessoa. Meu melhor palpite seria alguma outra pessoa branca. O promotor fez uma grande onda em torno de como teria sido preciso um homem forte para matar um cão tão grande como os que tinham os Detherick. Porém, isso é besteira, roncou Brutus. Uma garota de doze anos poderia partir o pescoço de um cão grande se pegasse o animal de surpresa e soubesse onde agarrar. Se não foi Coffin quem fez, poderia ser praticamente qualquer pessoa, isto é, qualquer homem. Provavelmente nós nunca iremos saber. Eu disse, a menos que ele o faça de novo. Nem assim iríamos saber se ele o fizesse lá no Texas ou lá na Califórnia, disse Harry. Brutal recostou-se na cadeira e esfregou os olhos com os punhos fechados como uma criança cansada, depois os deixou cair de volta no colo. Ah, isso é um pesadelo, falou. Temos um homem que pode ser inocente, que provavelmente é inocente, e é tão certo que ele vai caminhar pelo corredor verde como o sol nascer todos os dias. o que é que devemos fazer? Se começarmos com essa porra dos dedos que curam, todo mundo vai rir de nós até cair, e ele vai acabar no fritador do mesmo jeito. Vamos deixar para nos preocuparmos com isso depois, disse eu, porque não tinha a mais vaga ideia de como responder. A questão agora é o que fazemos ou não fazemos em relação a Melly. Eu diria que devemos parar e pensar durante uns dias, mas acho que cada dia que esperarmos aumenta a probabilidade de que ele não seja capaz de ajudá-la. Lembram-se de quando ele estendeu as mãos para receber o rato? Perguntou Brutal. Dá ele para mim enquanto ainda dá tempo, foi o que ele disse. Enquanto ainda dá tempo. Eu me lembro. Brutal ficou pensando e depois balançou a cabeça num sinal positivo. Eu topo. Também me sinto mal em relação a Del, mas sobretudo acho que quero ver o que vai acontecer quando ele tocar nela. Provavelmente nada, mas talvez... Duvido muito de que nós sequer consigamos tirar aquele bobalhão grande de dentro do bloco, disse Harry, depois deu um suspiro e também concordou com a cabeça. Ah, mas quem se importa? Conte comigo. Comigo também, falou o Dean. Quem vai ficar no bloco, Paul? Vamos tirar a sorte? Não, senhor, disse eu. Nada de tirar a sorte. Você fica. É assim, é? Ah, de jeito nenhum, reagiu Dean magoado e com raiva. Arrancou os óculos e começou a limpá-los furiosamente na camisa. Que tipo de sacanagem é essa? O tipo que você recebeu quando é jovem o bastante para ter filhos ainda na escola, disse Brutal. Harry e eu somos solteiros. Paul é casado, mas pelo menos os filhos dele estão crescidos e vivendo por conta própria. Isso que nós estamos planejando é uma coisa muito louca. Acho que é quase certo que vamos ser apanhados, olhou fixo para mim com um ar sério. Uma coisa que você não disse, Paul, é que se nós conseguirmos tirá-lo de dentro do Chilindró e aí os dedos curadores de Koffer não funcionarem, Hal Moores é capaz de ele mesmo nos denunciar. Ele me deixou a oportunidade de responder a isso, talvez de refutá-lo, mas eu não podia e por isso fiquei de boca calada. Brutal voltou-se para Dean e continuou. Não me interprete mal. É provável que você também perca o emprego, mas pelo menos teria uma possibilidade de não ir para a prisão se as coisas ficarem realmente pretas. Percy vai pensar que é uma brincadeira. Se você estiver na mesa de guarda, poderá dizer que pensou a mesma coisa e que nós nunca lhe dissemos que não era. Mesmo assim, eu não gosto disso, falou Dean, mas ficou claro que ele ia topar, gostando ou não. Pensar nas crianças o convenceu. E é para hoje à noite? Vocês têm certeza? Se nós vamos fazer isso, é melhor que seja hoje à noite, disse Harry. Se eu parar para pensar a respeito, provavelmente eu vou perder a coragem. Deixem que eu passe pela enfermaria, disse Dean. Pelo menos isso eu posso fazer, não posso? Deixe que você possa fazer o que é preciso fazer sem ser apanhado, falou Brutal. Dean ficou com um ar ofendido e eu dei-lhe um tapinha no ombro. O mais depressa possível, depois de você bater o ponto. Está bem? Ah, fique tranquilo. Minha mulher enfiou a cabeça pela porta como se nós lhe tivéssemos dado uma dica. Quem quer mais chá gelado? Perguntou num tão animado. Você, Brutus? Não, obrigada, disse Brutal. Eu gostaria de uma boa dose de uísque, mas nessas circunstâncias talvez não seja uma boa ideia. Janice olhou para mim, a boca sorrindo, os olhos preocupados. No que é que você está metendo esses rapazes, Paul? Mas antes que eu pudesse sequer pensar em bolar uma resposta, ela ergueu a mão e disse, Ah, ah, esqueça. Eu não quero saber. Três. Mais tarde, muito depois de todos terem ido embora e enquanto me vestia para ir trabalhar, ela me pegou pelo braço, fez-me dar meia volta e olhou bem nos meus olhos com uma intensidade feroz. Melinda? Indagou. Confirmei com a cabeça. Você é capaz de fazer alguma coisa por ela, Paul? Realmente fazer algo por ela? Ou isso não passa de um anseio otimista gerado pelo que você viu ontem à noite? Pensei nos olhos de Koffey, nas mãos de Koffey e na forma hipnotizada como fui até ele quando ele assim o quis. Pensei nele estendendo as mãos para receber o corpo partido e moribundo do Sr. Guizos. Enquanto ainda dá tempo, dissera ele. E as coisas pretas rodopiando no ar que ficavam brancas e desapareciam. Acho que nós talvez sejamos a única chance que resta para ela, disse por fim. Então vá em frente, disse ela, abotoando meu casaco novo de outono. Estava no armário desde o meu aniversário, no início de setembro, mas era apenas a terceira ou quarta vez que o usava. Vá em frente. E praticamente me empurrou porta afora. 4. Naquela noite, a mais estranha de toda a minha vida por vários motivos, bati o ponto às 18h20. Achei que ainda sentia pairando no ar o odor fraco de carne queimada. Tinha que ser uma ilusão. As portas que davam para fora, tanto do bloco como do depósito, tinham ficado abertas durante a maior parte do dia, e o pessoal dos dois turnos anteriores tinha passado horas lavando e escovando tudo lá dentro. Isso, porém, não mudava o que meu nariz me dizia. E acho que não conseguiria jantar nada, mesmo que já não estivesse apavorado, quase a ponto de morrer por causa da noite que me aguardava. Brutal chegou ao bloco às 18h45, Dean às 18h50. Pedi a Dean que fosse até a enfermaria e visse se eles tinham uma almofada com aquecimento para minhas costas, que eu parecia ter distendido no início da madrugada, ajudando a carregar o corpo de Delacroix pelo túnel. Dean disse que o faria com prazer. Creio que ele queria me dar uma piscadela de olho, mas se conteve. Harry bateu o ponto, faltando três minutos para sete. E a caminhonete? Perguntei. Onde combinamos? Até aí tudo bem. Seguiu-se um período de tempo em que ficamos junto da mesa de guarda, tomando café e expressamente nos abstendo de mencionar o que estávamos pensando e pelo que estávamos torcendo. Que Percy estivesse atrasado, que talvez nem fosse aparecer. Considerando-se as apreciações hostis que recebera pela forma como conduzira a eletrocução, isso parecia pelo menos possível. Entretanto, aparentemente, Percy adotava o velho axioma sobre como você deve imediatamente tornar a montar no cavalo que o jogou no chão. Porque ali veio ele entrando pela porta sete e seis, resplandecente em seu uniforme azul com a pistola num lado da cintura e no outro o cacetete de peroba na sua ridícula capa feita sob encomenda. Bateu o ponto e depois deu uma olhada receosa para nós, exceto para Dean que ainda não tinha voltado da enfermaria. Meu motor de arranque pifou, disse ele. Eu tive que usar a manivela. Oh, disse Harry, tadinho dele. Devia ter ficado em casa e consertado a maldita da coisa, observou Brutal num tom neutro. Não íamos querer de jeito nenhum que você distendesse seu braço, não é mesmo, rapazes? Vocês bem que gostariam disso, não é? Falou Percy com um ar de menosprezo, mas achei que ele tinha ficado aliviado pela relativa brandura da reação de Brutal. Isso era bom. Durante as próximas horas, teríamos que seguir uma certa linha em relação a ele, nem muito hostil, nem muito amistosa. Depois da noite passada, ele veria com desconfiança qualquer coisa que sequer se aproximasse de calor humano. Nós todos sabíamos que não iríamos pegá-lo com a guarda baixa, mas achei que poderíamos pegá-lo sem que a guarda estivesse a mais alta possível se jogássemos bem nossas cartas. Era importante que agíssemos rápido, mas também era importante, pelo menos para mim, que ninguém saísse ferido, nem mesmo Percy Wetmore. Dean voltou e me deu um pequeno aceno de cabeça. — Percy, falei, eu quero que você vá até o depósito e passe um pano úmido no chão todo, nos degraus que vão para o túnel também. Depois pode escrever seu relatório sobre a noite de ontem. — Isso vai ser criativo, observou Brutal, enfiando os polegares no cinturão e olhando para o teto. — Vocês são mais engraçados do que uma trepada dentro da igreja, disse Percy sem mais reclamações. Nem ressaltou o óbvio, que o chão lá dentro já tinha sido lavado pelo menos duas vezes nesse dia. Meu palpite é que ele ficou contente por ter uma oportunidade de ficar longe de nós. Examinei o relatório do turno anterior, não vi nada que me dissesse respeito e então fui andando até a cela de Wharton. Ele estava sentado no catre com os joelhos encostados no peito e os braços em volta das canelas, olhando-me com um sorriso reluzente e hostil. — Ora, se não é o grande chefe em pessoa, disse ele, em tamanho natural e duas vezes mais feio. O senhor parece mais feliz do que um porco enfiado até os joelhos na merda, chefe Edcombe. A patroa lhe deu uma puxada no pinto antes de sair de casa, foi? — Como é que vai, Kid? Perguntei num tom natural e com isso ele se animou de verdade. Soltou as pernas e se espreguiçou. Seu sorriso se ampliou e perdeu um pouco da hostilidade. — Ah, que coisa! Falou. — Uma vez na vida acertou o meu nome. — O que há com o senhor, chefe Edcombe? — Está doente ou o quê, hein? — Não, não estou doente. Estava doente, mas John Coffey deu um jeito nisso. As mãos dele tinham desaprendido a atar o cadastro de um sapato, se é que algum dia o souberam, mas conheciam outras artes. Conheciam mesmo. — Meu amigo, disse-lhe, pra mim dá na mesma se você quer ser um Billy the Kid em vez de um Wild Bill. — Ele se... ele sou todo, como um daqueles peixes abomináveis que vivem nos rios da América do Sul e que podem quase matá-lo com uma picada dos espinhos que tem nas costas e dos lados. Durante o tempo que passei no corredor verde, lidei com uma porção de homens perigosos, mas poucos, se é que houve algum, tão repulsivos como William Wharton, que se considerava um grande fora da lei, mas cujo comportamento na cadeia raramente se elevava acima de mijar e cuspir por entre as grades da sua cela. Até então, não lhe havíamos dispensado o respeito maravilhado a que ele julgava ter direito, mas nessa noite, em particular, eu o queria tratável. Se para isso era preciso puxar-lhe o saco, teria prazer em fazê-lo. — Eu tenho muita coisa em comum com o Kid e é melhor não duvidar disso, retrucou Wharton. — Não vim pra cá por roubar balas numa confeitaria barata, disse ele, com o mesmo orgulho de um homem que foi convocado para a brigada de heróis da legião estrangeira em vez de alguém cujo rabo foi jogado numa cela a setenta longos passos da cadeira elétrica. — Ah, cadê meu jantar? — Vamos, Kid. O relatório diz que você jantou às dezessete e cinquenta. Bolo de carne com molho, purê de batatas, ervilhas. — Você não me tapeia com tanta facilidade assim. Ele deu uma risada solta e tornou-se sentado no catre. — Ligue o rádio, então. Ele pronunciava rádio do mesmo jeito que as pessoas faziam antigamente, quando estavam brincando, de modo a acentuar a vogal final. — Radiou. É engraçado como uma pessoa é capaz de se lembrar de tanta coisa quando seus nervos estão tão alertas que quase chegam a tinir. — É, talvez mais tarde, garotão, disse eu. Afastei-me da cela e olhei pelo corredor. Brutal tinha ido devagar até a outra ponta, onde verificou se a porta da solitária estava fechada só com uma e não com as duas fechaduras. Eu sabia que estava, porque já tinha verificado eu mesmo. Mais tarde, íamos precisar abrir aquela porta o mais rápido possível. não gastaríamos tempo tirando as tralhas que se tinham acumulado ali ao longo dos anos. Tínhamos tirado tudo, arrumado e guardado em outros lugares pouco depois de Wharton ter se juntado a nosso alegre grupo. Achamos que o aposento com as paredes acolchoadas provavelmente ia ser muito usado, pelo menos até que Billy the Kid desse sua caminhada pelo corredor. John Coffey, que normalmente a essa hora estaria deitado, com as pernas compridas e grossas, dependuradas e de cara para a parede, estava sentado no pé do catre com as mãos juntas, observando Brutal com uma atenção, uma presença que não era típica dele. Tampouco estava vertendo água pelos olhos. Brutal testou a porta da solitária e depois veio voltando pelo corredor. Ao passar pela cela de Coffey, deu uma olhada para ele e Coffey disse uma coisa curiosa. — Claro. Gostaria de um passeio. Como se estivesse respondendo a alguma coisa que Brutal tivesse dito. Os olhos de Brutal se encontraram com os meus. Quase pude ouvi-lo dizer ele sabe. De algum modo ele sabe. Encolhi os ombros e espalmei as mãos, como dizendo é claro que ele sabe. 5. O velho Tutituti deu sua última volta da noite pelo bloco E com seu carrinho por volta das 20h45. Compramos porcarias suficientes para fazê-lo sorrir de avareza. — Digam, rapaz, vocês viram aquele rato, é? Indagou. Abanamos a cabeça. — Talvez um menino bonito tenha visto, disse Tutit e fez um gesto de cabeça na direção do depósito onde Percy estava lavando o chão, escrevendo seu relatório coçando o rabo. — Que diferença faz para você? De um jeito ou de outro não é da sua conta, disse Brutal. — Vá rodando, Tutit. Você está empestando o ambiente. Tutit deu seu sorriso peculiarmente desagradável, sem dentes e encovado e ostensivamente cheirou o ar. — Ah, não sou eu quem está fedendo, falou. — É o Del, dizendo até logo. — Com seu sorriso cacarejado, empurrou a carrocinha pela porta e saiu para o pátio de exercícios. E continuou a empurrá-la por mais dez anos, muito depois de eu ter saído, muito depois de Cold Mountain ter acabado, vendendo sonhos e refrigerantes para os guardas e presos que podiam pagar. Às vezes, mesmo agora, ouço-o nos meus sonhos, berrando que estava sendo fritado, estava sendo fritado, e estava igual a um peru assado. O tempo custou a passar depois que Tut foi embora. O relógio parecia estar se arrastando. Ficamos com o rádio ligado durante uma hora e meia, Wharton relinchando suas gargalhadas com Fred Allen e o Allen's Allen, embora duvide muitíssimo de que ele entendesse várias das piadas. John Coffey ficou sentado na ponta do catre, as mãos juntas, os olhos raramente se afastando de quem quer que estivesse na mesa de guarda. Já vi homens esperando desse jeito em estações da Greyhound pela chamada para seus ônibus. Por volta de 22h45, Percy voltou do depósito e me entregou um relatório que tinha sido laboriosamente escrito a lápis. Havia migalhas de borracha sobre a folha de papel em borrões sujos. Ele me viu passar o polegar por cima de um deles e disse apressadamente, esse é só um primeiro rascunho mais ou menos. Eu vou passar a limpo depois. O que você acha? O que eu achei foi que era a mais indigna maldita tentativa de encobrimento que tinha lido desde que nasceu. O que disse a ele foi que estava muito bem e ele foi embora, satisfeito. Dean e Harry jogavam dominó falando alto demais, discutindo demais por causa da contagem e olhando para os ponteiros lerdos do relógio a mais ou menos cada cinco segundos. Em pelo menos uma das partidas nessa noite, eles pareceram repetir as jogadas algumas vezes. Havia tanta tensão no ar que eu senti quase como se pudesse cortá-la feito argila e as únicas pessoas que pareciam não senti-la eram Percy e Wild Bill. Quando deu dez para meia-noite, já não aguentava mais e fiz um pequeno sinal com a cabeça para Dean. Ele foi ao meu escritório com uma garrafa de RC cola que comprara da carrocinha de Tucci e voltou um ou dois minutos depois. O refrigerante agora estava numa caneca de lata que um preso não podia partir e depois usar como arma de corte. Peguei-a e olhei em volta. Harry, Dean e Brutal estavam todos me observando. O mesmo, aliás, fazia John Coffey. mas Percy não. Percy tinha voltado para o depósito onde provavelmente se sentia mais à vontade, nessa noite especialmente. Dei uma cheirada rápida na caneca e não senti nenhum cheiro além do de refrigerante que naquela época tinha um aroma de canela esquisito mas agradável. Levei-a até a cela de Wharton. Ele estava deitado no catre. Não estava se masturbando, pelo menos ainda não, mas tinha uma ereção e tanto por dentro da cueca e de vez em quando dava-lhe um bom puxão como um contrabaixista drogado martelando uma corda grossa demais. Kid, disse eu. Ah, não me aborreça, retrucou. Está bem, aqueci. Eu trouxe-lhe um refrigerante por ter se portado como um ser humano a noite toda, o que para você é um recorde, mas eu mesmo vou tomar. fiz o movimento como se fosse realmente beber, erguendo a caneca de lata cheia de marcas dos lados de tantas batidas furiosas em muitas grades de celas até meus lábios. Wharton saltou do catre como um raio, o que não me surpreendeu. Não era um blefe muito arriscado. A maioria dos detentos profundos, era assim que chamávamos os condenados à prisão perpétua, os estupradores e os homens destinados à velha fagulha faz qualquer negócio por doces e ele não era exceção. Me dá isso, seu idiota, disse Wharton. Falou como se fosse um capataz e eu apenas um pobre peão. Dá pro kid. Segurei-a junto das grades, mas do lado de fora, deixando que ele é que tivesse que estender o braço através delas. Fazer ao contrário era uma receita de desastre e como qualquer guarda penitenciário pode lhe dizer. Isso era o tipo de coisa em que a gente pensava sem nem saber que estava pensando. O modo como sabíamos que não podíamos deixar os presos nos chamar pelos pré-nomes, o modo como sabíamos que o som de chaves tinindo de pressa significava encrenca no bloco, porque era o barulho de um guarda correndo e os guardas de uma prisão nunca correm a não ser que haja problemas no vale. Coisas que Percy Wetmore nunca iria captar. Nessa noite, porém, Wharton não estava com nenhum interesse em agarrar ou estrangular. Pegou rápido a caneca de lata, bebeu o refrigerante em três goladas compridas, depois soltou um arroto sonoro. Ah, excelente! exclamou. Estendi a mão. A caneca! Ele a reteve por um instante, provocando-me com os olhos. E se eu ficar com ela? Dei de ombros. Entraremos aí e a tomaremos de volta. Você vai lá para o quartinho e terá bebido sua última RC-cola. Isto é, a menos que a sirvam lá no inferno. Seu sorriso sumiu. Eu não gosto de piada sobre o inferno, seu guardinha. Empurrou a caneca para fora das grades. Aê! tome. Peguei-a. De trás de mim, Percy disse. Em nome de Deus, por que você quis dar um refrigerante a um boçal como ele? Porque estava carregado com o suficiente soporífero da enfermaria para deixá-lo deitado de costas por quarenta e oito horas. E ele nem sentiu o gosto, pensei eu. Empurro, falou Brutal. O dom da caridade não se manifesta aos pouquinhos. E sim, se espalha como a chuva suave vinda do céu. Hã? Fiz Percy franzindo a testa. Quer dizer que ele tem o coração mole. Sempre teve, sempre vai ter. Quer jogar uma partida, Percy? Percy rosnou. Com exceção de burro em pé e batalha, esse é o jogo mais idiota que já se inventou. Foi por isso que pensei que você talvez quisesse jogar umas partidas, disse Brutal sorrindo docemente. É, todos são muito engraçadinhos, falou Percy e entrou amuado no meu escritório. Não gostei nada daquele rato miserável estacionando o rabo por trás da minha escrivaninha, mas fiquei de boca calada. O relógio foi se arrastando. Meia-noite e vinte, meia-noite e meia. À meia-noite e quarenta, John Coffey levantou-se do catre e ficou de pé junto da porta da cela, segurando as grades de leve. Brutal e eu fomos até a sala de Wharton e olhamos para dentro. Ele estava deitado no catre, sorrindo para o teto. Os olhos estavam abertos, mas pareciam duas bolas grandes de vidro. Uma das mãos estava sobre o peito e a outra estava dependurada, frouxa, do lado do catre, os nós dos dedos raspando no chão. — Puxa, disse Brutal, de Billy the Kid para Willie o chorão em menos de uma hora. Eu gostaria de saber quantas pílulas de morfina Dean colocou naquele refrigerante. — O suficiente, retruquei. Minha voz estava ligeiramente trêmula. Não sei se Brutal percebeu, mas eu sim. — Venha, vamos em frente. — Você não quer esperar até o Belezaí desmaiar? — Ele já está desmaiado, bruto. Só está adopado demais para fechar os olhos. — Você é quem manda. Olhou em volta à procura de Harry, mas ele já estava ali. Dean estava sentado em perdigado à mesa de guarda, misturando as pedras de dominó tão depressa que parecia que iam pegar fogo a cada embaralhada, lançando uma olhadela para a esquerda, para meu escritório, de olho em Percy. — Já está na hora? — Perguntou Harry. Seu rosto comprido e equino estava muito pálido sobre a camisa azul do uniforme, mas tinha uma expressão decidida. — Está. — Falei. — Se nós vamos adiante com isso, está na hora. Harry fez o sinal da cruz e beijou o polegar. Então foi até a solitária, destravou e abriu a porta, voltando com a camisa de força. Entregou-a à Brutal. — Nós três fomos andando pelo corredor verde. Coffey ficou de pé junto da porta da cela, olhando nos caminhares sem dizer uma palavra. Quando chegamos à mesa de guarda, Brutal pôs a camisa de força atrás das costas, que eram suficientemente largas para ocultá-la com facilidade. — Boa sorte, disse Dean. Estava tão pálido quanto Harry e com a fisionomia igualmente decidida. — Percy estava bem atrás da minha escrivaninha, sentado em minha cadeira e com a testa franzida lendo o livro que vinha carregando nas últimas noites. Nem Argosy, nem Stegg, mas sim como cuidar dos doentes mentais em asilos. Você poderia até pensar, pelo olhar culpado e receoso que nos lançou quando entramos, que era os últimos dias de Sodoma e Gomorra. — O quê? Perguntou, fechando o livro depressa. — O que vocês querem? — Conversar com você, Percy, respondi. — Só isso. Mas ele leu nos nossos rostos muito mais do que uma vontade de conversar e levantou-se de um salto, apressando-se, não chegando propriamente a correr, mas quase, na direção da porta aberta que dava para o depósito. Ele achou que tínhamos vindo para lhe fazer no mínimo uma provocação ou, mais provavelmente, dar-lhe uma boa sova. Harry cortou seu caminho por trás e bloqueou o portal, os braços cruzados sobre o peito. — Ei! Percy voltou-se para mim alarmado, mas tentando não demonstrá-lo. — O que é isso? — Não pergunte, Percy, disse eu. Pensei que eu estaria bem, ao menos de volta ao normal, depois que efetivamente dessemos início a esse negócio maluco, mas não estava funcionando desse jeito. Não podia acreditar no que estava fazendo. era como se fosse um sonho ruim. Continuava esperando que minha mulher me acordasse e me dissesse que eu estava gemendo enquanto dormia. — Será mais fácil se você simplesmente não resistir. — O que é que Howell tem atrás das costas? Perguntou Percy com a voz trêmula, virando-se para ver melhor Brutal. — Nada, falou Brutal. — Bem, isso, suponho. exibiu a camisa de força e sacudiu-a ao lado do quadril como um toureiro sacudindo a capa para fazer o touro atacar. Percy arregalou os olhos e projetou-se para a frente. Pretendia fugir, mas Harry agarrou-lhe os braços e tudo o que ele conseguiu foi dar um salto para adiante. — Solte-me! berrou Percy tentando desvencilhar-se das mãos de Harry. Não ia conseguir. Harry pesava quase 50 quilos mais do que ele e tinha os músculos de um homem que passava a maior parte do seu tempo livre arando e cortando lenha. Mas Percy fez um esforço suficientemente vigoroso para arrastar Harry até o meio da sala e fazer enrugar o carpete com aquela cor verde desagradável que eu estava sempre pretendendo substituir. Por um instante pensei que ele ia até livrar um braço. O pânico pode ser um motivador danado. — Sossegue, Percy, falei. — Será mais fácil se você... Não venha me dizer para sossegar seu ignorante, berrou Percy, dando trancos nos ombros e tentando livrar os braços. — Trate de se afastar de mim. Todos vocês. Eu conheço gente. Gente graúda. Se vocês não pararem com isso, vão ter que ir até lá na Carolina do Sul só para conseguir uma refeição na fila da sopa dos pobres. Deu outro impulso para a frente e esbarrou com a parte superior das coxas na minha escrivaninha. O livro que ele estava lendo, como o Cuidar dos Doentes Mentais em Asilos, saltou e o livreto menor, do tamanho de um panfleto que estava escondido dentro dele, pulou para fora. Não era de espantar que Percy tivesse ficado com uma expressão de culpa quando entramos. Não era os últimos dias de Sodoma e Gomorra. Porém, era um que nós, às vezes, dávamos aos detentos que estavam se sentindo com muito tesão e que tinham se portado bem o bastante para merecerem um prêmio. Acho que já o mencionei. O livrinho de história em quadrinhos em que Olivia Palito transa com todo mundo, só escapando o bebê da história. Achei triste o fato de Percy estar em meu escritório, se entretendo com pornografia tão pobre. Harry, ou o que eu podia ver dele por cima dos ombros retorcidos de Percy, fez uma expressão um tanto enojada, mas brutal, caiu na gargalhada e isso fez Percy perder o ânimo de lutar, pelo menos por enquanto. Oh, Percyzinho, disse ele, ou queria dizer a sua mamãe, aliás, ou queria dizer o governador. Percy estava com o rosto inteiramente vermelho. Trate de calar a boca e deixe minha mãe fora disso. Brutal, atirou minha camisa de força e chegou com o rosto bem perto do de Percy. Sem dúvida, é só você esticar os braços para a frente, como um menino obediente. Os lábios de Percy estavam tremendo e seus olhos estavam brilhando demais. Percebi que ele estava à beira das lágrimas. Não vou, retrucou com uma voz trêmula e infantil. E vocês não podem me obrigar. Então ele levou a voz e começou a berrar por socorro. Harry fez uma careta e eu também. Se em algum momento estivemos perto de abandonar a coisa toda, foi naquele momento. Poderíamos ter parado se não fosse por brutal, que não hesitou um segundo. Postou-se atrás de Percy, ficando ombro a ombro com Harry, que ainda estava com as mãos de Percy presas às costas. Brutal estendeu as mãos e agarrou as orelhas de Percy. Pare com essa gritaria, disse Brutal. A menos que queira ter o par de olhos roxos mais sensacional do mundo. Percy parou de gritar socorro e apenas ficou ali parado, tremendo e olhando para baixo para a capa do livrinho tosco de histórias em quadrinhos que mostrava Popeye e Olivia Palito transando numa maneira criativa que eu nunca tinha experimentado. Oh, Popeye, dizia o balão por cima da cabeça dela. Oda, 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 dizia o que estava sobre a cabeça de Popeye. Ele continuava fumando seu cachimbo. Estenda os braços para a frente, ordenou Brutal. E chega de tolice por causa disso. Já. Eu não vou, disse Percy. Eu não vou. E você não pode me obrigar. Você está inteiramente enganado a esse respeito, sabe? Falou Brutal e então apertou as mãos nas orelhas de Percy e torceu-as como se torce o botão de controle de um forno. Um forno que não estivesse cozinhando de forma adequada. Percy soltou um grito infeliz de dor e surpresa que eu gostaria muito de não ter ouvido. Não foi apenas de dor e de surpresa, entende? Foi de compreensão. Pela primeira vez na vida, Percy estava se dando conta de que coisas horríveis não aconteciam só com outras pessoas. As que não tinham a felicidade de serem aparentadas com o governador. Queria mandar Brutal parar, mas é claro, não podia. As coisas já tinham ido muito longe. Tudo o que podia fazer era lembrar a mim mesmo que Percy tinha submetido Delacroix a agonias que só Deus sabia simplesmente por que Delacroix tinha rido dele. A recordação não adiantou muito para suavizar o modo como eu me sentia. Talvez tivesse adiantado se eu fosse semelhante a Percy. Estique esses braços para lá, Benzinho, disse Brutal, ou vai levar outro apertão. Harry já tinha soltado o jovem Sr. Wetmore. Solução como um garotinho as lágrimas que estavam enchendo seus olhos agora escorrendo-lhes pela face, Percy esticou as mãos de repente, bem para a frente, como um sonâmbulo num filme cômico. Eu enfiei as mangas da camisa de força por seus braços numa fração de segundo. Mal as tinha posto por cima dos ombros e Brutal soltou as orelhas de Percy e agarrou as correias que ficavam pendentes dos pulsos. Puxou as mãos de Percy em volta dos lados do corpo de modo que seus braços ficaram cruzados, apertados na frente do peito. Nesse meio tempo, Harry abotoou as costas e prendeu as correias transversais. Depois do momento em que Percy se rendeu e esticou os braços, a coisa toda levou menos de dez segundos. Certo, meu bem, disse Brutal. Em frente, marche! Mas ele não se moveu. Olhou para Brutal, depois voltou seus olhos lacrimejantes e aterrorizados para mim. Nada sobre suas ligações ou como nós íamos ter que ir até a Carolina do Sul só para conseguir uma refeição grátis. Estava muito além disso tudo. Por favor, sussurrou com a voz rouca e chorosa. Não me coloque lá dentro junto com ele, pô. Então compreendi por que ele tinha entrado em pânico, por que tinha lutado tanto conosco. Ele pensou que íamos colocá-lo na cela com Wild Bill Wharton, que seu castigo pela esponja seca ia ser uma estocada a seco por parte do nosso psicopata residente. Em vez de sentir pena de Percy quando me dei conta disso, tive asco e minha decisão se firmou ainda mais. Afinal de contas, ele estava esperando de nós o que ele teria feito se nossas posições fossem inversas. Wharton não, disse eu. A solitária, Percy. Você vai passar umas três ou quatro horas lá dentro, inteiramente sozinho no escuro, pensando sobre o que você fez com Del. Provavelmente é tarde demais para que você aprenda qualquer nova lição sobre como as pessoas devem se comportar. Bruto, pelo menos, pensa assim. Porém, eu sou um otimista. Agora ande. Ele andou resmungando baixinho que íamos nos arrepender, nos arrepender muito. Era só esperar e iam ver, mas de forma geral parecia aliviado e tranquilizado. Quando o escoltamos para o corredor, Dean fez uma expressão com os olhos arregalados de tanta surpresa e de tão pura inocência que eu poderia ter dado uma gargalhada se a situação não fosse tão grave. Já vi gente representar melhor em espetáculos de quermesses do interior. Ei, vocês não acham que a brincadeira já foi longe o bastante? Perguntou Dean. Vale a boca, se sabe o que é bom para você, rosnou brutal. Eram frases que nós tínhamos composto no almoço e foi exatamente assim que elas me soaram. Frases compostas previamente. Mas se Percy estivesse suficientemente apavorado e confuso, elas talvez ainda salvassem o emprego de Dean Stanton num aperto. Pessoalmente, eu não pensava assim, mas tudo é possível. Sempre que duvidei disso, naquela época ou desde então, bastou eu pensar em John Coffey e no rato de Delacroix. Levamos Percy correndo pelo corredor, ele tropeçando e sem fôlego, pedindo que fôssemos mais devagar, que ia cair de cara no chão se não diminuíssemos a velocidade. Wharton estava no catre, mas nós passamos rápido demais para que eu pudesse ver se ele estava acordado ou dormindo. John Coffey estava de pé junto da porta da cela, observando. Você é um homem mau e merece ir para aquele lugar escuro, disse ele, mas acho que Percy não o escutou. Entramos na solitária, as bochechas de Percy vermelhas e molhadas de lágrimas, os olhos girando nas órbitas, seus preciosos cachos caindo-lhe sobre a testa. Harry puxou a pistola de Percy com uma das mãos e seu tão prezado cacetete de peroba com a outra. Você os terá de volta, não se preocupe, disse Harry. Parecia ligeiramente embaraçado. Eu gostaria de poder dizer o mesmo sobre o seu emprego, respondeu Percy. Os empregos de vocês todos, vocês não podem fazer isso comigo? Não podem? obviamente ele estava disposto a continuar nessa mesma linha por algum tempo, mas nós não tínhamos tempo para ficar escutando seu sermão. No meu bolso havia um rolo de esparadrapo, o antepassado dos anos 1930, das fitas de atadura que as pessoas usam hoje em dia. Percy viu e começou a recuar. Brutal agarrou-o por trás e ficou abraçado com ele até que chapei o esparadrapo sobre sua boca, indo em volta da cabeça até a nuca só por garantia. Quando se tirasse o esparadrapo ele ia perder uns chumaços de cabelo e de quebra teria um par de lábios seriamente rachados. Mas eu não me importava mais com isso. Estava cheio de Percy Wetmore. Nós nos afastamos dele. Ele ficou parado no meio do aposento debaixo da lâmpada protegida por uma grade enfiado na camisa de força respirando com as narinas dilatadas e fazendo uns sons abafados por trás do esparadrapo. Levando tudo em conta ele parecia tão maluco quanto qualquer dos outros prisioneiros que já tínhamos jogado naquele aposento. Quanto mais quieto ficar mais depressa sairá daqui disse eu. Tente se lembrar disso, Percy. E caso se sinta solitário pense em Olivia Palito falou Harry. Oda, 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 Oda. Então saímos. Eu fechei a porta e Brutal trancou-a. Dean estava de pé no corredor um pouco mais adiante bem em frente à cela de Coffey. Ele já tinha introduzido a chave mestra na fechadura superior. Nós quatro nos entreolhamos sem que ninguém dissesse nada. Não havia necessidade. tínhamos posto a maquinaria em funcionamento. Agora tudo que nos restava fazer era torcer para que ela seguisse o rumo que tínhamos traçado em vez de saltar fora dos trilhos em algum ponto do percurso. Você ainda quer dar aquele passeio, John? Perguntou Brutal. Sim, senhor. Falou Coffey. Acho que sim. Bom, disse Dean. Girou a chave na primeira fechadura, retirou-a e introduziu-a na segunda. Precisamos acorrentá-lo, John? Perguntei. Coffey pareceu pensar sobre isso. Pode. Se o senhor quiser. Disse por fim. Não precisa. Fiz um sinal com a cabeça para Brutal que abriu a porta da cela. Depois se virou para Harry que estava mais ou menos apontando a 45 de Percy para Coffey quando ele saiu. Entregue essas coisas para Dean. Disse eu. Harry piscou como alguém que está despertando de um cochilo rápido. Viu a pistola e o cacetete de Percy ainda em suas mãos e passou-os para Dean. Nesse meio tempo Coffey estava meio encurvado no corredor com seu crânio liso quase tocando numa das lâmpadas do teto protegidas por um gradeado. Ali de pé com as mãos para frente e os ombros inclinados também para diante de cada lado do seu tórax que parecia um tonel ele me fez pensar novamente como tinha pensado na primeira vez em que o vi num enorme urso capturado. tranque os brinquedos de Percy na mesa de guarda até nós voltarmos disse eu. Se nós voltarmos acrescentou Harry assim farei disse Dean não tomando conhecimento de Harry. E se aparecer alguém provavelmente ninguém vai aparecer mas se alguém vier o que é que você diz? Que Coffey ficou agitado por volta da meia noite falou Dean. tinha uma expressão tão concentrada como um aluno de científico prestando um exame importante. Nós tivemos que meter uma camisa de força e colocá-lo na solitária. Se houver algum ruído quem quer que escute apenas pensará que é ele apontou para John Coffey com o queixo. E quanto a nós? Perguntou brutal. Paul está na administração examinando o arquivo de Dell e revendo as testemunhas disse Dean. Isso é especialmente importante dessa vez porque a execução foi aquela bagunça. Ele disse que provavelmente ficaria lá o resto do turno. Você, Harry e Percy estão na lavanderia lavando suas roupas. Bem, isso era o que as pessoas diziam. Em algumas noites havia um jogo de dados no quarto de suprimentos da lavanderia. Em outras era bacará, pôquer ou ronda. O que quer que fosse dizia-se dos guardas que estavam participando que estavam lavando suas roupas. Geralmente nessas reuniões havia bebida alcoólica feita em casa e ocasionalmente um baseado era passado em círculo. Tem sido assim desde que as prisões foram inventadas, eu imagino. Quando você passa sua vida tomando conta da escória, não pode evitar se sujar um pouco também. De qualquer maneira não era provável que alguém fosse verificar. A lavagem de roupas era encarada com grande descrição em Cold Mountain. Gente que nem pão quente, disse eu fazendo o cofre e dar meia volta e pondo-o em movimento. E se tudo desabarde, você não sabe de nada. Isso é fácil de dizer, mas naquele instante um braço magricela se projetou por entre as grades da cela de Wharton e agarrou a massa de um bíceps de cofre. Todos levamos um susto. Wharton devia estar morto para o mundo quase em coma e no entanto ali estava de pé oscilando para frente e para trás sobre os pés como um pugilista muito golpeado com um sorriso torto. A reação de Coffey foi notável. Ele não puxou o braço mas também se assustou como nós aspirando o ar por entre os dentes como alguém que encostou em alguma coisa fria e desagradável. Seus olhos se arregalaram e por um instante ele deu a impressão de nunca ter tido nada de abestalhado e muito menos de se ter portado como tal todos os dias da sua vida. Quando quis que eu fosse até sua cela para que pudesse me tocar ele parecera vivo por dentro. No dialeto de Coffey tocar era ajudar. Tinha a mesma aparência quando estendeu as mãos para receber o rato. Agora pela terceira vez seu rosto se iluminou como se de repente um foco de luz se tivesse acendido dentro do seu cérebro. Só que dessa vez era diferente. Era mais frio agora e pela primeira vez me perguntei o que poderia acontecer se John Coffey subitamente ficasse desatinado. Tínhamos nossas pistolas poderíamos atirar nele mas abatê-lo de fato poderia não ser fácil. Vi no rosto de brutal pensamentos parecidos mas Wharton simplesmente continuou com seu sorriso dopado de lábios frouxos. Onde é que você pensa que vai? Indagou. Isso mesmo saiu algo como onde é que você pensa que vai? Coffey ficou imóvel olhando primeiro para Wharton depois para a mão de Wharton depois para o rosto dele. Não consegui interpretar aquela expressão. Quero dizer eu podia vislumbrar inteligência nela mas não consegui interpretá-la. Quanto ao Wharton eu não estava preocupado em absoluto. Ele não ia se lembrar de nada disso depois pois estava como um bêbado caminhando num blackout. Você é um homem mal sussurrou Coffey e não pude identificar o que ouvi na sua voz se era sofrimento raiva ou medo talvez os três. Coffey tornou abaixar os olhos para a mão sobre seu braço de maneira como você olharia para um inseto que poderia lhe dar uma ferroada realmente desagradável. É isso mesmo seu negro falou Wharton com um sorriso torto e petulante. Tão mal quanto você quiser. De repente tive certeza de que alguma coisa terrível ia acontecer. Alguma coisa que mudaria o rumo planejado para esse início de madrugada de modo tão completo como um terremoto cataclísmico pode mudar o curso de um rio. Ia acontecer e nada que eu ou qualquer de nós fizesse iria impedi-lo. Então o brutal estendeu o braço arrancou a mão de Wharton do braço de John Coffey e aquela sensação parou. Era como se algum circuito potencialmente perigoso tivesse sido interrompido. Já contei que durante o tempo em que trabalhei no bloco E o telefone de linha direta com o governador nunca tocou. Isso era verdade mas imagino que se algum dia tivesse tocado teria sentido o mesmo alívio que me inundou quando o brutal retirou a mão de Wharton de cima do amenzarrão que se erguia ao meu lado. Os olhos de Coffey logo ficaram opacos e foi como se o holofote dentro da sua cabeça tivesse se apagado. Deite-se, Billy falou o brutal. Vá descansar. Essa era a minha fórmula habitual para sossegar os presos mas nas circunstâncias não me importei que brutal a empregasse. Ah, talvez eu vá mesmo aqueceu Wharton. Deu um passo para trás oscilou quase caiu e recuperou o equilíbrio no último segundo. Calma papai o quarto todo está girando feito está bêbado. Foi recuando para o Catre mantendo seu olhar enviesado em Coffey o tempo todo. Os malditos negros deviam ter sua própria cadeia elétrica comentou. Então a parte de trás dos joelhos bateram de encontro ao Catre e ele desabou de costas. antes que sua cabeça tocasse no travesseiro baixo da prisão já estava roncando com olheiras fundas e azuladas sob a cavidade dos olhos e a ponta da língua caída para fora da boca. Meu Deus como é que pode se levantar tão dopado como está? Sussurrou o Dino. É, não tem importância agora ele está apagado disse eu. Se começar a voltar a si dele outra pílula dissolvida num copo d'água mas só uma. Não queremos matá-lo. Fale por você mesmo roncou brutal e lançou um olhar de desprezo para Wharton. De qualquer modo não se pode matar macacos como ele com droga. Eles se alimentam dela. Ele é um homem mau falou Koffey mas dessa vez num tom mais baixo como se não tivesse muita certeza do que estava falando ou do que isso queria dizer. É isso mesmo falou brutal. Muito perverso mas isso agora não é problema porque não vamos mais dançar tango com ele. Recomeçamos a caminhar nós quatro rodeando Koffey como adoradores em volta de um ídolo que adquiriu uma espécie de semivida cambaleante. Diga-me uma coisa John você sabe aonde estamos levando você? Para ajudar respondeu acho que é para ajudar uma senhora olhou para brutal com uma esperança ansiosa brutal confirmou com a cabeça é isso mesmo mas como é que você sabe disso como é que você sabe John Koffey refletiu cuidadosamente sobre a pergunta depois balançou a cabeça e disse para brutal eu não sei para dizer a verdade chefe não sei muito de coisa nenhuma nunca soube e tivemos que nos contentar com isso 6 eu sabia que a portinha entre o escritório e os degraus que desciam para o depósito não tinha sido feita pensando em pessoas como Koffey mas não me dera conta de como era grande a disparidade até ele ficar diante dela olhando para ela com um ar pensativo Harry deu uma risada mas o próprio John pareceu não ver nenhuma graça num homem grande de pé diante de uma porta pequena é claro que não veria mesmo que fosse vários graus mais inteligente do que era ele tinha sido grande daquele jeito na maior parte da vida e aquela porta era apenas um pouco menor do que a maioria ele sentou-se arrastou-se por ela levantou-se de novo e desceu os degraus até onde brutal estava esperando por ele lá se deteve olhando para o outro lado do depósito vazio para a plataforma onde a velha fagulha aguardava tão silenciosa e tão assustadora como o trono no castelo de um rei morto o capacete estava dependurado com uma elegância descabida de uma das quinas do espaldar mas parecendo menos uma coroa de rei do que o gorro de um bobo da corte que ele usaria ou sacudiria no ar para fazer seu público ilustre rir mais das suas piadas a sombra da cadeira alongada e angulosa subia por uma parede como uma ameaça e de fato achei que ainda podia sentir no ar o cheiro de carne queimada era tênue mas achei que era mais do que apenas imaginação passou pela porta depois eu não gostei do jeito como John estava olhando para a velha fagulha petrificado e com os olhos arregalados menos ainda do que vi nos seus braços quando cheguei perto dele a pele arrepiada vamos garotão disse eu peguei seu pulso e tentei puxá-lo na direção da porta que levava para o túnel inicialmente ele não se moveu e era como se eu estivesse tentando arrancar um pedregulho encrustado no chão apenas com as mãos vamos John temos que ir a menos que você queira que a carruagem com os quatro cavalos se transforme de volta numa abóbora falou Harry dando sua risada nervosa novamente pegou o outro braço de John e puxou mas John continuava sem se mexer e então ele falou algo num tom baixo e sonhador não era para mim que estava falando nem para qualquer de nós mas mesmo assim nunca mais esqueci eles ainda estão ali pedaços deles ainda ali ouça os gritos deles as risadinhas nervosas de Harry pararam deixando-o com um sorriso que ficou pendurado nos seus lábios como uma janela torta pendurada para fora de uma casa vazia brutal lançou-me um olhar que era quase de terror e afastou-se de John Coffey pela segunda vez em menos de cinco minutos senti que todo o empreendimento estava à beira do fracasso dessa vez fui eu que agi quando surgisse pela terceira vez uma ameaça de desastre um pouco depois seria Harry nessa noite cada um de nós teve sua oportunidade pode acreditar insinuei-me entre John e a vista que ele tinha da cadeira ficando na ponta dos pés para ter certeza de bloquear sua linha de visão então estalei os dedos na frente de seus olhos duas vezes com força vamos falei Andy você disse que não precisava ser acorrentado agora prove que era verdade Andy garotão Andy John Coffey para lá aquela porta seus olhos se desanuviaram sim chefe e Deus seja louvado começou a andar olhe para a porta John Coffey só para a porta e para nada mais sim chefe John fixou os olhos obedientemente na porta brutal disse e apontei ele foi depressa à frente sacudindo seu molho de chaves encontrando a chave certa John manteve o olhar fixo na porta para o túnel e eu mantive meu olhar fixo em John mas pelo canto de um olho pude ver Harry lançando umas olhadas nervosas para a cadeira como se nunca a tivesse visto antes na vida ainda ainda há pedaços deles lá ouço os gritos deles se isso era verdade então Eduardo Delacroix tinha que estar gritando mais e mais alto do que todos e fiquei feliz por não poder ouvir o que John Coffey ouvia brutal abriu a porta descemos os degraus com Coffey na frente no pé da escada ele olhou com ar pesaruso pelo túnel adentro com seu teto baixo de tijolo quando chegasse a outra extremidade e estar com as costas tortas a menos que puxei para perto a maca sobre rodas o lençol sobre o qual tínhamos posto Del tinha sido retirado e provavelmente incinerado de modo que as almofadas de couro preto da maca estavam à vista soba falei para John ele olhou para mim com o ar intrigado e acenei com a cabeça para encorajá-lo vai ser mais cômodo para você e não será mais duro para nós estou bem chefe de comb sentou-se na maca depois se deitou de costas olhando para nós com os olhos castanhos preocupados seus pés calçados com os chinelos baratos da prisão estavam pendurados quase tocando no chão brutal se colocou no meio deles e empurrou John Coffey pelo corredor úmido como tinha empurrado tantos outros a única diferença era que o atual passageiro ainda estava respirando mais ou menos na metade do percurso estaríamos bem debaixo da rodovia e poderíamos escutar o ronco abafado de carros passando se houvesse algum tráfego aquela hora John começou a sorrir é falou isso é divertido ele não ia achar o mesmo da próxima vez que andasse na maca foi o pensamento que me cruzou a mente na realidade da próxima vez que andasse na maca não iria sentir nada ou sentiria ainda há pedaços deles lá disser a ele ele podia ouvi-los gritando caminhando atrás dos demais e sem ser visto por eles estremeci eu espero que tenha se lembrado de Aladim chefe Edcombe disse brutal quando chegamos no final do túnel não se preocupe retruquei Aladim Aladim não era diferente das outras chaves que eu levava comigo naquela noite e eu tinha um olho que devia pesar uns dois quilos porém era a chave mestra das chaves mestras a que abria tudo naquela época havia uma chave Aladim para cada um dos cinco blocos de celas cada uma propriedade do supervisor do bloco outros guardas podiam tomá-la emprestada mas só os chefes dos guardas não precisavam assinar o registro para retirá-la no final do túnel havia um portão com barras de aço ele sempre me recordava filmes que tinha visto de velhos castelos dos tempos antigos em que os cavaleiros eram audazes e a cavalaria estava no auge só que Cold Mountain ficava muito longe de Camelot para lá do portão um lance de degrau subia até uma porta metálica discreta dessas que abrem para cima com avisos pelo lado de fora que diziam proibida passagem propriedade estadual e cerca eletrificada destranquei o portão e Harry abriu-o por completo subimos John Coffey mais uma vez na frente os ombros encurvados e a cabeça abaixada no topo Harry passou por ele mas não sem alguma dificuldade embora ele fosse o menor de nós e destravou a porta metálica ela era pesada ele podia movê-la mas não era capaz de erguê-la deixe comigo chefe disse John passou de novo para frente empurrando Harry de encontro à parede com o quadril ao passar e ergueu a porta metálica com uma das mãos parecia que ela era feita de papelão e não de uma placa de aço o ar frio da noite levado pelo vento que descia das montanhas e que teríamos agora quase sempre até março ou abril soprou em nossos rostos com ele veio um rodamuinho de folhas secas e John Coffey pegou uma delas com a mão que estava livre nunca me esquecerei do modo como ele olhou para ela nem como ele a amassou sobre seu nariz largo e bonito para que o aroma se desprendesse vamos disse Brutal vamos embora vem em frente marcha saímos John abaixou a porta metálica e Brutal a trancou não se precisava da chave Aladim para esta porta mas ela era necessária para destravar o portão do cercado de postes e cerca de arame que circundava a própria porta fique com as mãos grudadas ao corpo ao passar grandalhão murmurou Harry não toque no arame se não quiser ter uma queimadura feia logo estávamos livres de pé no acostamento da estrada num pequeno grupo três sopés em volta de uma montanha foi como imaginei que parecíamos olhando para o outro lado para os muros as luzes e as torres de sentinelas da penitenciária de Codemountain podia mesmo ver o vulto esmaecido de um guarda dentro de uma daquelas torres soprando nas mãos para esquentá-las mas só por um instante as janelas das torres que davam para a estrada eram pequenas e não tinham importância mesmo assim tínhamos que nos manter muito muito em silêncio e se um carro calhasse de passar agora estaríamos numa grande encrenca vamos sussurrei vá na frente Harry fomos nos movendo furtivamente para o norte ao longo da rodovia numa pequena filha indiana Harry primeiro depois John Coffey depois Brutal depois eu chegamos ao topo da primeira elevação e descemos pelo lado oposto de onde tudo que podíamos ver da prisão era o brilho forte das luzes nas copas das árvores e Harry continuava a nos guiar para adiante onde foi que você estacionou? soprou Brutal como se estivesse num palco a condensação se formando na saída da boca como uma nuvem branca Baltimore? está logo ali adiante respondeu Harry num tom nervoso e irritadiço tenha um pouco de calma Brutus Coffey entretanto pelo que eu tinha visto estaria disposto a caminhar até o raiar do sol talvez até que ele se pusesse de novo olhava para todos os lados e teve um sobressalto não de medo mas se deliciando tenho certeza quando uma coruja piou dei-me conta de que embora pudesse ter medo do escuro dentro de um edifício ali fora não o temia em absoluto estava acariciando a noite esfregando nela seus sentidos do mesmo modo que um homem poderia esfregar o rosto nas curvas e com cavidades dos seios de uma mulher entramos aqui murmurou Harry um pequeno ramal de estrada estreito de terra com um mato crescendo na elevação do centro se abria para a direita entramos por ele e caminhamos mais uns trezentos e cinquenta metros Brutal estava começando a reclamar de novo quando Harry parou foi para o lado esquerdo da estradinha e começou a retirar um leque de galhos partidos de pinheiro John e Brutal ajudaram e antes que eu pudesse juntar-me a eles tinham descoberto o focinho amassado de uma velha caminhonete farmal cujos faróis amarrados com arame nos fitavam como dois olhos esbugalhados quis tomar todo o cuidado possível sabe explicou Harry a Brutal com uma voz fina de repreensão isso pode ser uma grande brincadeira para você Brutus Howell mas eu venho de uma família muito religiosa tenho primos do interior tão santos que fazem os cristãos parecerem leões e se eu for apanhado metido numa coisa dessas está certo disse Brutal eu estou apenas nervoso é só isso eu também retrucou Harry agora se essa maldita coisa pelo menos pegar deu a volta em torno do capô da caminhonete ainda resmungando e Brutal piscou um olho para mim para Coffey nós tínhamos deixado de existir com a cabeça deitada para trás estava absorvendo a visão das estrelas espalhadas pelo céu se você quiser eu vou na traseira com ele ofereceu-se Brutal atrás de nós o motor de arranque da farmal guinchou um pouco parecendo um cachorro velho tentando pôr-se de pé numa manhã fria de inverno e então pegou com um estrondo Harry o manteve acelerado durante algum tempo e depois o deixou ficar numa marcha lenta e regular não precisa nós dois irmos entre na frente falei você pode ir com ele na viagem de volta isto é se não terminarmos fazendo-a trancafiados na traseira de nossa própria diligência não fale assim disse ele com um ar realmente inquieto foi como se ele tivesse se dado conta pela primeira vez de como seria grave para nós se fôssemos apanhados meu Deus pô vamos disse eu entre na cabina fez como mandei fiquei puxando o braço de Coffey até conseguir fazer com que sua atenção voltasse um pouco para a terra então o levei para a traseira da caminhonete que tinha estacas nas laterais Harry tinha posto uma lona cobrindo essas estacas o que seria de alguma utilidade se cruzássemos com carros ou caminhões indo na direção oposta mas não pudera fazer nada quanto ao teto opa cavalinho garotão disse eu vamos dar o passeio agora? isso mesmo que bom sorriu foi um sorriso doce e adorável talvez mais ainda porque não era complicado por muita coisa em termos de ideias subiu na traseira subi atrás dele fui até a parte da frente da plataforma da caminhonete e bati no teto da cabina Harry engatou a primeira e a caminhonete saiu da pequena clareira em que ele a tinha escondido sacudindo e balançando John Coffey ficou ali parado no centro da plataforma do veículo com as pernas abertas e a cabeça inclinada para cima para as estrelas com um sorriso largo sem se preocupar com os ramos que o chicotearam quando Harry fez a curva para levar o veículo de volta para a estrada olhe chefe exclamou com a voz baixa e embevecida apontando para a noite negra lá em cima é Cassie a dama na cadeira de balanço ele tinha razão pude vê-la na alameda de estrelas entre as massas escuras das árvores que passavam mas não foi em Cassiopeia que pensei quando ele falou na dama na cadeira de balanço foi em Melinda Moores estou vendo John disse eu e puxei seu braço mas agora você tem que se sentar está bem sentou-se com as costas apoiadas na cabina sem tirar por um instante os olhos do céu noturno havia no seu rosto uma expressão de felicidade sublime e sem pensamentos a cada volta dos pneus carecas da Farmal o corredor verde ficava mais longe e por enquanto pelo menos o fluxo aparentemente interminável das lágrimas de John Coffey tinha parado 7 eram 40 quilômetros até a casa de Hal Moores em Chimney Ridge e no pequeno caminhão de fazenda lento e barulhento de Harry Terville G a viagem levou mais de uma hora foi uma viagem estranha e embora agora me pareça que cada instante dela me ficou gravado na memória cada volta cada tranco cada virada às vezes assustadoras duas delas quando caminhões passaram na direção oposta acho que nem de longe sou capaz de descrever como me senti sentado ali com John Coffey os dois enrolados como índios nas mantas velhas que Harry tivera a boa ideia de trazer era acima de tudo uma sensação de estar perdido a dor terrível e profunda que uma criança sente quando percebe que se enganou em algum ponto todos os marcos de referência são desconhecidos e não sabe mais como encontrar o caminho de casa eu tinha saído no meio da noite com um preso não apenas um preso qualquer mas um que tinha sido julgado e condenado pelo assassinato de duas garotinhas e sentenciado à morte pelo crime minha convicção de que ele era inocente não faria diferença se fôssemos apanhados podíamos ir para a prisão e Dean Stanton provavelmente iria também eu tinha abandonado uma vida de trabalho e crença por causa de uma execução mal feita e porque eu acreditava que o bobalhão gigante sentado ao meu lado talvez fosse capaz de curar o tumor cerebral inoperável de uma mulher no entanto observando John olhando para as estrelas me dei conta com desânimo de que não tinha mais aquela convicção se é que algum dia a tivera minha infecção urinária agora parecia distante e sem importância como sempre acontece com coisas difíceis e dolorosas depois que passam minha mãe uma vez disse que se uma mulher pudesse realmente se lembrar de como tinha doído para ter o primeiro filho nunca teria um segundo quanto ao senhor Guizo não seria possível até mesmo provável que nos tivéssemos enganados sobre quanto Percy o tinha machucado ou que John que realmente tinha algum tipo de poder hipnótico disso pelo menos não cabia muita dúvida tinha de alguma maneira nos induzido a pensar que tínhamos visto algo que de fato não tínhamos visto depois havia a questão de Hal Moores no dia em que o surpreendi no seu escritório tinha encontrado um velho chorão e trêmulo porém não achava que aquele era o lado mais autêntico do diretor achava que o verdadeiro diretor Moores era o homem que um dia tinha quebrado o pulso de um fascínora que tentar esfaqueá-lo o homem que assinalara para mim com precisão cínica que as bolas de Delacroix iam ser cozinhadas independentemente de quem estivesse à frente da equipe de execução será que eu pensava que Hal Moores ia humildemente se pôr de lado e nos deixar entrar na sua casa com um assassino de crianças condenado para pôr as mãos na sua mulher minha dúvida cresceu como uma doença à medida que íamos rodando eu simplesmente não conseguia entender como tinha feito as coisas que fizera ou por que persuadir os outros a acompanhar-me nessa louca excursão noturna e não acreditava que tivéssemos qualquer possibilidade de escapar disso nem a mais remota das possibilidades como costumavam dizer os velhos contudo não fiz nenhuma tentativa de berrar para parar como podia ter feito e as coisas não teriam ficado irrevocavelmente fora das nossas mãos até que chegássemos diante da casa de Moores alguma coisa acho que podem ter sido apenas as ondas de excitação feliz que vinham do gigante sentado ao meu lado me impediu de bater no teto da cabina e berrar para Harry dar meia volta e regressar para a prisão enquanto ainda estava em tempo esse era meu estado de espírito enquanto passamos da rodovia para a estrada municipal número 5 e dela para a estrada de Chimney Ridge uns 15 minutos depois disso vi o formato de um telhado bloqueando as estrelas e percebi que tínhamos chegado Harry reduziu de segunda para a primeira acho que ele só andou em quarta uma vez durante toda a viagem o motor deu um tranco provocando um tremor na caminhonete toda como se ela também receasse o que agora estava bem diante de nós Harry fez a curva e entrou pelo caminho de acesso ensaibrado da casa de Moores estacionando o caminhão resmunguento atrás do sóbrio buique preto de quatro portas do diretor adiante e ligeiramente à nossa direita havia uma casa impecável no estilo que creio ser chamado de Cape Cod talvez aquele tipo de casa devesse parecer deslocado na nossa região montanhosa mas não parecia a lua tinha saído seu sorriso um pouco maior nessa madrugada e com o luar pude ver que o jardim sempre conservado com tanta beleza agora parecia abandonado ele parecia ser quase todo feito de nada mais do que folhas que não tinham sido varridas em circunstâncias normais teria sido tarefa de Melly mas nesse outono ela não estiver em condições de varrer folhas secas e nunca mais veria as folhas caírem essa é que era a verdade dos fatos e eu for um louco em achar que esse idiota de olhar perdido poderia mudá-la mas talvez ainda não fosse tarde demais para salvar-nos fiz menção de me levantar e a manta em que estava enrolada escorregou dos meus ombros e inclinar-me para frente bater na janela do lado do motorista dizer a Harry para dar o fora dali rápido antes John Coffey segurou meu antebraço num dos seus punhos gigantescos puxando-o de novo para baixo tão facilmente quanto eu o teria feito com um bebê olha o chefe disse apontando alguém está de pé segui a direção do seu dedo e tive uma sensação de vazio não no coração mas na barriga havia uma faixa de luz em uma das janelas dos fundos mais provavelmente o quarto onde Melinda agora passava seus dias e noites ela não tinha condição tanto de usar a escada como de varrer as folhas que tinham caído durante a recente tempestade eles tinham escutado a caminhonete é claro o maldito farmal de Harry Terville G com o motor berrando e peidando por um cano de descarga sem o impedimento de algo tão simples como um silencioso que diabo de qualquer maneira os muros provavelmente não estavam dormindo assim tão bem ultimamente acendeu-se uma luz mais próxima da frente da casa na cozinha depois a lâmpada do teto da sala de visitas depois a do hall de entrada depois a que ficava sobre a varanda da porta da frente acompanhei essas luzes marchando para a frente do modo como um homem de pé contra uma parede de cimento e fumando seu último cigarro poderia acompanhar o passo cadenciado de um pelotão de fuzilamento que se aproximava entretanto não admitia inteiramente para mim nem mesmo então que era tarde demais até que a batida irregular do motor da farmal sumiu no silêncio e as portas rangeram e o cascalho fez ruído quando Harry e Brutal saíram John tinha se levantado puxando-me com ele na luz fraca sua fisionomia parecia cheia de vida e expectativa por que não lembro-me de ter pensado por que não haveria de ter essa expectativa ele é um tolo Brutal e Harry estavam parados ombro a ombro diante da traseira da caminhonete como garotos numa tempestade e vi que ambos pareciam tão assustados confusos e inquietos como eu isso fez com que eu me sentisse pior ainda John desceu para ele era mais uma descida de degrau do que um salto seguiu com as pernas duras e me sentindo infeliz teria-me esparramado no cascalho frio se ele não me tivesse segurado pelo braço isso é um erro disse Brutal com uma vozinha sibilante os olhos estavam muito arregalados e amedrontados meu Deus do céu Paul onde é que estávamos com a cabeça agora é tarde demais disse eu empurrei os quadris de cofre e ele bem obediente foi ficar de pé ao lado de Harry depois agarrei o cotovelo de Brutal como se fosse um encontro de namorados e fomos juntos caminhando em direção à varanda onde a luz agora estava acesa deixe que eu fale entendeu tá disse Brutal neste instante isso é mais ou menos tudo o que eu entendo olhei para trás por cima do ombro Harry fique junto da caminhonete com ele até que eu chame vocês eu não quero que Moores o veja até que eu esteja pronto só que nunca ia estar pronto agora sabia disso Brutal e eu tínhamos acabado de chegar ao pé dos degraus quando a porta da frente foi aberta repentinamente com força suficiente para fazer a aldraba de bronze bater na placa lá estava Hal Moores de calça de pijama azul e uma camiseta sem mangas os cabelos cinza cor de aço eriçados em tufos e desgrenhados ele era um homem que tinha feito mil inimigos durante o curso de sua carreira e sabia disso seguro na mão direita com o cano inusitadamente longo não apontando bem para o chão estava o revólver que sempre ficava pousado sobre a lareira era um tipo de arma conhecido como um Ned Bunchline especial tinha sido de seu avô e naquele preciso momento vi isso com mais um vazio na barriga estava perfeitamente engatilhado com os demônios quem anda por aí às duas e meia nesta maldita madrugada indagou não detectei nenhum medo em absoluto na sua voz e pelo menos por enquanto seu tremor tinha parado a mão que segurava o revólver estava firme como uma pedra respondam-me o cano do revólver começou a se erguer pare diretor brutal ergueu as mãos com as palmas para frente na direção do homem com a arma nunca ouviu a sua voz soar como soou naquele momento era como se os tremores que tinham cessado nas mãos de Moors tivessem de alguma maneira penetrado na garganta de Brutus Howell somos nós é Paul e eu somos nós subiu no primeiro degrau de modo que a luz de cima da entradinha pudesse cair em cheio sobre o seu rosto juntei-me a ele Halmur ficou olhando de um para o outro sua decisão irada cedendo lugar ao espanto o que vocês estão fazendo aqui perguntou não só estamos em plena madrugada mas vocês estão de guarda sei que estão eu tenho escala pregada na minha oficina então oh meu Deus não é uma greve é um motim olhou por entre nós dois e seu olhar se aguçou quem mais está lá junto daquela caminhonete deixe que eu falo foi como eu instruíra Brutal mas agora tinha chegado a hora de falar e eu não conseguia nem abrir a boca naquela tarde quando ia para o trabalho tinha planejado cuidadosamente o que ia dizer quando chegássemos ali e tinha achado que não ia parecer muito doido normal não nada nisso tudo era normal mas talvez perto o bastante da normalidade para permitir que entrássemos pela porta e tivéssemos uma oportunidade que John tivesse uma oportunidade agora porém todas as minhas palavras cuidadosamente ensaiadas se perderam num turbilhão confuso pensamentos e imagens Del sendo queimado o rato morrendo Tute se agitando no colo da velha fagulha e berrando que era um peru bem assado rodopiavam dentro da minha cabeça como areia colhida num rodamoinho de vento acredito que existe o bem no mundo todo ele fluindo de uma forma ou de outra de um adorável Deus mas também acredito que existe uma outra força tão exatamente real quanto o Deus para o qual rezei toda minha vida e que ela atua conscientemente para levar todos os nossos impulsos decentes ao desastre não Satanás não estou me referindo a Satanás embora também acredite que ele exista mas numa espécie de demônio da discórdia uma coisa travessa e estúpida que ri com alegria quando um velho se incendeia ao tentar acender seu cachimbo ou quando um bebê muito querido mete seu primeiro brinquedo de Natal na boca e morre sufocado tive muitos anos para pensar sobre isso o trajeto inteiro desde Cold Mountain até Georgia Pines e acredito que essa força estava trabalhando ativamente no meio de nós naquela madrugada revolvendo por toda a parte como uma neblina tentando manter John Coffey longe de Melinda Moores diretor Hal eu nada do que tentei dizer fazia qualquer sentido ele ergueu o revólver de novo apontando-o entre Brutal e eu sem escutar seus olhos injetados tinham se arregalado muito e ali veio Harry Terville G sendo mais ou menos puxado por nosso garotão que estava exibindo seu sorriso largo e patetamente encantador Coffey expeliu Moores junto com a respiração John Coffey respirou fundo e berrou numa voz que estava um pouco tensa mas forte alto alto aí mesmo ou eu atiro de algum ponto atrás dele uma voz feminina fraca e trêmula falou alto Hal o que você está fazendo aí fora com quem está falando seu chupador de pau fudido Hal voltou-se para aquela direção apenas por um instante a fisionomia confusa e desesperada apenas por um instante como disse mas teria dado tempo suficiente para que eu lhe arrancasse da mão o revólver de cano longo só que eu não consegui erguer minhas próprias mãos pareciam estar com pesos atados a elas minha cabeça parecia cheia de estatística como um rádio tentando transmitir durante uma tempestade elétrica as únicas sensações que consigo me lembrar eram um pavor e uma espécie de vergonha surda por Hal Harry e John Coffey chegaram ao pé dos degraus Moores virou-se na direção oposta ao som da voz de sua mulher e tornou-a erguer a arma mais tarde ele disse que sim tinha toda a intenção de atirar em Coffey ele suspeitou que todos nós tivéssemos sido feitos prisioneiros e que o cérebro por trás de tudo que estava acontecendo tivesse ficado lá atrás junto da caminhonete oculta nas sombras ele não entendia por que tínhamos sido trazidos até sua casa mas vingança parecia ser a probabilidade maior antes que ele pudesse disparar Harry Terville G deu um passo à frente de Coffey e depois se postou diante dele protegendo a maior parte do seu corpo Coffey não o obrigou a fazer isso Harry o fez por sua própria iniciativa não diretor Murs exclamou está tudo bem ninguém está armado ninguém vai se ferir e estamos aqui para ajudar ajudar as sobrancelhas emaranhadas e eriçadas de Murs se juntaram os olhos faiscaram não conseguia tirar os olhos do gatilho do Bonteline ajudar o que? ajudar quem? como se em resposta a voz trêmula da mulher idosa se elevou novamente briguenta convicta e inteiramente perdida vem aqui para dentro e enfie no meu buraco quente seu filho da puta traga seus amigos de merda também deixe todos eles terem vez olhei para Brutal abalado até a alma eu sabia que ela falava palavrões que o tumor estava de alguma maneira fazendo-a falar palavrões mas isso era mais muito mais o que vocês estão fazendo aqui? Murs tornou a nos perguntar muito da firmeza tinha desaparecido da sua voz os gritos de sua mulher tinham surtido esse efeito eu não estou entendendo é uma fuga de presos ou? John pôs Harry de lado simplesmente levantou do chão e colocou-o para o lado e depois subiu até a entradinha ficou entre Brutal e eu tão grande que quase nos empurrou um para cada lado por cima das moitas de plantas ornamentais de mele os olhos de Murs se elevaram para acompanhá-lo do modo como os olhos de uma pessoa fazem quando ela está tentando enxergar o topo de uma árvore alta e de repente o mundo se encaixou no lugar para mim aquele espírito de discórdia que tinha embalalhado meus pensamentos como dedos poderosos remexendo dentro da areia ou de grãos de arroz tinha desaparecido achei que também tinha entendido por que Harry fora capaz de agir enquanto Brutal e eu só conseguimos ficar de pé inúteis e indecisos diante de nosso chefe Harry estava com John e seja lá qual for o espírito que se opõe ao outro o demoníaco estava em John Coffey naquela noite e quando John avançou para encarar o diretor Moores foi aquele espírito algo branco é assim que penso nele como algo branco que tomou conta da situação a outra coisa não foi embora mas eu podia senti-la recuando com uma sombra debaixo de uma súbita luz forte eu quero ajudar disse John Coffey Moores ergueu os olhos para ele os olhos fascinados boquiaberto quando Coffey retirou o bunch line especial da mão dele e passou-o para mim acho que Hall nem percebeu que não tinha mais a arma cuidadosamente desarmei o gatilho mais tarde quando conferi o tambor constatei que estivera vazio o tempo todo às vezes me pergunto se Hall sabia disso nesse meio tempo John ainda estava murmurando eu vim para ajudar só para ajudar é só o que eu quero Hall gritou ela do quarto dos fundos sua voz agora parecia um pouco mais forte mas também parecia temerosa como se aquela coisa que tanto nos havia confundido e atemorizado tivesse agora recuado para ela faça-os ir embora quem quer que eles sejam não precisamos de vendedores no meio da noite nada de eletrolux nada de rúvia nada de calcinhas franceses com porra no gancho ponha-os para fora diga-lhes que vão dar uma trepada voadora no mar alguma coisa se quebrou podia ter sido um copo d'água e então ela começou a soluçar só para ajudar disse John Coffey com a voz tão baixa que era pouco mais do que um sussurro não tomou conhecimento dos soluços da mulher nem de seus palavrões só para ajudar chefe é só isso você não pode retrocou Moores ninguém pode era um tom que eu já escutara antes e depois de um instante dei-me conta de que era o mesmo tom que eu usara quando tinha entrado na cela de Coffey naquela noite em que ele curou minha infecção urinária hipnotizado você trata dos seus assuntos que eu trato dos meus foi o que eu disse para Delacroix só que tinha sido Coffey quem tratara dos meus assuntos como estava agora tratando dos de Moores nós achamos que ele pode sim falou Brutal e não arriscamos nossos empregos além de talvez uma temporada atrás das grades só para chegar aqui dar meia volta e regressar sem fazer uma boa tentativa mas a verdade é que apenas três minutos antes eu estivera pronto para fazer exatamente isso e Brutal também John Coffey assumiu o controle da situação avançou pela entradinha e passou por Moores que levantou uma só mão sem força para detê-lo ela deslizou pelo quadril de Coffey e caiu tenho certeza de que o homenzarrão nem sentiu e então foi andando arrastadamente na direção da sala de visitas da cozinha adiante dela e depois do quarto nos fundos onde aquela voz aguda e irreconhecível se elevou novamente fique fora daqui quem quer que você seja simplesmente fique fora daqui não estou vestida meus peitos estão de fora e minha chochota está tomando ar John não lhe deu atenção e apenas continuou indo um passo atrás do outro a cabeça encurvada para não quebrar os lustres o crânio marrom e redondo reluzindo as mãos balançando dos lados do corpanzil depois de um instante fomos atrás dele eu primeiro brutal e Raul lado a lado e Harry cerrando a fila uma coisa eu entendi perfeitamente bem agora estava tudo fora de nossas mãos e nas de John oito a mulher que estava no quarto dos fundos encostada na cabeceira da cama e olhando fixo com os olhos vidrados para o gigante que tinha surgido diante de sua vista confusa não se parecia em absoluto com a Melly Moors que eu conhecera havia vinte anos não se parecia nem mesmo com a Melly Moors que Janice e eu tínhamos visitado pouco antes da execução de Delacroix a mulher recostada naquela cama parecia uma criança doente fantasiada de bruxa de Halloween sua pele lívida era uma massa dependurada de rugas estava mais enrugada em volta do olho direito dando a impressão de que ela estava tentando dar uma piscadela naquele mesmo lado sua boca se curvava para baixo um canino velho e amarelado estava por cima do lábio inferior escurecido os cabelos pareciam uma névoa rala e revolta em torno da cabeça o quarto fedia das coisas de que nossos corpos se livram com muito decoro quando as coisas estão indo bem o penico ao lado da cama estava cheio até a metade de uma nojenta gosma amarelada pensei horrorizado que tínhamos chegado tarde demais apenas alguns dias tinham transcorrido desde quando ela ainda era reconhecível doente mas ela mesma desde então a coisa dentro da cabeça dela devia ter avançado com uma velocidade assustadora a fim de consolidar sua posição achei que nem mesmo John Coffey poderia ajudá-la agora quando Coffey entrou a expressão dela foi de medo e horror como se alguma coisa dentro dela tivesse reconhecido um doutor que talvez fosse capaz afinal de contas de chegar até ela e arrancar essa coisa fora de borrifar sal sobre ela como se faz com uma sanguessuga para fazê-la se desprender preste muita atenção não estou dizendo que Melly Moores estava possuída por algum demônio e tenho consciência de que agitado como eu estava todas as minhas percepções dessa noite devem ser encaradas com desconfiança mas também nunca descartei a possibilidade da possessão demoníaca havia algo nos olhos dela estou lhe dizendo algo que se parecia com medo nisso acho que você pode confiar em mim é um sentimento que vi muitas vezes e me confunde o que quer que fosse desapareceu rápido substituído por um olhar de curiosidade intensa e irracional aquela boca indescritível estremeceu no que podia ser um sorriso ah tão grande exclamou o som da voz parecia de uma garotinha com um princípio de uma séria infecção de garganta ela retirou as mãos de um branco esponjoso como seu rosto de debaixo da coxa e juntou-as como se fosse bater palmas abaixa as calças eu ouvi falar dos perus de negros a vida inteira mas eu nunca vi um atrás de mim Moores emitiu um gemido suave cheio de desespero John Coffey não deu atenção alguma a nada disso depois de ficar imóvel por um instante como se quisesse observá-la de uma certa distância foi até a cama que estava iluminada por um único abajur na mesinha de cabeceira ele lançava um círculo de luz intensa sobre a colcha branca puxada até a gola de renda da camisola além da cama na penumbra via a espreguiçadeira que pertencia à sala de visitas uma manta que Melly tinha tecido com suas próprias mãos em dias mais felizes estava caída metade sobre a espreguiçadeira e metade no chão era ali que Hall estava dormindo ou cochilando pelo menos quando chegamos com a caminhonete quando John se aproximou a fisionomia dela passou por uma terceira mudança de repente enxerguei Melly cuja bondade tinha significado tanto para mim ao longo dos anos e mais ainda para Janice quando nossos filhos alçaram o voo do ninho e ela ficara se sentindo tão sozinha inútil e melancólica Melly ainda estava curiosa mas agora a curiosidade parecia sadia e consciente quem é você perguntou ela com a voz clara e sensata e por que tem tantas cicatrizes nas mãos e nos braços quem o machucou tanto eu nem me lembro de onde elas vieram dona disse Coffey num tom humilde e se sentou ao lado dela na cama Melinda sorriu o melhor que pôde o lado direito repuxado da boca tremeu mas não chegou a conseguir se levantar ela tocou uma cicatriz branca curva como um sabre no dorso da mão esquerda dele que benção isto é você entende por que? acho que quando a gente não sabe quem machucou e quem perseguiu a gente não perde o sono de noite disse John Coffey no seu sotaque quase sulista ela riu ao ouvir isso o som do riso tão puro como prata no quarto mal cheiroso de doente Hal estava agora ao meu lado com a respiração acelerada mas tentando não interferir quando Meli riu a respiração rápida dele se deteve por um instante presa na garganta e uma de suas mãos grandes agarrou meu ombro agarrou-o com força suficiente para deixar uma marca que vi no dia seguinte mas naquele exato momento mal senti como é o seu nome? indagou ela John Coffey dona Coffey como o que se bebe com leite? é dona só que se escreve diferente ela se encostou nos travesseiros recostada recostada mas não propriamente sentada olhando para ele ele se sentou ao seu lado olhando para trás e a luz do abajur os circundou como se fossem atores num palco o negro imenso no macacão da prisão e a pequena mulher branca moribunda ela fitou os olhos de John num fascínio luminoso dona? sim John Coffey as palavras mal expelidas junto com a respiração mal deslizando até nós no ar mal cheiroso senti os músculos se contraírem nos braços nas pernas e nas costas em algum lugar muito distante podia sentir o diretor apertando meu braço e no lado do meu campo de visão podia ver Harry brutal com os braços um nos ombros do outro como garotinhos perdidos na noite algo ia acontecer algo grande cada um de nós o sentia do seu próprio jeito John Coffey inclinou-se mais para perto dela as molas da cama rangeram as roupas de cama fizeram barulho e a lua sorrindo fria olhou para dentro por um dos painéis da vidraça da janela do quarto os olhos injetados de Coffey examinaram o rosto esqualido dela voltado para cima estou vendo falou não falava com ela ao menos achei que não mas com ele mesmo estou vendo e posso ajudar fique quieta fique bem quieta inclinou-se mais para perto e depois mais para perto ainda por um instante seu rosto enorme se deteve a menos de cinco centímetros do dela ele ele ergueu uma das mãos para o lado com os dedos bem abertos como se estivesse dizendo há alguma coisa para esperar só esperar e então baixou o rosto novamente seus lábios grossos e lisos se comprimiram contra os dela e forçaram-nos a se abrir por um instante pude ver um dos olhos dela olhando fixo para além de cofre enchendo-se com uma expressão do que parecia ser surpresa então a cabeça dele lisa e careca moveu-se e aquela expressão também desapareceu ouviu-se um som suave de assobio quando ele aspirou o ar que estava lá no fundo dos pulmões dela isso tudo durou um ou dois segundos e então o chão se moveu sob nossos pés e a casa inteira se moveu ao nosso redor não foi imaginação minha todos eles sentiram isso todos comentaram depois foi uma espécie de pancada ondulante houve um baque como se algo muito pesado tivesse tombado na sala de visitas como se viu depois tinha sido o relógio de pêndulo Hal Moors tentou fazê-lo consertar mas ele nunca mais funcionou direito por mais de 15 minutos mais perto houve um estalo seguido de um tilintar quando se quebrou o painel da vidraça através do qual a lua estava espreitando um quadro na parede um navio a velas cruzando um dos sete mares caiu do gancho e se espatifou no chão estilhaçando o vidro senti o cheiro de algo quente e vi fumaça se elevando da parte inferior da colcha branca que a cobria um pedaço estava ficando preto perto de uma saliência trêmula que era seu pé direito sentindo-me como um homem num sonho livrei-me da mão de Moors e fui até a mesinha de cabeceira havia ali um copo d'água cercado por três ou quatro frascos de pílulas que tinham sido derrubados durante a sacudida da casa peguei o copo e derramei a água no lugar fumegante houve um sibilar de vapor John Coffey continuou a beijá-la naquela forma profunda e íntima aspirando sempre uma das mãos ainda estendida para o lado a outra sobre a cama suportando seu peso imenso os dedos estavam bem abertos e a mão me dava a impressão de ser uma estrela do mar marrom de repente ela arqueou as costas uma das mãos se agitou no ar os dedos se abrindo e fechando numa série de espasmos seus pés se debateram sobre a cama então algo gritou repito não fui só eu os outros homens também ouviram para brutal apareceu um lobo ou um coiote cuja perna tivesse sido apanhada numa armadilha para mim foi como uma águia do jeito que às vezes se podia escutar em manhã sem vento naquela época planando através das ravinas enevoadas com as asas bem estendidas e imóveis do lado de fora o vento dava rajadas tão fortes que a casa se sacudiu uma segunda vez e isso era estranho porque até então não havia praticamente vento nenhum que se pudesse mencionar John Coffey afastou-se dela e vi que o rosto dela se tinha desanuviado o lado direito da boca já não estava caído os olhos tinham recuperado seu formato normal e ela parecia dez anos mais moça ele a olhou embevecido por um ou dois segundos e então começou a tossir virou a cabeça para não tossir no rosto dela perdeu o equilíbrio que não era difícil grande como era e estava sentado com metade do traseiro para fora da cama e foi para o chão seu peso foi suficiente para dar uma terceira sacudida na casa caiu de joelhos e pendeu a cabeça para frente tossindo como um homem nos últimos estágios de tuberculose pensei agora os insetos ele vai expelí-los com a tosse e dessa vez vai haver um bocado deles mas não fez isso apenas continuou tossindo como numa ânsia de vômito mal conseguindo tempo entre um ataque e outro para respirar de novo a pele escura achocolatada estava ficando cinzenta alarmado brutal foi até ele apoiou-se num joelho ao seu lado e colocou um braço por cima de suas costas largas e abaladas por espasmos como se o movimento de brutal tivesse quebrado um encantamento Moores foi até a cama de sua mulher e sentou-se onde Koffey estivera sentado pareceu nem se dar conta da presença do gigante tossindo e se sufocando embora Koffey estivesse ajoelhado praticamente aos seus pés Moores só tinha olhos para a mulher que o estava fitando com um olhar límpido de espanto vê-la assim era como olhar para um espelho sujo que tivesse sido limpo por completo John berrou brutal vomite vomite como você fez antes John continuou com aquela tosse sufocada os olhos estavam rasos da água não de pranto mas de esforço a saliva voava-lhe da boca num borrifado fino mas nada mais saía brutal bateu-lhe com força nas costas umas duas vezes depois olhou para mim ele está sufocando o que quer que ele tenha sugado de dentro dela está fazendo sufocar avancei mas antes que pudesse dar dois passos John afastou-se de mim andando de joelhos e foi para o canto do quarto ainda tossindo violentamente e se esforçando para respirar a cada vez apoiou a testa no papel de parede rosas silvestres vermelhas espalhando-se por uma parede de jardim e emitiu um som horripilante profundo e dilacerante como se estivesse tentando vomitar o tecido da própria garganta lembro-me de ter pensado que se alguma coisa pudesse fazê-lo vomitar isso traria os insetos para fora mas não houve nem sinal deles não obstante o ataque de tosse pareceu atenuar-se um pouco estou bem chefe disse ele ainda apoiando a testa de encontro às rosas silvestres os olhos continuaram fechados não tenho certeza de como ele sabia que eu estava ali mas era claro que eu sabia eu estou mesmo de verdade cuide da senhora olhei para ele em dúvida depois virei-me para a cama Hal estava afagando a testa de Mellie e acima dela viu uma coisa espantosa parte dos seus cabelos não muitos mas alguns tinha ficado preta de novo o que aconteceu ela perguntou a ele enquanto eu olhava a cor começou a voltar a sua face era como se ela tivesse roubado um par de rosas no papel de parede como é que vim parar aqui nós estávamos indo ao hospital em Indianola não estávamos um médico ia disparar raios x dentro da minha cabeça e tirar fotografias do meu cérebro fez Hal xiu querida minha nada disso tem importância agora mas eu não compreendo ela exclamou quase num queixume paramos num quiosque na beira da estrada você me comprou um buquezinho de dez centavos e depois estou aqui e está escuro você já jantou Hal? por que estou no quarto de hóspedes? tiraram o raio x? seus olhos passaram por Harry quase sem vê-lo imagino que isso tenha sido um choque e se fixaram em mim pô tiraram o raio x? tiraram respondi não deu nada não encontraram um tumor? não disse eu eles dizem que provavelmente as dores de cabeça agora vão parar ao seu lado Hal e rompeu em prantos ela inclinou-se para a frente e beijou-lhe a têmpora depois seus olhos se moveram para o canto quem é este negro? por que ele está ali no canto? virei-me e vi John tentando se pôr de pé brutal ajudou e John conseguiu com o último impulso entretanto ficou de cara para a parede como uma criança que se comportou mal ainda estava tossindo em espasmos mas eles pareciam agora estar diminuindo John falei dê meia volta garotão e veja esta senhora ele se voltou devagar seu rosto ainda estava cinza e parecia dez anos mais velho como um homem que tinha sido forte e que estava por fim perdendo a batalha contra a tuberculose os olhos estavam baixos presos às sandálias da prisão e ele tinha o ar de quem gostaria de ter um chapéu para torcer nas mãos quem é você? perguntou ela novamente como é o seu nome? John Coffey respondeu ao que ela imediatamente retrucou mas não escrito como o que se bebe com leite Hal estremeceu ao lado dela ela o sentiu e deu umas palmadinhas tranquilizadoras na mão dele sem tirar os olhos do negro sonhei com você disse ela com uma voz macia e intrigada sonhei que você estava vagando na escuridão e eu também encontramos um ao outro John Coffey não disse nada encontramos um ao outro na escuridão falou levante-se Hal você está me prendendo aqui ele se levantou e viu incrédulo ela afastar a coxa Mary você não pode não seja bobo disse ela e girou as pernas para fora da cama é claro que posso ajeitou a camisola esticou-se e depois ficou de pé meu Deus sussurrou Hal meu santo Deus do céu olhe só para ela ela foi até John Coffey brutal afastou-se dela com uma expressão de espanto no rosto ela mancou ao dar o primeiro passo apoiou-se apenas um pouco mais na perna direita por um instante e depois até isso passou lembrei-me de brutal dando o carretel colorido para Delacroix e dizendo jogue-o quero ver como ele corre naquela ocasião o senhor Guizos tinha mancado mas na noite seguinte quando Del percorreu o corredor verde ele estava bom Mary colocou os braços em volta de John e deu-lhe um abraço apertado Coffey ficou parado ali por um momento deixando-se abraçar e depois ergueu uma das mãos e alisou o topo da cabeça dela fez isso com uma delicadeza infinita seu rosto ainda estava cinza achei que estava com um ar gravemente doente ela se afastou o rosto erguido para ele obrigada de nada dona ela se voltou e caminhou para Hal ele pôs os braços em volta dela porra era Harry estendeu o pulso direito para mim e bateu no relógio eram quase três horas a luz começaria a aparecer por volta das quatro e meia se queríamos levar Coffey de volta para Cold Mountain antes que isso acontecesse tínhamos que ir logo e eu queria levá-lo de volta em parte porque quanto mais isso demorasse menores seriam nossas chances de escaparmos dessa sem dúvida mas também queria John num lugar onde pudesse legalmente chamar um médico para vê-lo se fosse preciso olhando para ele achei que poderia ser preciso os muros estavam sentados na beirada da cama abraçados pensei em pedir a Hal que fosse comigo até a sala de visitas para lhe falar a sós depois percebi que podia pedir-lhe isso o quanto quisesse que ele não se moveria de onde estava naquele momento ele seria capaz de tirar os olhos dela por alguns segundos pelo menos quando o sol se levantasse mas não agora Hal falei agora nós temos que ir ele assentiu com a cabeça sem olhar para mim estava examinando a face da mulher a curva natural e descansada dos lábios dela o novo tom preto dos seus cabelos bati no ombro dele com força suficiente para que me desse atenção pelo menos por um momento Hal nós nunca viemos aqui o que nós nunca viemos aqui disse eu podemos conversar mais tarde mas por enquanto isso é tudo que você precisa saber nós nunca estivemos aqui é sim certo obrigou-se a concentrar seu olhar em mim por um instante com esforço evidente você o tirou de lá é capaz de pô-lo de volta acho que sim talvez mas precisamos ir embora como é que você sabia que ele podia fazer isso depois abanou a cabeça como se ele próprio se tivesse dado conta de que esse não era o momento pô obrigado não agradeça a mim falei agradeça a John olhou para John Coffey depois esticou a mão tal como eu fizera no dia em que Harry e Percy tinham escoltado John para dentro do bloco muito obrigado muito obrigado muito muito obrigado John olhou para a mão brutal deu-lhe uma cotovelada nada sutil nas costelas John se assustou depois pegou a mão estendida e apertou-a para cima para baixo para o centro soltou de nada falou com a voz rouca para mim pareceu a voz de Melly quando ela tinha batido as palmas das mãos e dito a John para abaixar as calças de nada repetiu para o homem que no curso normal das coisas iria com aquela mão pegar uma caneta e com ela assinar a ordem de execução de John Coffey Harry bateu no relógio dessa vez com mais ênfase bruto disse eu pronto olá brutos disse Melinda num tom alegre como se o estivesse notando pela primeira vez que bom ver você vocês querem um chá quer eu posso preparar levantou-se novamente estive doente mas agora me sinto muito bem melhor do que me senti durante muitos anos obrigado senhora Moores mas temos que ir embora disse brutal já passou da hora de dormir de John sorriu para mostrar que era brincadeira mas o olhar que lançou para John tinha a mesma ansiedade que eu estava sentindo bem se você tem certeza sim senhora vamos John cof puxou o braço de John para que ele começasse a andar e ele foi esperem um minuto Melinda se desvencilhou da mão de Raul e correu com a leveza de uma menina até onde estava John colocou os braços em volta dele e deu-lhe outro abraço apertado depois ergueu as mãos até a nuca e retirou uma correntinha de dentro da camisola na ponta havia um medalhão de prata estendeu-o para John que olhou para aquilo sem compreender é São Cristóvão disse ela quero que fique com ele senhor cof e o use ele o protegerá por favor use-o por mim John olhou para mim perturbado e eu olhei para Raul que primeiro espalmou as mãos e depois fez que sim com a cabeça pegue-o John falei é um presente John o pegou passou a corrente em volta do pescoço de touro e deixou o medalhão de São Cristóvão cair por dentro da camisa agora tinha parado inteiramente de tossir mas achei que estava com a fisionomia mais cinzenta e mais doentia do que nunca obrigado dono disse ele não retrucou ela obrigada a você obrigada a você John Coffey nove na volta fui na cabina com Harry e fiquei muito feliz por estar ali o aquecimento estava quebrado mas pelo menos não estávamos ao ar livre tínhamos rodado uns quinze quilômetros quando Harry enxergou um pequeno desvio e entrou nele com a caminhonete o que foi perguntei é algum rolimã na minha cabeça o problema podia ser esse ou qualquer outra coisa cada peça do motor e da transmissão da farmal parecia estar prestes a funcionar mal de forma catastrófica ou quebrar por completo negativo disse Harry num tom de quem pede desculpas é só que preciso mijar a minha bexiga está estourando acabou o que todos nós precisávamos salvo John quando Brutal perguntou se ele não queria descer e nos ajudar a regar as moitas ele se limitou a sacudir a cabeça sem erguer os olhos estava encostado na parte de trás da cabina com uma das mantas do exército por cima dos ombros como um poncho mexicano não pude ler nada na fisionomia dele mas podia ouvir-lhe a respiração seca e áspera como o vento soprando através da palha não gostei nada daquilo fui até um grupo de salgueiros abri o zíper e soltei ainda não tinha passado tempo suficiente desde a minha infecção urinária para que a amnésia do corpo funcionasse plenamente mas pude me sentir grato pelo fato de ser capaz de mijar sem precisar gritar fiquei ali de pé esvaziando a bexiga e olhando para a lua mal me dava conta de brutal de pé ao meu lado e fazendo o mesmo que eu até que ele disse em voz baixa ele não vai nunca se sentar na velha fagulha olhei para ele surpreso e um pouco assustado com a certeza serena no tom de voz o que você quer dizer eu quero dizer que foi por algum motivo que ele tragou aquela coisa em vez de cuspi-la como tinha feito antes pode levar uma semana pois ele é um bocado grande e forte mas aposto que vai ser mais rápido onde nós vai fazer a ronda de verificação e lá estará ele morto como uma pedra no catre achava que tinha terminado de mijar mas com isso um pequeno tremor contorceu minhas costas e esguichou um pouquinho mais enquanto fechava o zíper pensei que o que brutal estava dizendo fazia muito sentido e desejei pesando tudo que ele tivesse razão John Coffey não merecia morrer de jeito nenhum se meu raciocínio sobre as meninas Dethery que estava certo mas se ele de fato morresse não queria que fosse pela minha mão não tinha certeza de ser capaz de erguer minha mão para fazê-lo se chegássemos a isso vamos murmurou Harry no escuro está ficando tarde vamos acabar com isso ao caminharmos de volta para a caminhonete dei-me conta de que tínhamos deixado John inteiramente sozinho burrice no nível de Percy Wetmore pensei que talvez ele houvesse ido embora que ele teria cuspido os insetos assim que viu que não estava sendo vigiado e então tinha simplesmente se mandado como Huck e Jim o grande lamaçal iríamos encontrar apenas a manta que ele estivera usando sobre os ombros mas lá estava ele ainda sentado com as costas apoiadas na cabina e os antebraços escorados nos joelhos ergueu os olhos ao nos ouvir voltando e tentou dar-nos um sorriso que ficou pairando ali no rosto sofrido e depois sumiu como é que você está indo grandão indagou brutal tornando-o subir na traseira da caminhonete e pegando sua própria manta muito bem chefe respondeu John tristemente estou muito bem brutal dele um tapinha no joelho logo estaremos de volta e quando arrumarmos tudo sabe o que mais eu vou providenciar para que você tenha uma caneca cheia de café quente com leite e açúcar também pode ter certeza disso pensei dando a volta para o lado do passageiro e subindo na cabina se antes não formos apanhados e nós próprios jogados na cadeia mas eu estava com essa ideia na cabeça desde que atiramos Percy dentro da solitária e isso não me preocupou o suficiente para me manter acordado cochilei e sonhei com a colina do calvário havia trovão ao oeste e um aroma que podia ser de moitas de framboesas brutal Harry Dean e eu estávamos num círculo com umas túnicas e capacetes de metal como num filme de Cecil B. de Mile achei que éramos centuriões havia três cruzes Percy Wetmore e Eduard Delacroix flanqueando John Coffey baixei os olhos para minha mão e vi que estava segurando um martelo ensanguentado temos que descê-lo dali gritou brutal temos que descê-lo só que não podíamos pois tinham retirado a escada comecei a dizer isso para brutal e então um sacolejão mais violento da caminhonete me despertou estava dando marcha ré para o lugar onde Harry tinha escondido a caminhonete antes num dia que já parecia se estender para trás até o início dos tempos nós dois descemos e fomos até a traseira brutal saltou bem mas os joelhos de John Coffey cederam e ele quase caiu foi preciso nós três para segurá-lo e mal ele tinha pousado firme sobre seus pés quando disparou um daqueles acessos de tosse esse o pior de todos curvou-se para frente os sons da tosse abafados nas palmas das mãos que ele mantinha comprimidas sobre a boca quando a tosse se abrandou tornamos a cobrir a frente da farmal com os galhos de pinheiro e voltamos por onde tínhamos vindo a pior parte de toda essa expedição surrealista pelo menos para mim foram os últimos 200 metros em que fomos furtivamente para o sul pelo acostamento da rodovia eu podia discernir ou achei que podia o primeiro tênue clarear do céu no leste e tive certeza de que algum fazendeiro madrugador indo colher suas abóboras ou desenterrar sua última fileira de batatas doces iria se aproximar e nos ver e mesmo que isso não acontecesse iríamos escutar alguém na minha imaginação parecia a voz de Curtis Anderson berrar alto lá quando eu estivesse usando a chave Eladim para abrir o cercado em volta da porta metálica que levava para o túnel então duas dezenas de guardas armados com carabinas sairiam do mato e nossa pequena aventura estaria encerrada quando efetivamente chegamos ao cercado meu coração estava batendo tão forte que eu podia ver pontinhos brancos explodindo diante dos meus olhos a cada pulsação minhas mãos estavam frias dormentes e pareciam longínquas e durante um período interminável não conseguia enfiar a chave na fechadura oh meu Deus faróis gemeu Harry ergui os olhos e vi leques de luz que cresciam na estrada o molho de chaves quase me caiu da mão mas consegui agarrá-lo no último segundo entregue-as para mim disse brutal deixe que eu faço isso não não já está na mão retruquei por fim a chave entrou no buraco e girou um instante depois estávamos do lado de dentro agachamos-nos por trás da porta e ficamos olhando enquanto um caminhão de pão sunshine passou sacolejando diante da penitenciária pude ouvir a respiração torturada de John Coffey ao meu lado ele parecia um motor que estava quase sem óleo quando saíramos ele tinha segurado no alto a porta metálica para nós sem qualquer esforço mas nós nem lhe pedimos para ajudar dessa vez estava fora de questão brutal e eu levantamos a porta e Harry conduziu John pelos degraus abaixo o homem zarrão cambaleava mas conseguiu descer brutal e eu seguimos o mais depressa possível depois baixamos a porta atrás de nós e tornamos a trancá-la meu Deus acho que vamos começou a dizer brutal mas interrompiu com uma cotovelada firme nas costelas não diga isso falei nem pense nisso até que ele esteja salvo na cela e ainda temos que pensar em Percy disse Harry nossas vozes produziam um som seco e com eco no túnel de tijolos a noite não estará terminada enquanto ainda tivermos que lidar com ele acabou que nossa noite estava longe de terminar parte 6 coffee no corredor 1 eu estava sentado no solário do georgia pines a caneta tinteiro de meu pai na mão e perdi a noção do tempo ao rememorar a noite em que Harry brutal e eu tiramos John coffee do corredor e o levamos a Melinda Moores numa tentativa de salvar a vida dela escrevi sobre como dopamos William Wharton que se considerava a reencarnação de Billy the Kid escrevi sobre como enfiamos Percy numa camisa de força e o atiramos na solitária na ponta do corredor verde escrevi sobre nossa estranha excursão noturna ao mesmo tempo aterrorizadora e excitante e o milagre que ocorreu ao seu término vimos John coffee arrastar uma mulher de volta à vida não apenas da beira do túmulo mas do que para nós parecia o fundo da sepultura eu escrevia e estava apenas remotamente consciente da versão de vida de Georgia Pines ao meu redor pessoas idosas desciam para o jantar depois marchavam para o centro de diversões é você está autorizado a dar uns risinhos para a dose noturna de programas cômicos na televisão eu creio me lembrar de minha amiga Elaine trazendo-me um sanduíche de agradecer-lhe e de comê-lo mas não lhe saberia dizer a que horas da noite ela o trouxe ou de que era a maior parte de mim estava de volta a 1932 quando nossos sanduíches geralmente eram comprados na carrocinha do velho tut-tut de lombo de porco a 5 centavos de carne a 10 centavos lembro-me de um lugar se aquietar à medida que as relíquias que vivem aqui se preparavam para outra noite de sono leve e agitado ouvi Mickey talvez não o melhor auxiliar de enfermagem do lugar mas certamente o de melhores sentimentos cantando Red River Valley na sua boa voz de tenor enquanto ia circulando distribuindo os medicamentos do fim do dia dizem eles que estás partindo deste vale sentiremos falta dos teus olhos claros e do teu sorriso doce a canção me fez pensar em Melinda novamente e no que ela tinha dito a John depois que acontecer o milagre sonhei com você sonhei que você estava vagando na escuridão e eu também encontramos um ao outro Jorge Apaines foi ficando em silêncio a meia noite veio e se foi e eu continuei escrevendo cheguei ao ponto em que Harry nos recordou que embora tivéssemos conseguido trazer John de volta para a prisão sem sermos descobertos ainda tínhamos Percy à nossa espera o que Harry disse foi mais ou menos o seguinte a noite não estará terminada enquanto ainda tivermos de lidar com ele foi aí que o peso do meu longo dia empunhando a caneta de meu pai finalmente me alcançou pousei-a apenas por alguns segundos pensei para que pudesse flexionar os dedos e reanimá-los e então descansei a testa no braço e fechei os olhos para repousá-los quando tornei a abri-los e ergui a cabeça o sol da manhã estava brilhando sobre mim através das janelas olhei para meu relógio e vi que passava das oito tinha dormido com a cabeça sobre os braços como um velho bêbado por mais ou menos umas seis horas levantei-me fazendo caretas tentando alongar as costas pensei em ir até a cozinha pegar algumas torradas e sair para minha caminhada matutina depois olhei para a pilha de páginas rabiscadas por cima da mesa prontamente resolvi adiar a caminhada por algum tempo eu tinha uma tarefa sim mas ela podia esperar eu não estava com disposição para brincar de esconde-esconde com Brad Dolan nessa manhã em vez de caminhar iria terminar minha história às vezes é melhor insistir em continuar não importa o quanto protesta em sua mente e seu corpo às vezes é o único jeito de chegar ao fim e do que eu mais me lembro naquela manhã era de como estava desesperado para me livrar do fantasma persistente de John Coffey está bem falei um quilômetro mais antes porém fui até o banheiro no final do corredor do segundo andar enquanto estava lá dentro de pé urinando por acaso olhei para cima para o detector de fumaça no teto isso me fez pensar em Elaine e em como ela tinha distraído Dolan para que eu pudesse herdar minha caminhada e cumprir minha pequena tarefa no dia anterior terminei de mijar com um sorriso largo no rosto voltei para o solário me sentindo melhor e muito mais cômodo nos meus países baixos alguém Elaine não tenho a menor dúvida tinha posto um bule de chá ao lado das minhas folhas bebi ávidamente uma xícara primeiro depois outra antes de sequer me sentar depois retomei meu lugar destapei a caneta de inteiro e comecei a escrever uma vez mais estava a ponto de entrar com tudo na minha história quando uma sombra caiu sobre mim ergui os olhos e senti um vazio no estômago era Dolan de pé entre mim e as janelas estava sorrindo senti falta de você dando sua caminhada matutina Pauli disse ele de modo que resolvi vir até aqui e ver em que você está metido certificar-me de que você não estava sabe como é doente você é muito atencioso e está completamente enganado disse eu minha voz pareceu bem até então pelo menos porém meu coração estava batendo forte tinha medo dele e acho que essa percepção não era inteiramente nova ele me recordava Percy Wetmore e dele nunca tivera medo mas quando conheci Percy eu era moço o sorriso de Brad se ampliou mas nem por isso ficou menos desagradável as pessoas estão me dizendo que você ficou aqui a noite toda Pauli apenas escrevendo seu pequeno relatório ora isso não é nada bom sacos de peidos velhos como você precisam de repouso para ficar bonitos Percy comecei depois vi seu sorriso se transformar num senho franzido e me dei conta do meu equívoco respirei fundo e comecei de novo Brad o que você tem contra mim por um momento ele pareceu intrigado talvez um pouco sem jeito depois o sorriso largo voltou velho falou talvez seja porque não vou com a sua cara o que você está escrevendo afinal último desejo e testículos ele avançou esticando o pescoço bati com a mão espalmada sobre a página na qual estava trabalhando comecei a reunir as outras com a mão livre amassando algumas na pressa de pô-las debaixo do braço e cobri-las vamos disse ele como se estivesse falando com um bebê isso não vai funcionar meu velho querido se Brad quer olhar Brad vai olhar e você pode apostar a porra que quiser nisso sua mão jovem e terrivelmente forte se fechou sobre meu pulso e apertou a dor penetrou na minha mão como se fossem dentes e eu gemi sorte consegui dizer quando você me deixar ver retrucou e não estava mais sorrindo sua fisionomia entretanto estava alegre com o tipo de animação que só se vê nos rostos das pessoas que gostam de ser más deixe-me ver Pauli eu quero saber o que você está escrevendo minha mão começou a se afastar da página de cima sobre nossa viagem com John de volta pelo túnel por baixo da estrada quero ver se tem alguma coisa a ver com o lugar onde você deixe esse homem em paz a voz foi como o estalar áspero de um chicote num dia seco e quente e do modo como Brad Dolan saltou você pensaria que seu traseiro tinha sido o alvo ele soltou minha mão que caiu de volta sobre a papelada e ambos olhamos para a porta Elaine Connelly estava ali de pé parecendo mais vigorosa e mais forte do que tinha estado fazia muitos dias estava usando jeans que destacavam seus quadrizes guios e as pernas compridas tinha uma fita azul nos cabelos nas mãos com artrite carregava uma bandeja suco um ovo mexido torradas e mais chá e os olhos estavam faiscando o que você pensa que está fazendo perguntou Brad ele não pode comer aqui em cima pode e vai disse ela no mesmo tom seco de comando nunca o tinha ouvido antes mas o recebi muito bem naquele momento procurei ver se havia medo em seus olhos e não vi nenhum traço apenas raiva e o que você vai fazer é dar o fora daqui antes que ultrapasse o nível de inconveniência de uma simples barata para passar para o daquela praga ligeiramente maior ratos americanos digamos ele deu um passo na direção dela parecendo inseguro de si mesmo e absolutamente furioso achei que era uma combinação perigosa mas Elaine nem pestanejou enquanto ele se aproximava aposto que sei quem fez disparar aquele maldito alarme de fumaça disse Dolan bem que poderia ter sido uma certa vaca velha que tem garras em vez de mãos agora saia daqui eu e Paul ainda não terminamos nossa conversa o nome dele é senhor Edcom disse ela e se eu voltar a ouvir você chamá-lo de Paul de novo acho que posso lhe prometer que seus dias de trabalho aqui no Georgia Pines vão terminar senhor Dolan e quem você pensa que é perguntou ele estava indo para cima dela agora tentando rir mas não chegando a conseguir acho disse ela calmamente que sou a avó do homem que é atualmente o presidente da câmara de deputados do estado da Geórgia um homem que adora seus parentes senhor Dolan especialmente seus parentes mais velhos o sorriso forçado desapareceu do rosto dele exatamente como um texto escrito desaparece de um quadro negro limpo com esponja molhada via incerteza a possibilidade de estar sendo alvo de um plefe o medo de que não fosse e uma certa presunção lógica que começava a se formar seria muito fácil conferir ela deve saber disso portanto ela estava dizendo a verdade de repente comecei a rir e embora o som saísse enferrujado foi adequado estava me lembrando de quantas vezes Percy Wetmore nos tinha ameaçado com suas ligações naqueles velhos tempos difíceis agora pela primeira vez em minha longa vida uma ameaça dessas estava sendo feita de novo mas dessa vez estava sendo feita a meu favor Brad Dolan olhou para mim com intensidade e depois voltou a olhar para ela estou falando sério disse Elaine no começo pensei em simplesmente deixar pra lá estou velha e parecia mais fácil assim mas quando meus amigos são ameaçados e espesinhados eu simplesmente não deixo pra lá agora saia daqui e sem nenhuma palavra mais seus lábios se moveram como os de um peixe como ele queria dizer mais uma palavra talvez aqui rima com luta mas não disse lançou-me um último olhar e depois passou por ela com passos fortes e foi para o corredor soltei a respiração num suspiro comprido e irregular enquanto Elaine colocou a bandeja diante de mim e depois se sentou em frente a mim o seu neto é mesmo o presidente da câmara perguntei é mesmo então o que você está fazendo aqui ser o presidente da câmara estadual faz o poderoso o bastante para lidar com um verme como Brad Dolan mas não o faz rico falou rindo além do mais eu gosto daqui gosto da companhia tomarei isso como um elogio disse eu e tomei mesmo Paul você está bem e está com uma aparência tão cansada estendeu a mão por cima da mesa e tirou meus cabelos de cima da testa e das sobrancelhas seus dedos estavam tortos mas seu toque era fresco e maravilhoso fechei os olhos por um instante quando tornei a abri-los tinha tomado uma decisão estou bem disse eu e quase terminando Elaine será que você leria algo? ofereci-lhe as folhas que tinha reunido desajeitadamente provavelmente não estavam mais na ordem certa pois Dolan tinha realmente me amedrontado muito mas estavam numeradas e ela poderia rapidamente pô-las em ordem olhou pensativa para mim sem pegar o que lhe oferecia ainda não pelo menos você acabou? você vai levar até a tarde para ler o que está aí disse eu isto é se conseguir entender então ela pegou as folhas e olhou para elas você escreve com uma boa letra mesmo quando a mão está obviamente cansada não terei nenhuma dificuldade com isso quando você terminar de ler já terei terminado de escrever falei você poderá ler o resto em cerca de meia hora e então se você ainda estiver disposta eu gostaria de lhe mostrar uma coisa tem a ver com aonde você vai na maioria das manhãs e das tardes confirmei com a cabeça ela ficou sentada pensando pelo que pareceu muito tempo depois a sentiu com a cabeça e se levantou com as folhas na mão vou lá para trás disse ela o sol está bem quente esta manhã e o dragão foi derrotado falei desta vez pela linda donzela ela sorriu inclinou-se e me beijou acima da sobrancelha naquele ponto sensível que sempre me faz estremecer esperemos que sim retrucou mas pela minha experiência é difícil livrar-se de dragões como Brad Dolan hesitou boa sorte Paul espero que você possa derrotar essa coisa que tem fermentado dentro de você eu também espero que sim falei e pensei em John Coffey não pude evitar tentei mas era tarde demais dissera John comi os ovos que ela tinha trazido tomei o suco e empurrei a torrada para o lado para depois então peguei a caneta e comecei novamente a escrever pelo que esperava fosse a última vez um último corredor um corredor verde 2 quando levamos John de volta para o bloco E naquela noite a maca de rodas foi uma necessidade e não um luxo duvido muito que ele tivesse conseguido atravessar o comprimento do túnel por conta própria andar encurvado requer mais energia do que andar ereto e o teto era baixo demais para pessoas como John Coffey não queria nem pensar nele desabando lá dentro como iríamos explicar isso além de tentar explicar porque tínhamos vestido Percy num traje a rigor de loucos e o havíamos atirado na solitária porém graças a Deus dispunhamos da maca e John Coffey ficou deitado nela como uma baleia encalhada na praia enquanto o empurrávamos de volta para os degraus do depósito ele desceu dela cambaleou depois simplesmente ficou parado com a cabeça baixa respirando ásperamente sua pele estava tão cinzenta que parecia que o tinham rolado sobre farinha achei que ele estaria na enfermaria por volta do meio dia se não estivesse morto naquele horário brutal me lançou um olhar grave desesperado que retribuí não podemos carregá-lo para cima mas podemos ajudá-lo a subir falei você debaixo do braço direito e eu do esquerdo e eu perguntou Harry vem atrás de nós se parecer que ele vai cair para trás empurriu para frente e se isso não der certo se agache onde achar que ele vai cair e amorteça o choque disse brutal poxa disse Harry com ironia você devia ir trabalhar no circuito orfeão bruto de tão engraçado que você é é eu tenho o mesmo senso de humor reconheceu brutal no final conseguimos levar John escada acima minha maior preocupação era de que ele desmaiasse mas isso não aconteceu passe a minha frente confira se o depósito está vazio disse quase sem fôlego para Harry o que devo dizer se não estiver perguntou Harry espremendo-se para passar por baixo do meu braço avão chama e depois pular de volta para cá não se faça de engraçadinho disse brutal Harry abriu um pouco a porta devagar e enfiou a cabeça achei que ficou assim durante muito tempo por fim ele retirou a cabeça com um ar quase alegre caminho livre e tudo em silêncio vamos torcer para que continue foi assim disse brutal vamos John Coffey estamos quase em casa ele conseguiu atravessar o depósito com os próprios pés mas tivemos que ajudá-lo a subir os três degraus até o meu escritório e então quase empurrá-lo através da porta pequena quando ele se pôs de pé novamente estava respirando ruidosamente e seus olhos tinham um brilho vítreo além disso o que notei com verdadeiro horror o lado direito da boca estava repuxado para baixo ficando parecido com a de Melinda quando entramos no quarto e a vimos recostada nos travesseiros Dean nos ouviu e veio da mesa de guarda no começo do corredor verde graças a Deus eu pensei que vocês nunca mais iam voltar achei que vocês tinham sido apanhados ou que o diretor tinha enchido vocês de chumbo interrompeu se eu ver John direito pela primeira vez Deus do céu o que há com ele parece que está morrendo ele não está morrendo não é John disse brutal com os olhos advertiu Dean é claro que não eu não quis dizer morrendo de verdade Dean deu um risinho nervoso mas puxa vida deixa pra lá disse eu ajude-nos a pô-lo de volta na cela mais uma vez éramos sopés em volta de uma montanha mas agora a montanha tinha sofrido alguns milhões de anos de erosão uma montanha carcomida e triste John Coffey se movia lentamente respirando pela boca como um homem que fumava demasiado mas pelo menos se movia e Percy perguntei ele está fazendo muito barulho ah um pouco no início respondeu Dean tentando berrar através do esparadrapo que você lhe grudou em cima da boca acho que xingando Deus me livre disse brutal ainda bem que nossos ouvidos delicados estavam em outro lugar desde então só um coixe de mula na porta de vez em quando Dean estava tão aliviado de nos ver que estava balbuciando os óculos escorregaram para a ponta do nariz que estava lustroso de suor e ele os empurrou de volta para o lugar passamos pela cela de Wharton o jovem que não valia nada estava esticado de costas roncando como uma tuba dessa vez seus olhos estavam fechados mesmo Dean viu que eu estava olhando para ele e riu nenhum problema com esse sujeito não se mexeu desde que caiu de costas no catre morto para o mundo quando o Percy chutava a porta de vez em quando eu não me importava nem um pouco para dizer a verdade eu até gostei se ele não fizesse nenhum ruído eu iria começar a pensar que talvez tivesse morrido sufocado com aquela mordaça que você lhe colocou na boca mas isso ainda não é o melhor sabe o que foi o melhor? aqui está tranquilo como amanhã de quarta-feira de cinzas em Nova Orleans ninguém veio aqui durante a noite toda disse essa última parte num tom de prazer triunfante nós conseguimos rapazes conseguimos isso o levou a pensar porque tínhamos nos engajado em toda essa comédia para início de conversa e indagou sobre Melinda ela está ótima disse eu tínhamos chegado à cela de John o que Dean disser estava apenas começando a se assentar nós conseguimos rapazes conseguimos foi como você sabe com o rato perguntou o Dean ele deu uma olhadela rápida para a cela em que Delacroix tinha morado com o senhor Guizos depois para a solitária que aparentemente era o ponto de origem do rato baixou o tom da voz do jeito como ocorre com as vozes das pessoas quando entram numa igreja grande onde até o silêncio parece sussurrar foi um engoliu em seco poxa você sabe o que eu quero dizer foi um milagre nós três nos entreolhamos rapidamente confirmando o que já sabíamos o que ele fez foi trazê-la de volta do maldito túmulo falou Harry é foi um milagre mesmo brutal destravou as duas fechaduras da cela e empurrou John de leve para dentro vamos agora garotão descanse um pouco você merece nós só vamos cuidar do assunto Percy ele é um homem mau disse John em voz baixa mecanicamente isso é verdade sem dúvida alguma perverso como um demônio concordou brutal no seu tom mais suave mas não se preocupe nenhum tiquinho com ele não vamos deixar que ele chegue perto de você trate apenas de descansar nesse seu catre e lhe trarei aquela caneca de café bem depressa quente e forte você vai se sentir um novo homem John sentou-se pesadamente no catre pensei que ele fosse cair de costas sobre si e rolar de cara para a parede como sempre fazia mas ele ficou apenas sentado ali por enquanto as mãos juntas frouxas entre os joelhos a cabeça abaixada respirando fundo pela boca a medalha de São Cristóvão que ela lidera tinha caído para fora da camisa e balançava no ar como um pêndulo ela lhe dissera que a medalha o protegeria mas John Coffey não parecia nada bem parecia que ele tinha assumido o lugar de Melinda na borda daquele túmulo a que se referir a Harry mas naquele exato momento não podia pensar em John Coffey voltei-me para os outros Dean pegue a arma e o cacetete de Percy certo foi até a mesa destravou a gaveta em que estavam o revólver e o porrete e trouxe-os de volta prontos? perguntei-lhes meus homens bons homens e nunca tive tanto orgulho deles como naquela noite confirmaram com a cabeça Harry e Dean pareciam ambos nervosos brutal com a mesma disposição de sempre muito bem eu me encarrego da falação quanto menos vocês falarem provavelmente melhor será e mais depressa concluiremos isso para o bem ou para o mal está bem? tornaram a confirmar com um gesto de cabeça respirei fundo e fui andando para a solitária do corredor verde quando a luz caiu sobre ele Percy ergueu a cabeça apertando os olhos estava sentado no chão e lambendo o esparadrapo que eu tinha lhe colocado sobre a boca a parte que eu passara por trás da cabeça dele tinha se soltado provavelmente o suor e a brilhantina que ele usava no cabelo o tinham afrouxado e quase conseguira soltar também o resto mais uma hora e ele estaria berrando por socorro a plenos pulmões usou os pés para se empurrar um pouco para trás quando entramos depois parou sem dúvida percebendo que não tinha para onde ir a não ser para o canto sudeste do aposento peguei o revólver e o cacetete de Dean e estendi-os na direção de Percy você os quer de volta? perguntei olhou desconfiado para mim e depois fez que sim com a cabeça brutal Harry disse eu ponho-no de pé os dois se inclinaram engancharam as mãos por baixo dos braços de lona da camisa de força e ele foi erguido aproximei-me dele até estarmos quase nariz com o nariz podia sentir o cheiro do suor azedo em que ele estava banhado parte dele provavelmente se devia aos seus esforços para se livrar do casaco de tranquilização ou para dar os chutes ocasionais na porta que Dean escutara mas achei que a maior parte do suor tinha sido resultado do velho medo puro e simples medo do que poderíamos fazer com ele quando voltássemos vou estar bem eles não são assassinos teria pensado Percy e depois talvez teria pensado na velha fagulha e lhe passaria pela cabeça que sim de certo modo nós éramos assassinos eu mesmo tinha feito setenta e sete mais do que qualquer dos homens que eu conduzi até a velha fagulha mais até do que foram creditados ao próprio sargento York na primeira guerra mundial não seria lógico matar Percy mas nós já nos tínhamos portado de forma ilógica ele teria pensado enquanto estava sentado ali com os braços presos às costas trabalhando com a língua para tirar o esparadrapo que lhe tapava a boca além disso o mais provável é que a lógica não tenha muita influência sobre os pensamentos de alguém quando está sentado no chão de um aposento com paredes acolchoadas enrolado mais firme e apertado do que qualquer aranha jamais enrolou uma mosca o que equivale a dizer que se não o tinha onde queria agora jamais o teria eu vou retirar o esparadrapo de sua boca se você prometer que não vai começar a berrar disse eu quero ter uma conversa com você não uma disputa para ver quem berra mais alto então o que me diz vai ficar quieto viu o alívio surgir nos olhos dele à medida que percebia que se eu queria conversar ele de fato tinha uma boa chance de sair-se dessa com o pelo intacto fez que sim com a cabeça se você começar a fazer barulho o esparadrapo volta para o lugar adverti entendeu isso também outro assentimento de cabeça um tanto impaciente dessa vez estiquei a mão segurei a ponta do esparadrapo que ele conseguira soltar e dei um puxão forte ouviu-se um ruído sonoro de descascar brutal fez uma careta Percy ganiu de dor e seus olhos encheram-se d'água tire-me desse paletó de maluco seu boçal falou como se estivesse cuspindo num minuto disse eu já já imediatamente dei-lhe uma bofetada saiu antes que eu sequer soubesse o que ia fazer mas é claro eu sabia que poderia chegar a isso mesmo tempos atrás durante a primeira conversa sobre Percy que tivera com o diretor Moores aquela em que Raul me aconselhou a colocar Percy à frente da execução de Delacroix eu sabia que poderia chegar a isso a mão de um homem é como um animal que está só meio domesticado na maioria das vezes isso é bom porém às vezes escapa e morde a primeira coisa que vê o som foi seco como um galho que se parte Dan levou um susto Percy olhou fixamente para mim num estado de choque total os olhos tão esbugalhados que parecia que iam saltar das órbitas a boca se abria e fechava se abria e fechava como a boca de um peixe num aquário cale a boca e me ouça disse eu você mereceu ser castigado pelo que fez com Del e nós lhe demos o que merecia essa era a única maneira que tínhamos todos concordamos com exceção de Dean e ele nos acompanhará porque nós o faremos se arrepender se não o fizer não é assim Dean é sussurrou Dean estava branco feito folha de papel acho que é e faremos você se arrepender de ter nascido continuei providenciaremos para que as pessoas saibam como você sabotou a execução de Delacroix sabotei e como você quase deixou que Dean fosse morto daremos com a língua nos dentes o suficiente para impedir que você tenha praticamente qualquer emprego que seu tio possa lhe conseguir Percy estava sacudindo a cabeça furiosamente não acreditava nisso talvez não pudesse acreditar nisso a marca da minha mão se destacava na face pálida como um anúncio de cartomante independente de qualquer coisa providenciaremos uma surra para deixá-lo a um centímetro da morte não precisaríamos aplicá-la a nós mesmos nós também conhecemos pessoas Percy ou você é tão bobo que não percebe isso elas não estão na capital do estado mas mesmo assim sabem como legislar sobre certos assuntos são pessoas que têm amigos aqui dentro pessoas que têm irmãos aqui dentro pessoas que têm pais aqui dentro ficariam felizes de amputar o nariz ou o pênis de um borra-botas como você fariam isso só para que alguém a quem querem bem tivesse umas três horas a mais no pátio de exercícios todas as semanas percy tinha parado de sacudir a cabeça agora estava apenas olhando fixo havia lágrimas nos seus olhos mas elas não caíram acho que eram lágrimas de fúria e frustração ou quem sabe eu apenas queria que fossem muito bem agora vejo o lado positivo percy imagino que seus lábios estejam ardendo um pouco por causa do esparadrapo que arranquei mas fora isso nada foi machucado a não ser o seu orgulho e ninguém precisa saber disso a não ser os que estão neste aposento neste exato momento e nós nunca vamos contar nada não é rapazes eles abanaram a cabeça claro que não disse brutal os assuntos do corredor verde ficam no corredor verde sempre ficaram você vai para Briar Ridge nós vamos deixá-lo em paz até você partir disse eu você quer deixar assim percy ou quer jogar pesado conosco houve um longo silêncio enquanto ele pensava eu quase podia enxergar as engrenagens dando voltas dentro da cabeça dele enquanto ele experimentava e descartava possíveis reações e por fim acho que uma verdade mais básica deve ter suplantado o resto de seus cálculos o esparadrapo tinha sido retirado de sua boca mas ele continuava dentro da camisa de força e provavelmente precisava mijar desesperadamente está certo falou daremos o assunto por encerrado agora me tirem desse casaco eu sinto-me como se meus ombros estivessem brutal deu um passo à frente empurrando-me para o lado com o ombro e agarrou o rosto de Percy com sua mãozuna os dedos afundando na bochecha direita de Percy e o polegar fazendo uma cova profunda na esquerda dentro de alguns segundos disse ele primeiro você vai me escutar o povo aqui é o chefão e por isso ele às vezes fala de um jeito elegante tentei me lembrar de qualquer coisa elegante que pudesse ter dito para Percy e não encontrei muito mesmo assim achei que era melhor ficar com a boca fechada Percy estava com uma expressão convenientemente aterrorizada e eu não queria estragar o efeito as pessoas nem sempre entendem que ser elegante não é o mesmo que ser mole e é aí que eu entro eu não me preocupo em ser elegante eu simplesmente digo as coisas diretamente então aqui vai direto se você não cumprir sua promessa nós provavelmente vamos nos fuder vamos sim mas aí você também vai pois mesmo que nós tenhamos que ir até a Rússia nós o encontraremos e nós vamos fuder você não só pelo cu mas por todos os buracos que você possui vamos fudê-lo até você desejar estar morto e então vamos esfregar vinagre nas partes que estiverem sangrando você me entendeu ele confirmou com a cabeça com a mão de Brutal cravada nos lados macios do seu rosto Percy estava impressionantemente parecido com o velho Tuti Tuti Brutal soltou e deu um passo atrás fiz sinal com a cabeça para Harry que foi para trás de Percy e começou a soltar ganchos e fivelas guarde isso na cabeça Percy disse Harry guarde isso na cabeça e deixe para trás o que passou tudo adequadamente assustador três bichos papões em uniformes azuis mas mesmo assim senti uma espécie de desespero premonitório me invadir ele poderia ficar calado durante um dia ou uma semana continuando a calcular as probabilidades de diversas linhas de ação mas no final duas coisas iriam se combinar a confiança nas suas ligações e a incapacidade de abandonar uma situação em que se via como perdedor quando isso acontecesse iria despejar tudo que sabia talvez tivéssemos salvado a vida de Mellie Moores ao levar John até ela e eu não mudaria isso nem por todo o chá da China como costumávamos dizer naquela época mas no fim das contas nós íamos cair na lona e o juiz iria contar até dez e nos eliminar afora assassinato não havia maneira alguma pela qual pudéssemos obrigar Percy a honrar sua parte da barganha não uma vez que ele estivesse longe de nós e tivesse começado a recuperar o que ele via como coragem dei uma olhada de lado para Brutal e vi que ele também sabia disso o que não me surpreendeu o menino da senhora Howell brutos de bobo nunca tivera nada deu ligeiramente de ombros na verdade só um ombro se levantando uns dois centímetros e depois caindo de novo mas foi suficiente e daí dissera aquele dar de ombros o que mais pode haver pô fizemos o que tínhamos que fazer e fizemos o melhor que podíamos ter feito certo e ainda por cima os resultados não tinham sido nada maus Harry soltou a última fivela da camisa de força fazendo caretas de nojo e fúria Percy arrancou-a de qualquer jeito e deixou-a cair nos seus pés cuidou para não olhar de frente para nenhum de nós dê-me meu revólver e meu cacetete disse ele entreguei-os a ele colocou a arma no coldre e enfiou o porrete de peroba na capa feita sob medida Percy se você pensar a respeito ah eu pretendo fazer isso disse ele roçando em mim ao passar pretendo pensar muitíssimo sobre isso começando agora mesmo a caminho de casa onde vocês podem bater meu ponto de saída chegou a porta da solitária e voltou-se para correr os olhos por nós com uma expressão de desprezo raiva e vergonha uma combinação mortal para o segredo que nós tínhamos tido a tolice de esperar que ele guardaria a menos é claro que vocês queiram tentar explicar por que sair mais cedo saiu da solitária e foi caminhando com passos pesados pelo corredor verde esquecendo-se na sua agitação porque o corredor central com o piso verde era tão largo tinha cometido esse erro uma vez antes e tinha conseguido escapar não escaparia uma segunda vez saí pela porta atrás dele tentando pensar num meio de apaziguá-lo não queria que ele deixasse o bloco E do jeito que estava agora suado e descabelado com a marca vermelha da minha mão ainda visível na bochecha os outros três vieram atrás de mim o que aconteceu depois aconteceu muito depressa tudo estava terminado em não mais de um minuto talvez até menos no entanto lembro-me de tudo até hoje sobretudo penso eu porque contei a Janice quando cheguei em casa e isso fez com que ficasse gravado na minha mente o que aconteceu depois a reunião de madrugada com Curtis Anderson a sindicância a entrevista coletiva que Raul Moores organizou para nós nessa altura ele já estava de volta é claro e afinal a junta de inquérito na capital estadual essas coisas ficaram ao longo dos anos borradas como tantas outras coisas na minha memória mas do que efetivamente aconteceu a seguir no corredor verde sim disso me lembro perfeitamente bem Percy estava indo pelo lado direito do corredor com a cabeça baixa e isso eu direi nenhum preso comum poderia tê-lo alcançado mas John Coffey não era um preso comum John Coffey era um gigante e seus braços tinham o alcance dos de um gigante vi seus longos braços marrons dispararem por entre as grades e gritei cuidado Percy cuidado Percy começou a se voltar a mão esquerda descendo para a empunhadura do cacetete ele foi então apanhado e puxado de encontro na frente da cela de John Coffey o lado direito do rosto batendo com força nas grades ele grunhou e se virou na direção de Coffey erguendo seu porrete de peroba John sem dúvida era vulnerável a ele seu próprio rosto estava tão apertado no espaço entre duas das grades do centro que parecia que estava tentando forçar sua cabeça toda a passar entre elas isso seria impossível é claro mas era assim que parecia sua mão direita tateou e encontrou a base do pescoço de Percy se enrolou nela e deu um puxão para frente na cabeça dele Percy abateu o cacetete entre as grades sobre a têmpora de John o sangue correu mas John nem prestou atenção sua boca se comprimiu sobre a boca de Percy ouviu um som sibilante um som de exalação como de ar retido por muito tempo nos pulmões Percy se contorceu como um peixe num anzol tentando escapar mas não teve nenhuma chance a mão direita de John estava apertada no dorso do pescoço segurando-o com firmeza seus rostos pareceram se fundir como os rostos de amantes que visse beijando com paixão entre as grades Percy gritou o som abafado como tinha ficado através do esparadrapo e fez outra tentativa de puxar a cabeça para trás por um instante os lábios dele se separaram um pouco e vi a maré negra e turbilhonante que fluía para fora de John Coffey e para dentro de Percy Wetmore o que não estava entrando nele pela boca trêmula estava fluindo para dentro através das narinas então a mão sobre a base do pescoço se flexionou e Percy foi novamente puxado para frente para cima da boca de John sendo quase imobilizado por ela a mão esquerda de Percy se abriu de repente seu adorado cacetete de peroba caiu no linoleo verde ele nunca mais o pegou de novo tentei lançar-me para frente acho que cheguei a me lançar para diante porém meus movimentos me pareciam velhos e emperrados estiquei a mão para meu revólver mas a correia ainda estava por cima da coronha de Nogueira polida e de início não consegui sacá-lo do coldre pareceu-me sentir o solo se sacudir por baixo de mim como tinha acontecido no quarto dos fundos da casa bonitinha estilo Cape Cod do diretor disso não tenho certeza mas sei que uma das lâmpadas do teto protegidas por gradeado estourou lançando uma chuva de fragmentos Harry deu um grito de surpresa por fim consegui soltar com o polegar a correia de segurança por cima da coronha do meu 38 mas antes que pudesse sacá-lo do coldre John tinha empurrado Percy para longe de si e recuou para o interior da cela John estava fazendo caretas e esfregando a boca como se tivesse provado alguma coisa de gosto ruim o que ele fez berrou brutal o que ele fez o que quer que tenha tirado de mele agora está em Percy respondi Percy estava de pé encostado nas grades da antiga cela de Delacroix seus olhos estavam arregalados e vazios como se fossem dois zeros acerquei-me dele com cuidado esperando que ele começasse a tossir a se sufocar do modo como acontecera com John depois que ele tinha terminado de cuidar de Melinda isso porém não aconteceu de início ele apenas ficou parado ali estalei os dedos diante dos seus olhos Percy ei Percy acorde nada brutal se juntou a mim e estendeu as duas mãos na direção do rosto sem expressão de Percy isso não vai dar certo disse eu sem tomar conhecimento de mim brutal bateu as mãos com força duas vezes bem na frente do nariz de Percy e de fato deu certo ou pareceu dar certo suas pálpebras tremelicaram e ele olhou ao redor estonteado como alguém que levou uma pancada na cabeça lutando para recuperar a consciência olhou de brutal para mim todos esses anos depois eu tenho certeza de que ele não viu nenhum de nós dois mas naquele momento pensei que tinha pensei que estava voltando a si afastou-se das grades e oscilou um pouco nos pés brutal o firmou calma rapaz você está bem Percy não respondeu apenas passou por brutal e virou-se na direção da mesa de guarda não estava propriamente cambaleando mas estava adernado para bom bordo brutal estendeu a mão na direção dele afastei sua mão deixe-o em paz será que teria dito isso se soubesse o que ia acontecer depois já me fiz essa pergunta mil vezes desde o outono de 1932 nunca consegui nenhuma resposta Percy deu 12 ou 14 passos depois parou novamente com a cabeça baixa a essa altura estava diante da cela de Wild Bill Wharton que ainda estava emitindo aqueles sons de tuba ele dormira durante a coisa toda agora que penso a respeito ele dormiu durante sua própria morte o que o fez ter muito mais sorte do que a maioria dos homens que terminou ali certamente mais sorte do que merecia antes que percebêssemos o que estava acontecendo Percy sacou o revólver foi até as grades da cela de Wharton e disparou seis tiros no homem adormecido simplesmente bam 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 tão rápido quanto ele conseguiu puxar o gatilho naquele espaço confinado o som foi ensurdecedor quando contei a história para Janice na manhã seguinte ainda mal consegui ouvir o som de minha própria voz devido ao zumbido nos ouvidos corremos para ele todos nós quatro Dino chegou lá primeiro não sei como pois estava atrás de brutal e de mim quando Koffey tinha segurado Percy mas chegou agarrou o pulso de Percy pronto para lutar a fim de tirar-lhe a arma da mão mas não foi preciso Percy simplesmente largou-a e a arma caiu no chão seus olhos passaram por nós como se fossem patins e nós fôssemos gelo ouviu-se um silvo baixo e um cheiro forte de amônia quando a bexiga de Percy se afrouxou depois um som de estouros e um fedor mais denso quando ele encheu também o outro lado da calça seus olhos tinham pousado num ponto no extremo oposto do corredor até onde sei eram olhos que não viam nada neste nosso mundo real bem no início disso escrevi que Percy estava em Briar Reed na ocasião uns dois meses mais tarde quando brutal encontrou as farpas coloridas do carretel do senhor Guizos e não mentia a esse respeito porém ele nunca chegou ao escritório com um ventilador no canto nem jamais dispôs de um bando de lunáticos para empurrar de um lado para o outro mas imagino que pelo menos dispôs de seu próprio quarto particular afinal de contas ele tinha ligações Wharton estava deitado de lado com as costas na parede da cela não pude ver muita coisa então a não ser uma quantidade enorme de sangue empapando o lençol e borrifada no cimento mas o médico legista disse que Percy tinha atirado como Annie Oakley lembrando-me da história de Dean de como Percy tinha atirado o cacetete de peroba no rato naquela vez e errar por pouco não fiquei muito surpreso dessa vez a distância era mais curta e o alvo não estava se movendo um no baixo ventre um na barriga um no peito três na cabeça Brutal estava tossindo e abanando a mão para espalhar a névoa de fumaça de pólvora eu próprio estava tossindo mas foi só então que notei feio da linha disse Brutal sua voz estava calma mas o brilho de pânico nos olhos era evidente olhei pelo corredor e vi John Coffey sentado na ponta do catre as mãos estavam novamente juntas entre os joelhos mas a cabeça estava erguida e não tinha mais em absoluto o ar de doente acenou ligeiramente com a cabeça para mim e fiquei surpreso como tinha ficado no dia em que lhe estendi a mão por lhe devolver o aceno de cabeça o que nós vamos fazer balbuciou Harry oh meu Deus o que nós vamos fazer não há nada que possamos fazer disse Brutal com a mesma voz calma estamos ferrados não estamos pôr minha cabeça começou a funcionar muito depressa olhei para Harry e Dean que estavam me olhando fixo como garotos assustados olhei para Percy que estava parado ali com as mãos e a boca dependuradas depois olhei para meu velho amigo Brutus Howell vai dar tudo certo para nós disse eu por fim Percy começou a tossir dobrou-me ao meio com as mãos apoiadas nos joelhos quase vomitando seu rosto começou a ficar vermelho abri a boca pretendendo dizer aos outros que recuassem mas não tive tempo ele emitiu um som que era um misto de engulho seco e um coaxar de sapo boi abriu a boca e expeliu uma nuvem de uma substância negra num turbilhão era tão espessa que por um instante não podíamos enxergar sua cabeça Harry disse com a voz fraca e lamurienta ó Deus salvai-nos depois depois a substância ficou de um branco tão ofuscante que parecia o sol de janeiro sobre a neve fresca um momento depois a nuvem se dissipou Percy se impertigou lentamente e retomou seu olhar vago ao longo do corredor verde não vimos isso falou Brutão não é Paul não eu não vi e você não viu você viu Harry não respondeu Harry Dan viu o que Dan tirou os óculos e começou a limpá-los achei que ele ia deixá-los cair das mãos trêmulas mas conseguiu evitá-lo viu o que gostei dessa é exatamente isso agora ouçam seu chefe de escoteiros rapazes e entendam logo da primeira vez porque o tempo é curto é uma história simples vamos tratar de não complicá-la 3 contei tudo isso para Janice por volta das 11 horas daquela manhã quase escrevi da manhã seguinte mas é claro era o mesmo dia o dia mais longo de toda a minha vida sem dúvida alguma contei basicamente como contei aqui terminando em como William Wharton tinha acabado morto sobre o catre recheado de chumbo da arma de Percy não isso não está correto na realidade terminei foi com a substância que saiu de Percy os insetos ou o que quer lá que fosse isso era uma coisa difícil de contar mesmo para a própria mulher mas contei enquanto eu falava ela me trouxe meia xícara de café preto no início minhas mãos estavam tremendo demais para segurar uma xícara cheia sem derramar quando terminei o tremor tinha diminuído um pouco e senti que poderia até ingerir um pouco de comida um ovo talvez ou um pouco de sopa o que nos salvou foi que não tivemos realmente que mentir nenhum de nós só deixar algumas coisas de fora disse ela e fez um sinal de aprovação com a cabeça na maioria coisas pequenas como vocês tiraram um homem condenado da prisão como ele curou uma mulher moribunda e como ele fez Percy Wetmore ficar louco por meio de do que mesmo cuspir um purê de tumor cerebral por sua garganta abaixo não sei já retruquei só sei que se você continuar falando assim vai acabar tomando essa sopa você mesmo dando-a para o cachorro desculpe mas estou certa não estou é disse eu só que nós conseguimos escapar com a a o que não se podia chamar isso de fuga e expedição tampouco estava certo a excursão nem mesmo Percy pode lhes contar sobre isso se ele algum dia voltar se ele voltar ela ecoou qual é a probabilidade de que isso aconteça balancei a cabeça para indicar que não fazia a menor ideia mas na realidade fazia sim achava que ele não iria voltar não em 1932 nem em 1942 ou 1952 tampouco nisso eu estava certo Percy Wetmore ficou em Briar Ridge até que o hospício foi destruído inteiramente por um incêndio em 1944 17 internos morreram nesse incêndio mas Percy não estava entre eles ainda calado e vago em todos os sentidos a palavra que aprendi para descrever esse estado é catatônico ele foi conduzido para fora por um dos guardas muito antes de o fogo chegar a sua ala passou para outra instituição de cujo nome não me lembro e acho que de qualquer maneira não faz diferença e morreu em 1965 até onde eu sei a última vez em que falou alguma coisa foi quando nos disse que podíamos bater o ponto de saída por ele a menos que quiséssemos explicar por que ele tinha saído mais cedo a ironia estava em que nunca tivemos de explicar muito sobre coisa alguma Percy tinha enlouquecido e matara William Wharton a bala isso foi o que nós contamos e sob esse aspecto todas as palavras eram verdadeiras quando Anderson perguntou a Brutal como Percy tinha aparentado estar antes dos disparos e Brutal respondeu com uma única palavra calado tive um momento terrível em que percebi que ia estourar na risada porque isso também era verdade Percy tinha estado calado pois durante a maior parte do seu turno estava com uma faixa de esparadrapo tapando-lhe a boca e o máximo que puder emitir tinha sido hum 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 Curtis manteve Percy lá até as oito horas Percy calado como uma estátua de madeira mas muito mais estranho a essa altura Hal Moors tinha chegado com uma expressão soturna mas competente pronto para retomar as rédeas Curtis Anderson deixou que ele o fizesse e aliás com um suspiro de alívio que o resto de nós quase pôde escutar o velho confuso e amedrontado tinha desaparecido foi o diretor que andou até Percy e agarrou-o pelos ombros com suas mãos grandes e sacudiu-o com força filho berrou bem junto do rosto sem expressão de Percy um rosto que já estava começando a se amolecer como se feito de cera pensei eu filho está me ouvindo? se você me ouve fale comigo eu quero saber o que aconteceu nada de Percy é claro Anderson queria puxar o diretor para um lado combinar com ele como iam lidar com isso era uma batata quente política das maiores porém Moores o afastou pelo menos por enquanto e levou-me mais adiante no corredor John Coffey estava deitado no catre com a cara para a parede as pernas dependuradas daquela forma chocante de sempre parecia estar dormindo e provavelmente estava porém como tínhamos descoberto nem sempre ele estava como parecia estar o que aconteceu na minha casa teve alguma coisa a ver com o que aconteceu aqui quando vocês voltaram? perguntou Moores em voz baixa eu darei cobertura a vocês o máximo que puder mesmo que isso me custe meu emprego mas preciso saber abanei a cabeça negativamente quando falei também mantive minha voz em tom baixo agora havia quase uma dúzia de guardas zanzando na porta do corredor um deles estava tirando fotografias de Wharton na cela Curtis Anderson tinha se virado para olhar e naquele momento só Brutal estava nos observando não senhor nós colocamos John de volta na cela exatamente como o senhor está vendo depois soltamos Percy da solitária onde o havíamos metido por medida de segurança achei que ele ia estar danado da vida mas não estava apenas pediu a arma e o cacetete de volta não disse mais nada simplesmente foi andando pelo corredor então quando chegou diante da cela de Wharton sacou o revólver e começou a atirar você acha que ter ficado na solitária afetou a mente dele de alguma maneira não senhor vocês o puseram na camisa de força não senhor não foi preciso ele ficou tranquilo não lutou nem um pouco mesmo quando viu que vocês pretendiam colocá-lo na solitária ele ficou tranquilo e não lutou foi isso mesmo senti um impulso de embelezar um pouco atribuir pelo menos uma ou duas frases a Percy mas me contive quanto mais simples melhor e eu bem sabia disso não houve nenhuma agitação ele simplesmente foi para um dos cantos do fundo e se sentou não falou em Wharton nessa ocasião não senhor não falou com o Covey tampouco abanei a cabeça que não é possível que Percy estivesse querendo pegar Wharton ele tinha alguma coisa contra esse homem isso é possível disse eu baixando ainda mais a voz Percy era descuidado quanto a por onde caminhava uma vez Wharton esticou os braços puxou-o para junto das grades e mexeu um pouco com ele fiz uma pausa podia-se dizer que lhe passou a mão não foi mais do que isso apenas mexeu com ele e foi só isso foi mas mesmo assim para Percy foi muito ruim Wharton disse algo sobre como preferiria comer Percy do que a irmã de Percy ah Burris continuou olhando de soslaio para John Coffey como se precisasse de confirmação reiterada de que Coffey era uma pessoa de verdade que de fato existia neste mundo isso não explica o que aconteceu com ele mas serve muito bem para explicar porque ele se voltou contra Wharton e não contra Coffey ou um dos seus homens e por falar dos seus homens Paul será que eles todos vão contar a mesma história sim senhor respondi-lhe e eles vão mesmo disse para Jean começando a tomar sopa que ela trouxera para a mesa providenciarei para que assim seja você mentiu sim disse ela você mentiu para Hal bem mulher é assim mesmo não é sempre procurando buracos de traça no seu melhor terno e geralmente encontrando um eu acho que sim se você quiser encarar desse modo mas não disse a ele nada com o que nós dois não possamos conviver acho que Hal está a salvo ele nem estava lá afinal de contas estava em casa cuidando da mulher até que Curtis o chamou ele disse como está Melinda não nessa ocasião não houve tempo mas tornamos a falar quando Brutal e eu estávamos saindo Melly não se lembra de muita coisa mas está ótima de pé e caminhando falando sobre os canteiros de flores para o ano que vem minha mulher ficou sentada durante algum tempo olhando-me comer então indagou Paul Hal sabe que foi um milagre ele compreende isso sabe todos nós sabemos todos nós que estávamos lá uma parte de mim gostaria de também ter estado lá falou mas acho que a maior parte está contente de não ter estado se tivesse visto as escamas caírem dos olhos de Saulo na estrada para Damasco provavelmente teria morrido de um ataque do coração nada disso falei inclinando a tigela para pegar a última colherada provavelmente teria preparado um pouco de sopa para ele isso está muito bom querida que bom mas na realidade ela não estava pensando em sopa cozinha ou na conversão de Saulo na estrada para Damasco estava olhando pela janela na direção das colinas o queixo apoiado na mão os olhos tão enevoados como ficam aquelas colinas nas manhãs de verão quando o dia vai ser quente manhãs de verão como aquela em que as meninas Detheric foram encontradas pensei eu sem nenhuma razão em especial perguntei-me por que elas não tinham gritado o assassino as havia ferido havia sangue na varanda e nos degraus então por que elas não tinham gritado você acha que John Coffey na realidade matou aquele homem Wharton não é? perguntou Janice finalmente afastando os olhos da janela que não foi um acidente ou qualquer coisa assim você acha que ele usou o Percy Wetmore em cima de Wharton como se fosse uma arma eu acho sim por que? não sei conte-me de novo o que aconteceu quando vocês tiraram Coffey do corredor está bem? só essa parte então lhe contei contei-lhe como o braço magricela se projetando por entre as grades e agarrando o bíceps de John me havia recordado uma cobra uma das cobras coral de que tínhamos tanto medo quando éramos garotos nadando no rio e como Coffey tinha dito que Wharton era um homem mau quase sussurrando e Wharton disse minha mulher estava olhando pela janela de novo mas estava ouvindo direitinho Wharton disse é isso mesmo seu negro tão mau quanto você quiser e foi só isso foi sim eu tive a sensação de que alguma coisa iria acontecer naquele mesmo instante mas não aconteceu nada Brutal retirou a mão de Wharton de cima de John e disse-lhe que se deitasse o que Wharton fez ele estava de pé para começar disse algo sobre como os negros deviam ter sua própria cadeira elétrica e foi só isso nós fomos em frente com nossa tarefa John Coffey chamou-o de homem mau certo aliás disse a mesma coisa sobre Percy uma vez talvez mais de uma não consigo me lembrar exatamente quando mas sei que disse mas Wharton nunca fez nada a John Coffey pessoalmente fez como fez com Percy quero dizer não não do jeito que as celas deles ficavam a de Wharton de um lado perto da mesa de guarda a de John bem adiante do outro lado eles mal podiam se enxergar diga-me novamente como ficou Coffey quando Wharton o agarrou Janice isso não vai nos levar a nada talvez não e talvez sim diga-me novamente como ele ficou suspirei eu acho que a expressão certa seria chocado ele aspirou o ar subitamente como você faria se estivesse tomando sol na praia e eu me esgueirasse por trás de você e deixasse pingar um pouco de água fria nas suas costas ou como se ele tivesse sido esbofeteado bem é claro disse ela ser agarrado assim sem saber de onde o assustou despertou-o por um segundo foi disse eu e logo não bem qual dos dois vai ser foi ou não 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 foi assustado foi como quando ele quis que eu entrasse na cela para que pudesse curar minha infecção ou quando ele queria que eu lhe entregasse o rato foi ficar surpreso mas não ficar afetado não exatamente pelo menos oh Deus meu já eu não sei está bem vamos deixar isso de lado falou só que não consigo imaginar por que John fez isso ele não é violento por natureza o que leva a outra pergunta como é que você pode executá-lo se estiver certo a respeito daquelas meninas como é que você pode colocá-lo na cadeira elétrica se alguma outra pessoa dei um salto na cadeira meu cotovelo bateu na tigela e jogou-a no chão onde se quebrou tinha tido uma ideia àquela altura era mais intuição do que lógica mas tinha uma certa elegância formal pô perguntou Janice alarmada o que houve não sei disse eu eu não tenho certeza de nada mas eu vou descobrir se puder 4 o desenlace do episódio dos tiros transformou-se num circo de três picadeiros com o governador em um a prisão no outro e o pobre Percy Wetmore com os miolos em desordem no terceiro e o apresentador bem os diversos cavaleiros da imprensa se revezaram nesse papel naquela época não eram tão ruins como são agora eles não se permitiam ser tão ruins mas mesmo então antes de Geraldo e Mike Wallace e o resto deles eram capazes de sair numa boa disparada quando realmente tomavam o freio nos dentes foi o que aconteceu nessa ocasião e enquanto durou o espetáculo foi bem divertido porém chega o dia em que mesmo o mais animado dos circos o que tem as aberrações mais horripilantes os palhaços mais engraçados e os animais mais ferozes tem de deixar a cidade esse de que falo foi embora depois da reunião da junta de inquérito que soa bastante importante e temível mas que na verdade se revelou bastante mansa e superficial sob outras circunstâncias o governador indubitavelmente teria exigido a cabeça de alguém numa bandeja mas dessa vez não seu sobrinho afim parente de sua mulher tinha ficado biruta e assassinaram um homem matar um assassino havia isso pelo menos e graças a Deus mas mesmo assim Percy tinha atirado no homem enquanto ele estava deitado dormindo na cela o que não revelava um bom espírito esportivo quando se acrescentava o fato de que o jovem em questão continuava louco como a lebre era fácil entender porque o governador só queria que aquilo acabasse e o mais depressa possível nossa excursão até a casa do diretor Moores no caminhão de Harry Winterville G nunca foi descoberta o fato de que Percy estava metido numa camisa de força e trancafiado na solitária durante o tempo em que estivermos fora nunca foi descoberto o fato de que William Wharton estava dopado até as orelhas quando Percy atirou nele também nunca foi descoberto porque haveria de ser as autoridades não tinham razão alguma para desconfiar que houvesse qualquer coisa no metabolismo de Wharton além de meia dúzia de balas de chumbo o médico legista retirou-as o agente funerário colocou-o num caixão de pinho e esse foi o fim do homem que tinha Billy the Kid tatuado no antebraço direito não se perdeu nada poder-se-ia dizer tudo somado o escândalo durou cerca de duas semanas durante esse tempo não ousei dar um passo em falso muito menos tirar um dia de folga para investigar a ideia que tivera na mesa da cozinha de minha casa na manhã seguinte a todos esses transtornos tive certeza de que o circo tinha deixado a cidade num dia pouco antes da metade de novembro dia 12 acho eu mas não me exija precisão foi nesse dia que encontrei no centro de minha mesa o pedaço de papel que vinha temendo receber a DDE relativa a John Coffey DDE data de execução nota do tradutor Curtis Anderson a tinha assinado em vez de Hal Moores porém é claro que ela tivera de passar por Hal para chegar a mim podia imaginar Hal sentado a sua escrivaninha na administração com aquele pedaço de papel na mão sentado ali e pensando em sua mulher que se transformara numa espécie de oitava maravilha para os médicos no hospital geral de Indianola esses médicos lhe tinham entregado o papel de sua própria DDE mas John Coffey o rasgara agora contudo era a vez de Coffey percorrer o corredor verde e quem dentre nós podia impedir isso quem dentre nós iria impedir isso a data fixada no mandado de morte era 20 de novembro três dias depois de tê-lo recebido dia 15 eu acho pedia Janice que avisasse que eu estava doente depois de tomar uma xícara de café e estava dirigindo para o norte no meu Ford velho porém confiável Janice me dera um beijo e me desejara boa sorte eu lhe agradecera mas já não tinha uma noção clara do que seria boa sorte encontrar o que estava procurando ou não encontrar tudo de que tinha certeza era que não estava com muita vontade de cantar enquanto dirigia não nesse dia por volta das três da tarde eu estava bem no meio da região montanhosa cheguei ao tribunal do condado de Pordon pouco antes da hora de encerrar o expediente examinei alguns registros depois recebi a visita do xerife que tinha sido informado pelo escrivão de que havia um forasteiro fuçando no meio dos esqueletos locais o xerife Catlett queria saber o que eu estava pretendendo fazer eu lhe disse Catlett refletiu a respeito e depois me contou uma coisa interessante disse que negaria que algum dia disser uma única palavra se eu espalhasse o que me contara e que não era nada conclusivo de qualquer modo mas era algo isso era sem dúvida que era algo pensei a respeito no caminho de volta para casa e durante a noite do meu lado da cama houve muita reflexão e pouquíssimo sono no dia seguinte me levantei quando o sol ainda era apenas um boato no leste e dirigi para o sul do estado até o condado de Trappingas evitei Homer Cribus aquele saco grande de vísceras e líquidos falando em lugar dele com o vice-xerife Rob McGee McGee não queria ouvir o que eu lhe estava dizendo não queria ouvir mesmo numa certa altura tive bastante certeza de que ele ia me dar um soco na boca para conseguir parar de ouvir mas no final concordou em sair e fazer algumas perguntas a Klaus Detherick sobretudo acho eu para certificar-se de que eu não iria fazê-las McGee disse ele tem só 39 anos mas hoje em dia parece um velho e não precisa que nenhum guarda penitenciário metido a esperto que pensa que é detetive vá agitá-lo quando um pouco da mágoa começou a se assentar você fica aqui mesmo na cidade não quero você a distância de um berro da fazenda dos Detherick mas quero poder encontrá-lo quando terminar de falar com Klaus se começar a se sentir inquieto coma uma fatia de torta ali no restaurante vai aliviá-lo acabei comendo duas fatias e elas eram meio pesadas quando Maggie entrou no restaurante e se sentou ao meu lado no balcão tentei ler sua expressão mas não consegui e então? indaguei venha comigo até minha casa conversaremos lá disse ele este lugar é um pouco público demais para o meu gosto nossa reunião se realizou na varanda da frente da casa de Rob e Maggie ambos ficamos completamente enrolados e com frio mas a senhora Maggie não admitia que se fumasse em nenhum ponto dentro da casa era uma mulher adiante do seu tempo Maggie falou durante algum tempo falou como um homem que não está gostando nem um pouco do que está ouvindo da sua própria boca isso não prova nada sabe disso não sabe perguntou quando tinha praticamente concluído seu tom era belicoso e ao falar apontou seu cigarro de palha para mim de modo agressivo mas sua fisionomia estava preocupada nem toda prova é o que se vê e se ouve numa sala de julgamento e nós dois sabíamos disso tenho a impressão de que essa foi a única ocasião em sua vida em que o vice-xerife Maggie desejou ser tão ignorante e caipira quanto seu chefe eu sei retruquei e se você está pensando em conseguir um novo julgamento para ele com base nessa única coisa pode mudar de ideia senhor John Coffey é um negro e no condado de Trappingans nós somos muito exigentes quanto a permitir novos julgamentos para negros também sei disso então o que você vai fazer joguei meu cigarro por cima da balaustrada da varanda na rua depois fiquei de pé ia ser uma viagem longa e fria de volta para casa e quanto antes me pusesse a caminho mais depressa ela estaria terminada isso eu gostaria de saber vice-xerife Maggie respondi mas não sei a única coisa que sei com certeza nesta noite é que aquela segunda fatia de torta foi um erro eu vou lhe dizer uma coisa espertinho disse ainda falando naquele tom de belicosidade Ivan acho que você em primeiro lugar não deveria ter aberto a caixa de Pandora não fui eu quem abriu retruquei e depois fui embora de carro para casa cheguei em casa tarde depois da meia noite mas minha mulher estava me esperando de pé desconfiei que ela faria isso mas mesmo assim fez bem ao meu coração vê-la e que ela pusesse seus braços em volta do meu pescoço seu corpo gostoso e firme de encontro ao meu olá bonitão disse ela e então me tocou lá embaixo nada errado com esse camarada não é? ele parece tão saudável quanto é possível sim senhora confirmei e levantei-a nos braços levei-a para nosso quarto fizemos amor de modo tão doce como o mel e quando atingi meu clímax aquela sensação deliciosa de liberdade e desprendimento pensei nos olhos interminavelmente lacrimejantes de John Coffey e em Melinda Moores dizendo sonhei que você estava vagando na escuridão e eu também ainda deitado em cima de minha mulher com os braços dela em volta do meu pescoço e nossas coxas unidas comecei a chorar baixinho Paul exclamou ela de choque e receio acho que ela não me viu derramar lágrimas mais do que uma meia dúzia de vezes durante toda a nossa vida de casados nunca fui em circunstâncias normais homem de chorar Paul o que foi? eu sei tudo que há para saber falei em meio às lágrimas se você quer saber a verdade eu sei de coisas demais eu devo eletrocutar John Coffey dentro de menos de uma semana mas foi William Wharton quem matou as meninas de Etherwick foi Wild Bill 5 no dia seguinte o mesmo grupo de guardas penitenciários que almoçara na minha cozinha depois da execução mal feita de Delacroix almoçou lá de novo dessa vez havia uma quinta pessoa no nosso conselho de guerra minha mulher foi Jean que me convenceu a contar aos outros meu primeiro impulso tinha sido contrário já não era ruim o bastante perguntei a ela que nós soubéssemos você não está raciocinando bem a esse respeito responder a ela provavelmente porque você ainda está abalado eles já sabem a parte pior que John vai ter que pagar por um crime que não cometeu no mínimo isso vai fazer com que eles se sintam melhor não tinha tanta certeza disso mas concordei com a avaliação dela eu esperava muita agitação quando dissesse a Brutal Dean e Harry o que eu sabia não podia provar mas sabia muito bem porém inicialmente houve apenas um silêncio pensativo então pegando outro dos biscoitos de Janice e começando a pôr uma quantidade incrível de manteiga nele Dean falou você acha que John o viu será que ele viu Wharton jogar as meninas no chão talvez até estuprá-las eu acho que se ele tivesse visto teria tentado impedi-la respondi quanto a ter visto Wharton talvez quando ele fugiu acho que pode ter visto mas se viu depois se esqueceu claro disse Dean ele é uma pessoa especial mas isso não faz com que seja inteligente ele só descobriu que foi Wharton quando Wharton esticou as mãos por entre as grades e tocou nele Brutal estava concordando com a cabeça foi por isso que John pareceu tão surpreso tão chocado lembra-se de como seus olhos se arregalaram eu a senti ele usou Percy contra Wharton como se fosse uma arma foi o que Janice disse foi nisso que fiquei pensando por que John Coffey iria querer matar Wild Bill Percy talvez Percy tinha dado um pisão no rato de Delacroix bem diante dele Percy queimou Delacroix vivo e John sabia disso mas Wharton Wharton se meteu com quase todos nós de uma forma ou de outra mas até onde eu sei não se meteu com John de maneira nenhuma mal trocou quatro dezenas de palavras com ele durante todo o tempo em que estiveram juntos no corredor e metade delas foi ontem à noite por que iria querer fazer isso ele era do condado de Pordham e no que se refere aos rapazes brancos de lá eles nem enxergam um negro a menos que aconteça de ele entrar no caminho deles então por que o fez o que poderia ter visto ou sentido quando Wharton o tocou que era tão ruim que ele guardou o veneno que tirou do corpo de Melly para usar depois e quase se matou para fazer isso disse brutal quase mesmo e as gêmeas Detheric foram tudo em que consegui pensar que era ruim o suficiente para explicar o que ele fez disse a mim mesmo que eu estava doido era coincidência demais simplesmente não podia ser então me lembrei de algo que Curtis Anderson escreveu naquele primeiro memorando que recebi sobre Wharton que Wharton era um louco furioso e que tinha vagado por todo o estado antes do assalto em que matou todas aquelas pessoas vagou por todo o estado isso ficou na minha cabeça depois havia o modo como ele tentou estrangular Dean quando chegou aqui isso me fez pensar no cachorro disse Dean esfregando o pescoço onde Wharton tinha enrolado a corrente acho que ele nem se deu conta do que estava fazendo como o pescoço do cachorro foi partido de qualquer modo eu fui até o condado de Purden para examinar os documentos do tribunal sobre Wharton nós só tínhamos os documentos relativos aos assassinatos que o fizeram vir para o corredor verde em outras palavras a parte final da carreira dele eu queria o princípio muito encrenca perguntou Brutal muita vandalismo pequenos furtos incêndio de monte de feno até furto de um explosivo ele e um amigo afanaram uma banana de dinamite e a detonaram perto de um riacho começou cedo aos 10 anos de idade mas o que eu queria não estava ali então o xerife apareceu para ver quem eu era e o que estava fazendo e isso na verdade foi um golpe de sorte disse uma mentirinha falei que uma busca na cela de Wharton tinha revelado um bolo de fotografias no colchão dele de meninas despidas disse que queria ver se Wharton tinha quaisquer antecedentes como pedófilo porque tinha ouvido falar de um par de casos não solucionados no Tennessee tive o cuidado de não mencionar as gêmeas Dethery que em momento algum acho que elas tão pouco lhe passaram pela cabeça claro que não falou Harry porque haveria de ter pensado nelas afinal de contas esse caso está resolvido eu disse que não tinha sentido continuar atrás dessa ideia pois não havia nada no arquivo de antecedentes de Wharton quero dizer tinha muita coisa no arquivo mas nada sobre aquele tipo de coisa então o xerife Catlett riu e disse que nem tudo que uma maçã podre como Bill Wharton fez está nos documentos do tribunal e que diferença fazia de qualquer modo ele estava morto não estava eu disse que estava fazendo isso apenas para satisfazer minha própria curiosidade nada mais e isso deixou a vontade levou-me para seu escritório fez-me sentar deu-me uma xícara de café e um sonho e me contou que 16 meses atrás quando Wharton mal tinha 18 anos um homem no lado oeste do condado o pegou no celeiro com sua filha não foi exatamente estupro o camarada descreveu a coisa para Catlett como não mais do que esfregar o dedo desculpe-me querida não tem importância disse Janice mas estava pálida que idade tinha menina perguntou brutal nove anos respondi e ele fez uma careta o homem poderia ter saído atrás de Wharton por sua própria conta se tivesse alguns irmãos ou primos mais velhos para ajudá-lo mas não tinha então ele foi procurar Catlett mas deixou claro que só queria que Wharton fosse advertido ninguém quer uma coisa desagradável assim tornada pública se for possível evitar de qualquer modo o xerife Catlett estivera lidando com os problemas de Wharton já havia algum tempo quando ele tinha 15 anos o pusera num reformatório durante uns oito meses e resolveu que já era demais chamou três auxiliares foram até a casa da família Wharton afastou a senhora Wharton quando ela começou a chorar e a se lamurear e então advertiram o senhor William Billy the Kid Wharton sobre o que acontece com sujeitos grandes de cara espinheta quando sobem no sótão de celeiros com meninas que ainda não têm idade para saber sobre menstruação muito menos para já haver começado a tê-la Catlett me disse advertimos aquele vagabundinho muito bem ele foi advertido até ficar com a cabeça sangrando o ombro deslocado e o quadril quase partido brutal não conseguiu controlar o riso isso parece típico do condado de Burdon disse ele gostem ou não uns três meses depois Wharton fugiu e começou a festança que terminou com o assalto falei isso e os assassinatos que o trouxeram a nós então ele já se envolvera com uma garota menor de idade uma vez disse Harry tirou os óculos deu um bafo neles limpou-os muito menor de idade uma vez não chega propriamente a constituir um padrão de comportamento não é mesmo um homem não faz uma coisa dessa só uma vez falou minha mulher depois apertou tanto os lábios que eles praticamente desapareceram em seguida lhes contei sobre minha visita ao condado de Trappingas tinha sido muito mais franco com Rob McGee na verdade eu não tinha escolha até hoje não tenho a menor ideia de que história ele inventou para o senhor Deterick mas o McGee que se sentou ao meu lado no restaurante parecia ter envelhecido sete anos em meados de maio cerca de um mês antes do assalto e dos assassinatos que puseram um fim à curta carreira de Wharton como um fora da lei Klaus Deterick tinha pintado seu celeiro bem como a casinha do Balser ao lado dele não queria o filho subindo em andames altos de qualquer maneira o menino tinha que ir à escola então contratou um sujeito um sujeito bastante agradável muito calado tinham sido três dias de trabalho não o sujeito não tinha dormido na casa Deterick não era idiota a ponto de achar que agradável e calado sempre queria dizer inofensivo especialmente naquela época em que as estradas estavam cheias da ralé vinda das zonas de seca um homem que tinha família precisava ter cuidado de qualquer modo o rapaz não precisara de alojamento disse a Deterick que tinha alugado um quarto na cidade na pensão de Eva Price em Thefton havia uma senhora chamada Eva Price e ela de fato alugava quartos mas não tinha tido um hóspede naquele mês de maio que coincidisse com a descrição do homem contratado por Deterick só os camaradas de sempre de terno quadriculado e chapéu coco carregando maletas com amostras em outras palavras caixeiros viajantes Maggie pôde me contar isso porque tinha parado na pensão da senhora Price no caminho de volta da fazenda de Deterick e isso mostrou o quanto estava perturbado mesmo assim acrescentou ele não há nenhuma lei que proíba um homem de dormir ao ar livre no mato senhor Edcom eu próprio já fiz isso uma ou duas vezes o rapaz contratado não dormira na casa dos Deterick mas jantou com eles duas vezes teria conhecido Howie teria conhecido as meninas Corey e Kate teria escutado suas conversas algumas das quais teriam sido sobre como estavam torcendo para chegar o verão porque se elas se comportassem bem e o tempo estivesse bom mamãe às vezes as deixava dormir lá na varanda onde elas podiam fingir que eram mulheres de pioneiros atravessando as grandes planícies em carroças cobertas posso imaginá-los sentado à mesa comendo galinha assada e o pão de centeio da senhora Deterick escutando mantendo seus olhos de lobo bem velados assentindo com a cabeça sorrindo um pouco armazenando todas as informações isso não se parece com o alucinado de que você me falou quando ele chegou ao corredor Paul disse Janice num tom de dúvida nem um pouco a senhora não o viu no hospital de Indianola disse Harry de pé com a boca aberta e o traseiro aparecendo na parte de trás do camisolão de hospital deixando que nós o vestíssemos nós pensamos que ele estava drogado ou era débil mental não foi Dean Dean confirmou com a cabeça no dia em que ele terminou o celeiro e foi embora um homem usando uma máscara feita de uma bandana assaltou o escritório da Humphys em Jarvis contei pra eles fugiu com setenta dólares também levou um dólar de prata de mil oitocentos e noventa e dois que o gerente carregava consigo como talismã esse mesmo dólar de prata foi encontrado com Wharton quando foi capturado e Jarvis está apenas a quarenta e cinco quilômetros de Thefton então esse ladrão esse alucinado vocês acham que ele simplesmente se conteve por três dias para ajudar Klaus Detherick a pintar o seu celeiro disse minha mulher jantou com eles e disse por favor passe-me as ervilhas como qualquer pessoa normal a coisa que dá mais medo de homens como ele é como são imprevisíveis falou Brutal ele podia estar planejando matar os Detherick e saquear a casa depois mudou de ideia porque uma nuvem cobriu o sol na hora errada ou alguma coisa parecida talvez só quisesse descansar um pouco porém o mais provável é que sei lá que já estivesse de olho naquelas duas meninas e estivesse planejando voltar você acha isso Paul? assenti é claro que pensava isso e depois a questão do nome que ele deu a Detherick que nome? perguntou Jean Will Bonney Bonney? eu não era o verdadeiro nome de Billy the Kid então os olhos dela se arregalaram então vocês podem salvar John Coffey graças a Deus tudo que vocês tem de fazer é mostrar um retrato de William Wharton ao Sr. Detherick o retrato de presidiário deve servir Brutal e eu nos entreolhamos sentindo-nos embaraçados Dean tinha uma expressão mais esperançosa mas Harry estava olhando para as próprias mãos como se de súbito tivesse ficado fabulosamente interessado nas próprias unhas o que há de errado? perguntou Janice por que estão olhando uns para os outros desse jeito? sem dúvida esse homem Magui terá que Rob Magui me deu a impressão de ser um bom homem e acho que é um excelente policial disse eu mas não tem nenhuma influência no condado de Trappingas o poder lá é o xerife Cribus e no dia em que ele reabrir o caso Detherick com base no que fui capaz de descobrir será o dia em que nevará no inferno mas se Wharton esteve lá se Detherick puder identificá-lo por um retrato e eles souberem que ele esteve lá o fato de ele ter estado lá em maio não quer dizer que ele tenha voltado e assassinado aquelas meninas em junho disse Brutal falou com a voz baixa e suave como se fala quando se está dizendo a alguém que houve uma morte na família por um lado existe esse sujeito que ajudou Claus Detherick a pintar o celeiro e depois foi embora acontece que ele estava cometendo crimes a torto e a direito mas não há nada contra ele nos três dias de maio em que esteve na área de Thefton por outro lado há esse negro grandão esse negro descomunal que foi encontrado na margem do rio segurando em seus braços duas menininhas mortas ambas nuas abanou a cabeça Pô tem razão já Magui pode ter suas dúvidas mas Magui não faz diferença Cribus é o único que pode reabrir o caso e Cribus não quer mexer no que ele considera um final feliz foi um negro pensa ele e de qualquer jeito nem era um dos nossos ótimo vou até Cold Mountain comer um filé e tomar um sope no restaurante da mamãe depois vê-lo ser fritado e acabou-se a história Janice escutou tudo isso com uma expressão de horror cada vez maior depois se virou para mim mas Magui acredita nisso não é Paul pude ver na sua fisionomia que você acha isso o vice-xerife Magui sabe que prendeu o homem errado será que ele não vai enfrentar o xerife tudo que ele pode conseguir enfrentando o xerife é perder o emprego respondi é acho que intimamente ele sabe que foi Wharton porém o que ele diz para si mesmo é que se ficar de bico calado e seguir as regras do jogo até que Cribus se aposente ou morra de tanto comer ele fica com o cargo e aí as coisas vão ser diferentes é isso que ele diz para si mesmo para conseguir dormir imagino eu e provavelmente ele não difere muito de Homer em uma coisa ele dirá para si mesmo afinal de contas não passa de um negro não é como se fossem queimar um branco por causa disso então você tem que ir falar com eles disse Janice e meu coração ficou gelado ante o seu tom de voz decidido e de que não há a menor dúvida a respeito vai e diga a eles o que você descobriu e como vamos dizer a eles que nós descobrimos já indagou brutal com a mesma voz baixa devemos dizer eles como Wharton agarrou John quando estávamos levando-o para fora da prisão para realizar um milagre na mulher do diretor não claro que não mas ela percebeu como o gelo estava fino nessa direção e mudou de rumo então mintam falou lançou um olhar desafiador para brutal depois virou o mesmo olhar para mim era suficientemente quente para abrir um buraco numa folha de jornal poder-se-ia dizer mintam repeti mintam sobre o que? sobre o que botou você em marcha primeiro indo até o condado de Pordon e depois ao de Trappingas vá lá ver aquele velho e gordo xerife Cribus e diga que Wharton contou a você que tinha estuprado e assassinado as meninas Detherick que ele confessou voltou o olhar em brasa para brutal por um instante você pode apoiá-lo Brutus você pode dizer que estava lá quando ele confessou que você também ouviu ora provavelmente Percy também ouviu e provavelmente foi isso que o embirutou ele matou Wharton a tiros porque não pôde suportar a ideia do que Wharton tinha feito com aquelas crianças desequilibrou-lhe a mente apenas o que o que agora em nome de Deus não éramos só eu e brutal Harry e Dean também estavam olhando para ela com uma espécie de horror nós nunca informamos nada parecido com isso dona disse Harry falou como se estivesse dirigindo a uma criança a primeira coisa que as pessoas iriam perguntar seria por que não informamos nós somos obrigados a informar qualquer coisa que nossos meninos nas celas digam sobre crimes anteriores deles ou de outras pessoas não que teríamos acreditado nele acrescentou brutal um homem como Wild Bill Wharton mente sobre qualquer coisa já crimes que cometeu figurões que conheceu mulheres que foram para a cama com ele gols que fez no time do colégio até sobre a maldita condição do tempo mas ela ficou com a fisionomia em agonia fui pôr meu braço em volta dela e ela me empurrou com violência mas ele esteve lá ele pintou o maldito celeiro deles ele jantou com eles razão a mais para que pudesse querer assumir a autoria do crime explicou brutal afinal de contas que mal haveria porque não se vangloriar afinal um homem não pode ser fritado duas vezes deixem me ver se entendi isso direito nós aqui em volta dessa mesa sabemos que não só john cloffey não matou aquelas meninas como estava tentando salvar lhes a vida o vice xerife magui não sabe disso tudo é claro mas tem de fato uma noção muito boa de que o homem que foi condenado à morte pelos assassinatos não os cometeu e ainda assim ainda assim vocês não podem conseguir um novo julgamento para ele não podem nem reabrir o caso sim senhora falou Dean estava limpando os óculos furiosamente é mais ou menos isso mesmo ela ficou sentada com a cabeça baixa pensando brutal ia dizer alguma coisa e eu ergui a mão fazendo ficar calado não que eu achasse que Janice seria capaz de encontrar um meio de livrar John do beco mortal em que estava metido mas tampouco achava que seria impossível minha mulher era tremendamente inteligente e também tremendamente decidida essa é uma combinação que às vezes transforma montanhas em vales está certo falou finalmente então vocês têm de tirá-lo de lá por sua própria conta dona Harry fez um aratônito assustado também vocês podem fazer isso fizeram antes não fizeram podem fazer de novo só que dessa vez não vão trazê-lo de volta a senhora está disposta a ser a pessoa que vai explicar aos meus filhos porque o papai deles está na cadeia senhora Edcombe perguntou Dean acusado de ter ajudado um assassino a fugir da prisão não vai haver nada disso Dean nós vamos arquitetar um plano fazer com que pareça uma fuga de verdade então certifique-se de que seja um plano que poderia ter sido arquitetado por um sujeito que não consegue nem se lembrar de como atar os cadarços dos próprios sapatos falou Harry eles vão precisar acreditar nisso ela olhou com um ar incerto não ia adiantar nada disse brutal mesmo que pudéssemos pensar num jeito não ia adiantar nada por que não seu tom de voz era de quem estava quase chorando só me diga por que diabos não porque ele é um negro de um metro e noventa careca com miolos suficientes apenas para comer com a própria mão disse eu quanto tempo você pensa que demoraria para que ele fosse recapturado duas horas seis ele conseguiu vagar sem despertar muita atenção antes falou ela uma lágrima deslizou lhe pelo rosto bateu sobre a lágrima com a base da palma da mão isso pelo menos era verdade eu tinha escrito cartas a alguns amigos e parentes meus mais para o sul perguntando se tinham visto qualquer coisa nos jornais sobre um homem correspondendo à descrição de John Coffey qualquer coisa Janice fizeram o mesmo até então tínhamos conseguido apenas uma possível ocasião na cidade de Muscle Shows no Alabama um tornado atingir uma igreja de lá durante um ensaio do coro isso tinha sido em 1929 e um negro grandalhão tinha arrancado dois sujeitos dos escombros os espectadores acharam inicialmente que ambos estavam mortos mas acabou que nenhum dos dois tinha sequer sofrido ferimentos graves foi mencionado o comentário de uma das testemunhas de que fora como se tivesse havido um milagre o negro um andarilho que fora contratado pelo pastor da igreja para fazer tarefas por um dia tinha desaparecido no meio da agitação você tem razão ele conseguiu passar despercebido disse brutal mas você tem que se lembrar que a maior parte do tempo em que conseguiu isso foi antes de ser condenado por estuprar e assassinar duas menininhas ela ficou sentada sem retrucar ficou assim durante quase um minuto inteiro e então fez algo que me deu um choque tão grande quanto o meu pranto súbito lhe deve ter causado estendeu os braços e empurrou tudo para fora da mesa com um movimento amplo pratos copos xícaras talheres a tigela de couve a tigela de tomates o prato com fatias de presunto leite a jarra de chá gelado tudo para fora da mesa e para o chão puta merda exclamou Dean empurrando a cadeira para trás com tanta força que quase caiu de costas Janice não tomou conhecimento dele estava olhando mesmo para brutal e para mim sobretudo para mim vocês pretendem matá-lo seus covardes perguntou vocês pretendem matar o homem que salvou a vida de Melinda Moores que tentou salvar as vidas daquelas menininhas bem pelo menos vai haver um negro a menos no mundo não é vocês podem ter esse consolo um negro a menos levantou se olhou para sua cadeira e chutou a de encontro à parede a cadeira voltou e caiu sobre os tomates espalhados no chão peguei seu pulso e ela se desvencilhou com um puxão não me toque disse ela na semana que vem a essa hora você será um assassino em nada melhor do que aquele homem Wharton então não me toque saiu para a entradinha dos fundos cobriu o rosto com o avental e começou a soluçar nós quatro nos entreolhamos depois de algum tempo pus-me de pé e comecei a limpar a lambança brutal se juntou a mim primeiro depois Harry e Dean quando o lugar parecia estar novamente em ordem foram embora nenhum de nós disse uma única palavra esse tempo todo não havia realmente nada a ser dito 6 essa era minha noite de folga fiquei sentado na sala de visita de nossa casa modesta fumando cigarros ouvindo rádio e olhando a escuridão sair do chão e subir para engolir o céu não tenho nada contra a televisão mas eu não gosto do modo como ela nos afasta do resto do mundo na direção de nada além de sua própria existência vítrea nesse sentido pelo menos o rádio era melhor Janice veio ajoelhou-se ao lado do braço da minha poltrona e pegou minha mão durante algum tempo nenhum de nós disse nada apenas ficamos desse jeito ouvindo o College of Musical Knowledge de Kay Kaiser e olhando as estrelas aparecerem por mim estava bem lamento muito tê-lo chamado de covarde disse ela sinto-me pior por isso do que por qualquer outra coisa que jamais tenha dito a você durante todo o nosso casamento inclusive quando fomos acampar e você me chamou de velho fedorento perguntei e então ela riu e trocamos um ou dois beijos e as coisas melhoraram entre nós ela era linda minha Janice e ainda sonho com ela velho e cansado de viver como estou sonho que ela entra no meu quarto nesse lugar solitário e esquecido onde os corredores todos cheiram a mijo e a repolho cozido velho sonho que ela está moça e linda com seus olhos azuis e seus belos seios empinados dos quais mal conseguia manter as mãos afastadas e ela diz ora meu bem eu não estava naquele acidente de ônibus você se enganou foi só isso até hoje tenho esse sonho e às vezes quando acordo e vejo que foi um sonho eu choro eu que quase nunca chorava quando era jovem Hal sabe perguntou por fim que John é inocente eu não vejo como possa saber ele pode ajudar ele tem alguma influência com Cribus nenhuma querida ela fez um sinal positivo com a cabeça como se esperasse isso então não conte para ele se ele não puder ajudar pelo amor de Deus não conte para ele não não ela ergueu o rosto para mim com os olhos firmes e nessa noite você não vai faltar porque está doente nenhum de vocês vai faltar vocês não podem não não podemos estando lá poderemos pelo menos fazer com que seja rápido para ele isso pelo menos podemos fazer não vai ser como foi com Delacroix por um instante felizmente breve vi a máscara negra queimando descobrindo o rosto de Del e revelando os glóbulos gelatinosos cozidos que tinham sido seus olhos você não tem saída não é ela pegou minha mão passou-a de leve pelo veludo suave de sua face pobre Paul pobre velho não disse nada nunca antes ou depois em minha vida senti tanta vontade de fugir de algo simplesmente levar Jean comigo nós dois com uma só maleta cheia para ambos fugindo para qualquer lugar meu pobre velho repetiu e depois fale com ele com quem John é fale com ele descubra o que ele quer refleti sobre isso e depois assenti com a cabeça ela tinha razão ela geralmente tinha 7 dois dias depois no dia 18 Bill Dodge Hank Biderman e mais alguém não me lembro quem algum temporário levaram John Coffey até o bloco D para seu banho de chuveiro e nós fizemos o ensaio de sua execução enquanto ele estava ausente não permitimos que Tuti Tuti fizesse o papel de John nós todos sabíamos sem nem mesmo termos conversado a respeito que isso teria sido uma obscenidade eu fiz o papel dele John Coffey falou Brutal num tom que não estava muito firme enquanto eu estava sentado preso na velha fagulha você foi condenado a morrer na cadeira elétrica por sentença proferida por um júri de seus semelhantes semelhantes de John Coffey que piada pelo que eu sabia não havia ninguém como ele no planeta então pensei no que John tinha dito quando ficara parado ao pé dos degraus que desciam do meu escritório olhando para a velha fagulha eles ainda estão lá ouço os gritos deles tirem-me daqui falei com a voz rouca soltem essas alças e deixem-me ficar de pé assim fizeram mas por um momento senti-me imobilizado ali como se a velha fagulha não quisesse deixar-me sair quando voltávamos para o bloco Brutal falou-me em voz baixa para que nem mesmo Dean e Harry que estavam armando as últimas cadeiras atrás de nós pudessem escutar eu fiz algumas coisas na vida das quais não me orgulho porém essa é a primeira vez que realmente me senti correndo perigo de ir para o inferno olhei para ele para ter certeza de que não estava brincando achei que não estava o que você quer dizer eu quero dizer que estamos providenciando a morte de uma dádiva de Deus disse ele alguém que nunca causou mal algum a nós nem a nenhuma outra pessoa o que direi se acabar de pé diante de Deus o pai todo poderoso e ele me pedir que explique por que fiz isso que era meu trabalho meu trabalho oito quando John voltou do chuveiro e depois que os temporários foram embora destravei as fechaduras de sua cela entrei e me sentei no catre ao seu lado brutal estava na mesa de guarda ergueu os olhos viu-me lá dentro sozinho com ele mas não falou nada simplesmente voltou para o que quer que fosse o expediente com que estava se debatendo naquele momento lambendo a ponta do lápis o tempo todo John lhe fitou com seus olhos estranhos injetados distantes à beira das lágrimas entretanto calmos também como se ficar chorando não fosse uma forma de vida tão ruim assim pelo menos depois que você se acostumasse a ela chegou até a sorrir um pouco lembro-me de que estava cheirando a sabonete limpo e fresco como um bebê depois do banho da tarde olá chefe disse ele e depois esticou os braços e tomou as minhas mãos nas suas fez isso com uma naturalidade perfeita espontânea olá John senti um nó na garganta e tentei engolir em seco para me livrar dele eu acho que você sabe que está chegando a hora mais uns dois dias ele não disse nada apenas ficou ali segurando minhas mãos nas suas lembrando agora acho que alguma coisa já tinha começado a acontecer comigo mas eu estava concentrado demais mental e emocionalmente em cumprir com o meu dever para notar John há alguma coisa em especial de que você gostaria para jantar nesse dia nós podemos arranjar praticamente qualquer coisa para você até lhe trazer uma cerveja se você quiser eu só terei que pôr numa caneca de café mais nada eu nunca tomei gosto por cerveja retrucou alguma coisa especial para comer então sua testa se franziu abaixo daquela superfície lisa do crânio marrom depois o franzido se desfez e sorriu bolo de carne seria bom pois será bolo de carne com molho e purê de batata senti um formigamento como o que você sente num braço quando dorme em cima dele só que o estava sentindo pelo corpo por dentro do corpo e o que mais para acompanhar eu não sei chefe o que o senhor tiver eu acho que há talvez mas eu não sou exigente está certo disse eu e pensei que ele ia ter de sobremesa a torta de pêssego da senhora Janice Edcombe agora e quanto a um padre alguém com quem você possa rezar uma pequena prece na noite depois de manhã dá consolo a um homem eu já vi isso muitas vezes eu posso contatar o reverendo Shuster é o homem que veio quando deu eu não quero nenhum padre disse John o senhor foi bom para mim chefe o senhor pode rezar uma prece se quiser isso seria bom eu poderia ficar de joelhos com o senhor um pouco eu acho eu John eu não posso ele apertou um pouco minhas mãos e aquela sensação ficou mais forte o senhor podia falou não podia chefe imagino que sim ouvi minha voz dizendo ela parecia ter criado um eco imagino que poderia se fosse o caso a essa altura a sensação dentro de mim era forte e parecida com a de antes quando ele curara minha infecção mas ao mesmo tempo era diferente e não apenas porque não havia nada de errado comigo dessa vez era diferente porque dessa vez ele não sabia o que estava fazendo de repente fiquei aterrorizado quase sufocado com uma necessidade de sair dali dentro de mim acendiam-se luzes onde nunca tinha havido luz alguma não só no meu cérebro mas pelo corpo todo o senhor e o senhor e os outros chefes foram bons para mim disse John Coffey eu sei que o senhor tem ficado preocupado mas deve parar agora porque eu quero ir chefe tentei falar mas não consegui ele ao contrário conseguiu o que falou a seguir foi o máximo que jamais ouvira dele chefe estou muito cansado da dor que escuto e que sinto estou cansado de andar vagando sozinho como um pardal na chuva sem nunca ter nenhum companheiro para ir junto comigo nem para dizer de onde nós estamos vindo nem para onde vamos e nem porque eu estou cansado das pessoas serem más umas com as outras eu sinto como se tivesse cacos de vidro dentro da cabeça eu estou cansado de todas as vezes que tentei ajudar e não pude e estou cansado de ficar no escuro mais que tudo é a dor tem demais se eu pudesse acabar com ela acabava mas não posso pare com isso tentei lhe dizer pare com isso solte minhas mãos se você não parar eu vou me afogar afogar meu explodir o senhor não vai explodir disse ele sorrindo um pouco diante dessa ideia mas me soltou as mãos inclinei-me para a frente arfando por entre meus joelhos podia ver cada racha no piso de cimento cada ranhura cada reluzir de mica ergui os olhos para a parede e vi os nomes que tinham sido escritos ali em 1924 1926 1931 aqueles nomes tinham sido apagados aqueles homens que os tinham escrito também tinham sido apagados por assim dizer mas acho que não se pode apagar completamente coisa alguma não desse frasco escuro do mundo agora os via todos novamente uma confusão de nomes amontoados uns sobre os outros e olhar para eles era como ouvir os mortos falando cantando e implorando por sua misericórdia senti meus olhos latejando dentro das órbitas ouvi meu próprio coração senti o marulhar do meu sangue correndo através das avenidas do meu corpo como cartas sendo enviadas para todos os lados escutei um apito de trem ao longe o das 13 e 15 para Priceford imaginei mas não podia ter certeza porque nunca o escutara antes não em Cold Mountain porque o mais perto que passava da penitenciária estadual era 15 quilômetros a leste era impossível que eu o escutasse da penitenciária você teria dito e o mesmo teria dito eu até novembro de 1932 e assim teria acreditado mas naquele dia escutei em algum lugar uma lâmpada estourou forte como uma bomba o que você fez comigo sussurrei ah John o que você fez desculpe chefe disse ele do seu jeito calmo eu não estava pensando não é muita coisa acho o senhor vai se sentir bem logo levantei-me e fui até a porta da cela parecia que estava caminhando num sonho quando cheguei ali ele falou o senhor se pergunta por que elas não gritaram é a única coisa que ainda intriga o senhor não é por que aquelas duas menininhas não gritaram quando ainda estavam na varanda voltei-me e olhei para ele podia enxergar todos os vasos sanguíneos nos seus olhos podia enxergar todos os poros do seu rosto e podia sentir seu sofrimento a dor que ele extraía de outras pessoas como uma esponja absorve água também podia enxergar a escuridão de que ele tinha falado ela estava em todos os espaços do mundo tal como ele havia e naquele momento sentia ao mesmo tempo pena dele e um grande alívio por ele é o que nós íamos fazer era uma coisa terrível mas isso nada podia mudar e no entanto lhe estaríamos fazendo um favor eu vi quando aquele sujeito mal foi e me agarrou disse John foi ali que eu soube que foi ele quem tinha feito eu o vi naquele dia eu estava no meio das árvores e o vi jogá-las no chão e fugir mas você se esqueceu completei isso mesmo chefe até ele me tocar eu esqueci por que elas não gritaram John ele as machucou o bastante para tirar sangue os pais delas estavam logo no andar de cima então por que elas não gritaram John olhou para mim do fundo dos seus olhos atormentados ele disse para um se você fizer barulho é sua irmã que eu mato não você disse o mesmo para outra entende entendo sussurrei e podia de fato entender a varanda da casa dos Detheric no escuro Warton debruçando-se sobre elas como um monstro uma delas pode ter começado a gritar de modo que Warton bateu nela e ela sangrou pelo nariz a maior parte do sangue tinha sido por isso ele as matou com o amor delas falou John o amor delas uma pela outra entende como é que foi respondi que sim com a cabeça incapaz de uma palavra ele sorriu as lágrimas estavam correndo novamente mas ele sorriu é assim todos os dias falou pelo mundo afora então se deitou e virou-se para a parede saí para o corredor tranquei a cela e caminhei para a mesa de guarda ainda me sentia como se estivesse sonhando dei-me conta de que podia ouvir os pensamentos de brutal um sussurro muito tênue como soletrar uma certa palavra acho que era receber ele estava pensando tem s antes do c ou não como é que a danada da coisa se escreve então ergueu os olhos começou a sorrir e parou quando me deu uma boa olhada ou você está bem perguntou estou e lhe contei o que John tinha me dito não tudo e certamente nada sobre o que o toque dele fizera comigo essa parte nunca contei a ninguém nem mesmo a Janice Elaine Comeley será a primeira a saber isto é se ela quiser ler estas últimas páginas depois de ler todas as outras mas repeti o que John dissera sobre querer ir embora isso pareceu aliviar brutal pelo menos um pouco mas pressenti ou vi que estava se perguntando se eu não tinha inventado isso só para tranquilizá-lo então senti que ele resolver acreditar simplesmente porque facilitaria as coisas para ele quando chegasse a hora pô aquela sua infecção está voltando indagou você está com o rosto todo vermelho não eu acho que estou bem disse eu não estava mas a essa altura tinha certeza de que John estava certo e de que logo estaria bem podia sentir aquele formigamento começar a ceder mesmo assim não faria mal você ir para o seu escritório e se deitar um pouco deitar-me era o que eu menos estava com vontade de fazer naquele momento a ideia parecia tão ridícula que eu quase dei uma risada o que estava com vontade de fazer era talvez construir eu próprio uma casinha depois cobri-la com um telhado de placas de madeira arar o solo para uma horta nos fundos e depois plantar tudo antes na hora do jantar é assim pensei todos os dias pelo mundo afora essa escuridão pelo mundo afora em vez disso eu vou dar um giro até a administração eu tenho umas coisas para conferir por lá como você quiser fui até a porta abria e então olhei para trás você acertou disse eu R.E.C.E.B.E.R sem S antes do C saí sem precisar olhar para trás para saber que ele estava olhando fixamente para mim boquiaberto continuei me movendo durante o resto desse turno não conseguindo ficar sentado por mais de 5 minutos de cada vez antes de me pôr de pé novamente de um salto fui até a administração depois marchei para cima e para baixo pelo pátio de exercícios vazio os guardas nas torres devem ter achado que eu tinha ficado maluco quando acabou o turno comecei a me acalmar novamente e aquele farfalhar de pensamentos na minha cabeça como folhas agitadas pelo vento tinha diminuído bastante ainda assim porém quando ia para casa naquela manhã recomeçou com intensidade tive que estacionar meu Ford no acostamento sair e correr a toda por uns 500 metros a cabeça abaixada os braços se movendo rápido o ar entrando e saindo da garganta com força e quente como o sol do meio-dia então por fim comecei a me sentir realmente normal corri devagar a metade do caminho de volta para onde o Ford estava estacionado e caminhei o resto do trajeto minha respiração fumegando no ar frio quando cheguei em casa contei a Janis que John me dissera que estava pronto que queria ir embora ela confirmou com a cabeça parecendo aliviada ela estava mesmo eu não tinha como dizer seis horas antes talvez três teria sabido mas então não tinha mais como e isso era bom John ficara repetindo que estava cansado e agora eu podia entender por que o que ele tinha cansaria qualquer pessoa faria qualquer um ansiar por descanso e silêncio quando Janis se me perguntou por que eu estava tão vermelho e cheirava tanto a suor contei-lhe que parara o carro voltando para casa e tinha corrido por algum tempo bem rápido contei-lhe isso pois como posso já ter dito a folha de mais aqui agora para o que me dispõe a procurar para ter certeza a mentira não fazia parte do nosso casamento mas não lhe contei por que e ela não perguntou nove não houve nenhuma tempestade violenta na noite em que chegou a vez de John Coffey caminhar pelo corredor verde acho que fazia o frio normal para aquela época do ano naquela região nos anos 1930 e um milhão de estrelas se derramava por sobre campos gastos colheita já terminada com a geada reluzindo nos moirões das cercas e faiscando como brilhantes sobre os esqueletos secos do milho de julho Brutus Howell estava na posição de destaque para essa execução ele colocaria o capacete e diria a Van Ray para acionar quando chegasse o momento e na noite de 20 de novembro por volta das 23h30 Dean Harry e eu fomos até a nossa única cela ocupada na qual John Coffey estava sentado na ponta do catre com as mãos juntas penduradas entre os joelhos e uma manchinha de molho de bolo de carne na gola da camisa azul olhou-nos por entre as grades parecendo muito mais tranquilo do que nós sentia as mãos frias e as têmporas latejando uma coisa era saber que ele estava desejando aquilo pelo menos tornava possível para nós realizarmos nosso trabalho e outra era saber que íamos eletrocutá-lo pelo crime de outro vir a Hall Moors pela última vez em torno das sete nessa noite ele estava no seu gabinete abotoando o sobretudo tinha o rosto pálido e suas mãos tremiam tanto que estava tendo a maior dificuldade com os botões quase tive vontade de afastar seus dedos e abotoar eu mesmo seu sobretudo como se faz com um garotinho a ironia é que quando Jean e eu fomos visitar Melinda no fim de semana anterior ela estava com a aparência melhor do que Hall no início dessa noite da execução de John Coffey eu não vou ficar para esta dissera Curtis estará lá e eu sei que Coffey estará em boas mãos com você e Brutus sim senhor faremos o melhor que pudermos falei há alguma notícia de Percy? é claro que o que eu queria saber era se ele tinha se recuperado se ele estava ao menos sentado num quarto em algum lugar contando para alguém mais provavelmente para um médico sobre como o tínhamos amarrado no paletó de doido e o atirado na solitária como qualquer criança problema como qualquer boçal para usar a linguagem de Percy e caso estivesse se alguém lhe estava dando crédito porém segundo Hall Percy estava exatamente na mesma sem falar e até onde se podia ver completamente fora do mundo ainda estava em Indianola sendo avaliado dissera Hall com uma expressão perplexa ante essa frase mas se não houvesse nenhuma melhora seria mandado para outro lugar dentro em breve a essa altura tendo finalmente conseguido abotoar o último botão do sobretudo Hall perguntara como é que coffee está aguentando com um sinal positivo de cabeça respondi ele vai ficar bem ele retribuiu o gesto de cabeça depois se encaminhou para a porta parecendo velho e doente como é possível que haja tanto bem e tanto mal reunidos num mesmo homem como o homem que curou minha mulher pode ser o mesmo homem que matou aquelas menininhas você é capaz de entender isso respondi-lhe que não que misteriosos eram os desígnios de Deus que em todos nós havia o bem e o mal que não nos cabia tentar saber por que blá 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 nhenhenhenhen a maior parte do que disse a ele foram coisas que tinha aprendido na igreja de Jesus seja louvado o senhor é poderoso e Hall ficou o tempo todo balançando a cabeça afirmativamente e com um ar meio comovido ele podia permitir-se balançar a cabeça afirmativamente não podia? claro e também ter um ar comovido sua fisionomia mostrava uma tristeza profunda pois estava abalado nunca duvidei disso mas dessa vez não havia lágrimas porque ele tinha uma mulher esperando em casa por ele sua companheira esperando em casa por ele e ela estava muito bem graças a John Coffey ela estava muito bem de saúde e o homem que tinha assinado a ordem para a morte de John podia sair e voltar para ela ele não tinha que assistir ao que vinha a seguir ele ia poder dormir nessa noite junto ao calor de sua mulher enquanto John Coffey estaria jazendo numa mesa no porão do hospital do condado esfriando à medida que as horas silenciosas e sem amigos avançavam pela madrugada e por essas coisas tive raiva de Hal só um pouco e iria passar mas foi raiva mesmo o sentimento autêntico entrei então na cela dele seguido por Dean e Harry ambos pálidos e cabisbaixos está pronto John perguntei ele fez que sim com a cabeça estou chefe acho que sim muito bem então eu tenho uma coisa para dizer antes de sairmos diga o que o senhor precisar chefe John Coffey como funcionário desse tribunal falei tudo até o fim e quando terminei Harry Terville G postou-se ao meu lado e estendeu a mão John pareceu surpreso por um instante depois sorriu e apertou-lhe a mão Dean mais pálido do que nunca estendeu a sua e disse com a voz rouca você merece mais do que isso Johnny desculpe eu vou ficar bem disse John essa é a parte difícil daqui a pouco eu vou ficar bem pôs-se de pé e a medalha de São Cristóvão que Mellie lidera balançou para fora da camisa John eu eu devo ficar com isso falei posso colocá-la de volta em você depois da depois se você quiser mas agora eu devo ficar com isso era de prata e se estivesse encostada na pele dele quando Jack Van Ray ligasse a corrente poderia ser fundida com a pele mesmo que isso não ocorresse ela tenderia a se galvanizar deixando uma espécie de fotografia sua queimada na pele do peito já vira isso antes já vira quase de tudo durante os anos que passei no corredor agora me dava conta de que vira mais do que devia ele retirou a corrente por cima da cabeça e colocou-a na minha mão meti o medalhão no bolso e disse-lhe que saísse da cela não era preciso conferir seu crânio para ter certeza de que haveria bom contato e boa indução era tão liso como a palma da minha mão sabe hoje de tarde dormi e tive um sonho chefe disse ele sonhei com o rato de del foi john coloquei-me do lado esquerdo harry do direito dean atrás dele e fomos andando pelo corredor verde foi a última vez que andei ali com um preso foi confirmou sonhei que ele tinha ido para aquele lugar que o chefe howell falou aquele lugar mouseville eu sonhei que tinha crianças e como elas riam das coisas que ele fazia poxa vida ele próprio deu uma risada ao se lembrar depois ficou sério novamente eu sonhei que aquelas duas menininhas louras estavam lá elas também estavam rindo coloquei os braços em volta delas e não tinha sangue saindo dos cabelos delas e elas estavam muito bem todos nós ficamos olhando os engorguisos rolar aquele carretel e como rimos quase que nós estouramos quase mesmo foi mesmo estava pensando que não ia conseguir ir até o final simplesmente não ia conseguir de jeito nenhum ia chorar ou gritar ou talvez meu coração arrebentasse de tristeza e pusesse um fim a isso tudo entramos no meu escritório John olhou em volta por um ou dois segundos depois caiu de joelhos sem ser mandado atrás dele Harry estava olhando para mim com uma expressão atormentada Dan estava branco como uma folha de papel ajoelhei meu lado de John e pensei que se estava armando uma inversão curiosa ali depois de todos os presos que eu tinha tido que ajudar a se levantar para que pudessem terminar o percurso dessa vez eu era quem provavelmente ia precisar de ajuda pelo menos era assim que estava me sentindo chefe o que nós devemos pedir na oração perguntou John força respondi sem pensar fechei os olhos e disse Senhor Deus Todo-Poderoso por favor ajude-nos a terminar o que começamos e por favor receba este homem John Coffey como o que se toma com leite mas escrito diferente no céu e lhe dê a paz por favor ajude-nos a mandá-lo embora da maneira que ele merece e não permita que nada dê errado amém abri os olhos e olhei para Dean e Harry ambos estavam com a fisionomia um pouco melhor provavelmente foi por terem tido alguns momentos para recuperar o fôlego duvido que tenha sido minha prece comecei a me levantar e John pegou-me pelo braço deu-me um olhar que era ao mesmo tempo tímido e esperançoso eu me lembro de uma oração que alguém me ensinou quando eu era pequeno falou pelo menos acho que lembro eu posso rezar vá em frente e reze sua oração disse Dean ainda há muito tempo John John fechou os olhos e franziu a testa se concentrando esperei algum ato de contrição ou talvez uma versão embaralhada do padre nosso mas não foi nada disso que veio nunca ouvira antes a prece que ele falou e nunca mais tornei a ouvi-la não que os sentimentos ou as expressões fossem especialmente inusitadas erguendo as mãos diante dos olhos fechados John Coffey disse menino Jesus meigo e humilde reze por mim como a criança orfa seja minha força seja meu amigo fique comigo até o fim amém abriu os olhos começou a se levantar e então olhou atentamente para mim enxuguei os olhos com a manga enquanto ouvia sua prece pensei em Del ele também quis rezar mais uma prece no final Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte desculpe-me John não tem de que falou apertou meu braço e sorriu e então conforme achara que talvez ele tivesse de fazer ajudou-me a me pôr de pé 10 não havia muitas testemunhas talvez 14 ao todo metade do número das que estavam no depósito para a execução de Delacroix Homer Cribus estava ali transbordando da cadeira como sempre mas não viu vice-xerife Magui tal como o diretor Moores aparentemente ele tinha resolvido deixar passar essa na primeira fila estava sentado um casal que não identifiquei de início embora tivesse visto suas fotografias em uma boa quantidade de artigos de jornais antes desse dia da terceira semana de novembro então quando nos aproximávamos da plataforma sobre a qual a velha fagulha estava à espera a mulher cuspiu morra lentamente seu filho da puta dê-me conta de que eram os Deterick Klaus e Marjorie não os reconhecera porque é raro se ver pessoas velhas que ainda não passaram dos trinta e poucos anos de idade John encolheu os ombros ao ouvir a voz da mulher e o grunhido de aprovação do xerife Cribus Hank Beiterman que estava na posição de guarda perto da frente do pequeno grupo de espectadores não tirou os olhos de Klaus Deterick nem por um instante isso era por ordem minha mas Deterick em momento algum fez qualquer gesto na direção de John nessa noite Deterick parecia estar em outro planeta Brutal de pé ao lado da velha fagulha fez um pequeno sinal com o dedo quando subimos na plataforma colocou o revólver no coldre e pegou o pulso de John escoltando-o na direção da cadeira elétrica com a mesma delicadeza de um rapaz levando sua namorada para a pista para a primeira dança juntos tudo em ordem John perguntou-lhe em voz baixa está chefe mas seus olhos estavam se movendo de um lado para o outro nas órbitas e pela primeira vez sua fisionomia e seu tom de voz demonstravam que ele estava com medo mas tem uma porção de gente aqui que tem ódio de mim uma porção posso sentir isso dói entra feito ferruada de abelha e dói então sinta como nós sentimos falou naquela mesma voz baixa nós não temos ódio de você você pode sentir isso posso chefe porém sua voz estava mais trêmula agora e seus olhos começaram a deixar correr suas lágrimas lentas novamente matem-no duas vezes rapazes berrou Marjorie Detherick de repente sua voz estridente e irregular foi como uma bufetada John se encolheu de encontro a mim e gemeu vocês tratem de matar esse estuprador assassino de crianças duas vezes isso vai ser ótimo Klaus sempre parecendo um homem sonhando acordado puxou-a para junto do seu ombro ela começou a soluçar vi com desânimo que Harry Derville também estava chorando até então nenhum dos espectadores tinha visto suas lágrimas pois ele estava de costas mas ele estava chorando sim entretanto o que podíamos fazer quero dizer além de seguir adiante com isso brutal e eu demos meia volta em John brutal fez pressão num dos ombros do homem zarrão e John se sentou agarrou com força os braços de carvalho da fagulha os olhos se movendo de um lado para o outro a língua saindo rápida entre os lábios para umedecer primeiro um dos cantos da boca depois o outro Harry e eu nos apoiamos num joelho na véspera tínhamos mandado um dos presos de confiança soldar prolongamentos móveis às alças de tornozelos da cadeira pois os tornozelos de John Coffey eram quase tão grossos quanto as batatas das pernas de um sujeito comum mesmo assim tive um momento de susto horrível ao achar que elas ainda estariam pequenas e iríamos ter de levá-lo de volta para sua cela enquanto Sam Broderick que era o chefe do pessoal da oficina daquela época era localizado para trabalhar um pouco mais naquilo dei um último empurrão com mais força ainda com a base da palma das mãos e a alça do meu lado se fechou John repuxou a perna e sorveu o ar entre os dentes tinha lhe dado um beliscão desculpe-me John murmurei e dei uma olhada para Harry que tinha fechado sua alça com mais facilidade ou o prolongamento do seu lado era um pouco maior ou o tornozelo da perna direita de John era um pouco mais fino mas ele estava olhando para a alça com uma expressão intrigada achei que podia entender porquê as alças modificadas tinham uma aparência faminta suas metades parecendo ser bocas de jacarés vai dar tudo certo falei na esperança de parecer convincente e de estar dizendo a verdade enxugue o rosto Harry limpou o rosto com a manga enxugando as lágrimas das bochechas e as gotas de suor da testa nos viramos Homer Cribus que estava falando em voz alta demais com o homem sentado ao seu lado o promotor a julgar pela gravatinha fina e o terno preto gasto se calou estava quase na hora Brutal tinha prendido a alça em um dos pulsos de John Dean no outro por cima do ombro de Dean podia enxergar o médico discreto como sempre de pé encostado na parede com sua maleta preta entre os pés acho que atualmente são eles que mais ou menos fazem isso especialmente as execuções com injeção na veia mas naquela época praticamente se tinha que arrastá-los para frente caso fosse preciso talvez naquele tempo eles tivessem uma ideia mais nítida do que estava certo para um médico fazer e o que constituía uma deturpação da promessa especial que fazem quando eles juram acima de tudo não causar nenhum mal Dean fez um sinal de cabeça para Brutal este virou a cabeça pareceu dar uma olhadela para o telefone que nunca iria tocar para pessoas como John Coffey e berrou a primeira etapa para Jack Van Hey ouviu-se aquele zumbido como uma geladeira velha ligando o compressor e as luzes ficaram um pouco mais fortes nossas sombras se delinearam um pouco mais nítidas formas negras que subiam pela parede e pareciam pairar sobre a sombra da cadeira como abutres John respirou fundo os nós dos dedos dele estavam brancos já está doendo gritou a senhora Detherick com a voz entrecortada a cabeça encostada no ombro do marido espero que sim espero que doa como o diabo o marido abraçou-a mais apertado vi que uma de suas narinas estava sangrando um fio vermelho delgado escorrendo para seu bigode estreito quando abri o jornal no mês de março seguinte e li que ele tinha morrido de um derrame não tive nenhuma ponta de surpresa brutal postou-se diante do campo de visão de John tocou-lhe o ombro ao falar isso era irregular mas das testemunhas só Curtis Anderson sabia disso e não pareceu notá-lo achei que ele estava com um ar de quem quer apenas terminar sua tarefa do momento está desesperado para terminá-la alistou-se no exército depois de Pure Harbor mas nunca chegou a ser enviado para fora do país morreu no Fort Bragg num acidente de caminhão nesse meio tempo John se descontraiu sob o contato dos dedos de Brutal acho que não entendeu muita coisa se é que entendeu qualquer coisa do que Brutal lhe estava dizendo mas sentiu alívio com a mão de Brutal no seu ombro Brutal que morreu de um ataque do coração uns 25 anos depois sua mulher disse que ele estava comendo um sanduíche de peixe assistindo a luta livre na TV quando aconteceu Brutal era um bom homem meu amigo talvez o melhor de nós todos não teve dificuldade em entender como um homem podia simultaneamente querer ir embora e ainda assim estar aterrorizado com a viagem John Coffey você foi condenado a morrer na cadeira elétrica por sentença passada por um júri de seus semelhantes e aplicada por um juiz respeitável deste estado Deus salve o povo deste estado você tem algo a dizer antes que a sentença seja executada John umedeceu os lábios de novo depois falou com clareza cinco palavras eu lamento pelo que sou e deve lamentar gritou a mãe das duas meninas mortas ó seu monstro você deve sim você bem que deve lamentar com os demônios John voltou os olhos para mim não vi neles nenhuma resignação nenhuma esperança do céu nenhuma paz nascente como gostaria de lhe dizer que vi como gostaria de dizer a mim mesmo que vi o que vi foi medo infelicidade vazio e perplexidade eram os olhos de um animal apanhado numa armadilha e aterrorizado pensei no que ele dissera sobre como Wharton tinha tirado Cora e Kate Detherick da varanda sem despertar o resto da casa ele matou elas com o amor delas é assim todos os dias pelo mundo afora Brutal pegou a máscara nova do gancho de metal atrás da cadeira mas assim que a viu e entendeu para que era John arregalou os olhos de pavor olhou para mim e então pude ver enormes gotas de suor se destacando na curvatura de seu crânio pelado pareciam do tamanho de ovos de pinta silgo por favor chefe não coloque essa coisa no meu rosto falou num pequeno sussurro gemido por favor não me coloque no escuro não me faça ir para o escuro eu tenho medo do escuro Brutal estava olhando para mim nas sobrancelhas erguidas imóveis a máscara nas mãos seus olhos indicavam que a decisão era minha que faria o que eu decidisse pensei o mais rápido e o melhor que pude mas era difícil com a cabeça latejando como estava a máscara era uma tradição não era lei na realidade ela se destinava a poupar as testemunhas e de repente decidi que elas não precisavam ser poupadas não dessa vez afinal de contas John não tinha feito uma única maldita coisa na vida para merecer morrer com uma máscara eles não sabiam disso mas nós sim e resolvi que lhe ia conceder seu último pedido quanto a Marjorie Detherick provavelmente ela iria me mandar um bilhete de agradecimento está bem John murmurei Brutal colocou a máscara no gancho de detrás de nós Homer Cribus falou em voz alta num tom indignado com sua voz de taquara rachada é rapaz põe essa máscara nele você acha que nós queremos ver os olhos dele saltarem fique calado senhor eu disse sem me virar esta é uma execução e o senhor não é o responsável por ela nem você foi responsável por capturá-lo seu saco de merda sussurrou Harry Harry morreu em 1982 com quase 80 anos de idade um velho não no meu nível mas nele poucos estão foi algum tipo de câncer intestinal Brutal se inclinou e retirou o disco de esponja de dentro do balde apertou um dedo na esponja e lambeu mas nem precisava fazer isso pude ver que aquela coisa feia marrom estava pingando ele encaixou dentro do capacete depois colocou o capacete na cabeça de John pela primeira vez vi que Brutal estava pálido amarelo como cera a ponto de desmaiar lembrei-me de ele dizer que pela primeira vez na vida sentia que corria perigo de ir para o inferno porque estava providenciando a morte de uma dádiva de Deus subitamente sentiu uma necessidade forte de vomitar controleia mas com grande esforço a água da esponja estava gotejando pelos lados do rosto de John Dean Stanton esticou a correia dessa vez até o máximo de comprimento na frente do peito de John e entregou minha ponta tínhamos tomado tantas precauções para tentar proteger Dean na noite de nossa expedição por causa dos filhos dele sem jamais imaginar que ele tinha menos de quatro meses de vida depois de John Coffey ele solicitou e conseguiu sua transferência da velha fagulha para o bloco C onde um preso o apunhalou na garganta com uma haste de metal e deixou sua vida se esvair com o sangue num piso sujo de tábuas eu nunca soube porquê acho que ninguém jamais soube porquê quando olho para trás para aqueles tempos a velha fagulha parece uma coisa de tanta perversidade uma dose mortífera tão grande de loucura mesmo sob as melhores condições nós somos frágeis como vidro soprado matar-nos uns aos outros com gás e eletricidade e a sangue frio a loucura o horror brutal conferiu a correia depois recuou esperei que ele falasse mas não falou quando ele cruzou as mãos às costas e ficou em posição de descansar eu vi que não iria falar talvez não conseguisse achei que eu tampouco conseguiria falar mas então olhei nos olhos aterrorizados e lacrimejantes de John e me dei conta de que tinha que falar mesmo que isso fosse minha maldição eterna tinha que falar segunda etapa falei com uma voz tão áspera e insegura que mal a reconheci como sendo minha o capacete zumbiu oito dedos grandes e dois polegares grandes se ergueram das extremidades dos braços largos de carvalho da cadeira e se abriram tensos em dez direções diferentes as pontas estremecendo seus joelhos grandes faziam movimentos de pistões contidos mas as alças dos tornozelos não se soltaram acima de nossas cabeças três das lâmpadas dependuradas estouraram o barulho fez Marjorie Detherick gritar e desmaiar nos braços do marido ela morreu em Memphis dezoito anos mais tarde Harry me mandou a notícia do óbito foi um acidente de bonde John se projetou para frente forçando a correia do peito por um instante seus olhos encontraram os meus estavam conscientes eu fui a última coisa que ele viu quando nós o lançamos da beirada do mundo depois ele caiu de encontro ao espaldar o capacete deslizou um pouco para o lado e deixou escapar um pouco de fumaça uma espécie de bruma queimada mas no conjunto foi rápido duvido que tenha sido em dolor do jeito que os que advogam o uso da cadeira geralmente alegam este é um aspecto que até os mais fervorosos defensores jamais pareçam querer investigar pessoalmente mas foi rápido as mãos ficaram inertes de novo as meias luas branco azuladas nas bases das unhas agora tinham uma tonalidade roxa escura e havia uma espiral de fumaça se elevando das bochechas ainda úmidas com a água salgada da esponja e suas lágrimas as últimas lágrimas de john coffee 11 até chegar em casa eu estava bem a esta altura já estava amanhecendo e havia pássaros cantando estacionei meu carrinho saí e subi os degraus dos fundos da casa e então a segunda maior tristeza que jamais senti se derramou sobre mim o que a provocou foi me lembrar de como ele tinha medo do escuro recordei-me da primeira vez que nos encontramos como ele tinha me perguntado se deixávamos uma luz acesa durante a noite e minhas pernas cederam embaixo de mim fiquei sentado nos degraus de minha casa pendurei a cabeça sobre os joelhos e chorei aliás não senti como se esse choro fosse só por john mas por todos nós janice saiu e se sentou ao meu lado passou um braço sobre meus ombros você não fez sofrer mais do que precisava não foi? sacudi a cabeça respondendo que não e ele queria ir embora confirmei com a cabeça venha para dentro disse ela ajudando-me a ficar de pé isso me fez pensar no modo como john me tinha ajudado a me levantar depois que havíamos rezado juntos venha e tome um café assim fiz passou-se a primeira manhã e a primeira tarde depois o primeiro turno de volta ao trabalho o tempo cuida de tudo quer se queira ou não o tempo cuida de tudo o tempo carrega tudo e no fim tudo que existe é a escuridão às vezes encontramos outras pessoas nessa escuridão e às vezes as perdemos lá novamente isso é tudo que sei salvo que isso aconteceu em 1932 quando a penitenciária estadual ainda ficava em cold mountain e a cadeira elétrica é claro 12 por volta das 14 e 15 da tarde minha amiga Elaine Connelly veio até onde eu estava sentado no solário com as últimas páginas da minha história empilhadas certinhas na minha frente seu rosto estava muito pálido e havia pontos brilhantes por baixo dos olhos acho que ela tinha chorado eu estiver olhando só isso olhando pela janela para as colinas no leste a mão direita latejando na ponta do pulso mas era um latejar de alguma forma tranquilo sentia-me vazio oco por dentro uma sensação que era terrível e maravilhosa ao mesmo tempo era difícil olhar Elaine nos olhos tive medo da raiva e do desprezo que poderia ver neles mas eles estavam bem tristes e intrigados mas bem nada de raiva nada de desprezo e nada de descrença você quer o resto da história perguntei bati na pequena pilha de manuscrito com minha mão dolorida está aqui mas entenderei se você preferir não ler não se trata do que eu quero disse ela eu preciso saber como terminou embora eu ache que não há dúvida de que você o executou acho que se exagera muito a intervenção da providência com P maiúsculo nas vidas das pessoas comuns porém antes que pegue essas folhas Paul ela parou como se estivesse insegura sobre como continuar esperei às vezes não se pode ajudar as pessoas às vezes é melhor nem tentar Paul você fala aqui no texto como se tivesse dois filhos crescidos em 1932 não apenas um mas dois se você não se casou com a sua Janice quando tinha 12 anos e ela 11 algo assim dei um pequeno sorriso éramos jovens quando nos casamos muita gente das montanhas se casa assim minha própria mãe era jovem mas não éramos tão jovens assim então que idade você tem sempre supus que você estivesse com 80 e poucos anos minha idade possivelmente até um pouco mais moço mas de acordo com isso eu tinha 40 no ano em que John caminhou pelo corredor verde disse eu nasci em 1892 isso faz com que eu tenha 104 anos a menos que minha conta esteja errada ela ficou olhando fixamente para mim sem fala estendi a mão com o restante do manuscrito lembrando-me novamente de como John tinha tocado em mim na cela dele o senhor não vai explodir disser a ele sorrindo um pouco com a própria ideia e eu não explodi mas mesmo assim alguma coisa aconteceu comigo alguma coisa duradoura leia o resto da história falei as respostas que tenho estão aí está bem disse ela quase num sussurro estou com um pouco de medo não posso mentir a esse respeito porém está bem onde é que você vai estar levantei-me espreguicei-me ouvi-me em espinha estalar nas costas de uma coisa eu tinha certeza estava de saco cheio do solário lá no campo de croquê ainda há uma coisa que quero lhe mostrar e fica naquela direção é algo de dar medo no seu olhar tímido vi a garotinha que ela fora na época em que os homens usavam chapéu de palha no verão e sobretudo de pele no inverno não respondi sorrindo não é de dar medo está bem ela apanhou as folhas vou levar isso para o meu quarto encontrarei você no campo de croquê por volta das correu as folhas nos dedos avaliando quatro está bem assim perfeito respondi pensando no super curioso Brad Dolan a essa hora ele já teria ido embora ela estendeu a mão deu-me um pequeno aperto no braço e saiu da sala fiquei onde estava por um momento olhando para a mesa absorvendo o fato de que ela agora estava vazia de novo salvo pela bandeja de café da manhã que Elaine me trouxera meus papéis espalhados finalmente não estavam mais ali de algum modo não podia acreditar que tinha terminado e como você está vendo já que tudo isto foi escrito depois de ter descrito a execução de John Coffey e entregue o último maço de folhas a Elaine não tinha terminado e mesmo então parte de mim sabia por quê Alabama peguei o último pedaço de torrada fria da bandeja desci a escada e saí para o campo de croquê lá fiquei sentado ao sol olhando uma meia dúzia de pares e um grupo de quatro pessoas lento mas animado passar por mim balançando seus tacos entregando-me aos meus pensamentos de velho e deixando o sol aquecer meus ossos de velho por volta das 14h45 o pessoal do turno das 15h às 23h começou a chegar vindo do pátio de estacionamento e às 15h a turma do turno do dia foi embora a maioria saiu em grupos mas vi que Brad Dallan estava caminhando sozinho isso foi uma visão um tanto animadora talvez afinal de contas o mundo não estivesse inteiramente perdido um dos livrinhos de anedotas aparecia no bolso de trás da calça o caminho para o pátio de estacionamento passa pelo campo de croquê de modo que ele me viu ali mas não me dirigiu nem um aceno de mão nem uma cara feia por mim estava ótimo entrou no chevrolet velho com um adesivo no paralama que dizia eu vi Deus e o nome dele é Newt aí ele foi embora para onde quer que ele vai quando não está aqui seu carro deixando uma trilha fina de óleo barato por volta das 16h Elaine veio ao meu encontro tal como tinha prometido pela aparência dos olhos dela ela tinha feito algo mais do que chorar envolveu-me nos braços e me apertou com força pobre John Coffey falou e pobre Paul Edcom também pobre Paul ouvi Jean dizendo pobre velho Elaine começou a chorar novamente abracei-a ali no campo de croquê sob a luz do fim da tarde nossas sombras pareciam estar dançando talvez como no programa salão de baile imaginário que costumávamos ficar escutando no rádio naqueles tempos idos finalmente ela recuperou o controle e se afastou de mim encontrou um lenço de papel no bolso do vestido e enxugou os olhos cheios de lágrimas Paul o que aconteceu com a mulher do diretor o que aconteceu com Melly ela foi considerada como a maravilha da sua época pelo menos pelos médicos do hospital de Indianola respondi tomei-a pelo braço e começamos a andar na direção do caminho que saía do pátio de estacionamento e entrava pelo bosque na direção do galpão perto do muro que separava Georgia Pines do mundo das pessoas mais jovens ela morreu de um ataque do coração não de um tumor cerebral uns 10 ou 11 anos depois em 1943 acho Raul morreu de derrame bem perto do dia de Pearl Harbor pode ter sido no próprio dia de Pearl Harbor pelo que me lembra então ela viveu uns dois anos mais do que ele uma certa ironia e Janice eu não estou bem preparado para isso hoje retruquei contarei para você em alguma outra ocasião promete prometo mas esta foi uma promessa que nunca cheguei a cumprir três meses depois do dia em que caminhamos juntos pelo bosque teria segurado a mão dela não fosse pelo receio de fazer doer seus dedos deformados e inchados Elaine Connelly morreu pacificamente no leito como ocorreu com Melinda Moores a morte veio em consequência de um ataque cardíaco o auxiliar de enfermagem que a encontrou diz que ela estava com uma expressão tranquila como se a morte tivesse vindo de repente e sem muita dor espero que ele estivesse certo a esse respeito amava Elaine Mela Janice Brutal todos eles chegamos ao segundo galpão ao longo do caminho o que ficava perto do muro ficava recuado no meio de um grupo de pinheiros baixos o telhado meio despencado e as janelas cobertas com tábuas e cheias de sombras comecei a andar na direção dele Elaine resistiu por um instante parecendo temerosa não há problema disse eu não mesmo venha a porta não tinha trava um dia tivera mas havia sido arrancada então eu utilizava um quadrado de papelão dobrado para servir de cunha para mantê-la fechada abri a porta e entrei no galpão deixei a porta escancarada pois estava escuro lá dentro o que esse segundo o foi quase um grito havia uma mesa empurrada para um lado sobre ela havia uma lanterna de pilhas e uma sacola de papel pardo no chão sujo estava uma caixa de charutos rava tampa que eu conseguira do homem que tinha o contrato para reabastecer as máquinas de vender refrigerantes e balas tinha expressamente feito esse pedido e como sua empresa também vende produtos de tabaco foi fácil para ele conseguir-me uma ofereci-me para pagar por ela quando trabalhei em Cold Mountain essas caixas eram objetos valiosos como é possível que lhe tenha dito mas ele se limitou a dar uma gargalhada espreitando por cima da borda da caixa vi um par de olhos brilhantes negros feito piche senhor quesos falei em voz baixa vem até aqui vamos vem até aqui meu velho e veja essa senhora fiquei de cóculos doeu mas consegui e estiquei a mão primeiro achei que dessa vez ele não ia conseguir passar por cima do lado da caixa mas conseguiu com o último impulso caiu de lado depois voltou a apoiar-se nos pés e veio para mim ao correr mancava com uma das patas traseiras o ferimento que Percy lhe causara tinha voltado na velhice do senhor Guizos sua grande velhice salvo o topo da cabeça e a ponta da cauda seu pelo estava completamente cinza saltou para a palma da minha mão erguiu e ele esticou o pescoço para frente cheirando meu hálito as orelhas para trás e os diminutos olhos negros cheios de avidez estendi a mão na direção de Elaine que olhava para o rato com os olhos arregalados e maravilhados os lábios entreabertos não é possível falou e ergueu os olhos para mim oh Paul ele não é não é possível fique olhando falei e depois repita isso do saco de papel sobre a mesa retirei um carretel que eu mesmo pintara não com lápis de cera mas com pincéis atômicos uma invenção insuspeitada em 1932 mas no final era a mesma coisa as cores eram tão vivas quanto as que Del tinha escolhido talvez ainda mais vivas messieurs et mesdames pensei bienvenue au sir de mousy tornei a ficar de cócoras e o senhor guiso saiu da palma da minha mão estava velho porém continuava obcecado como sempre desde o momento em que retiraram o carretel do saco ele não olhara para mais nada fiz o carretel rolar pelo piso irregular e cheio de farpas do galpão e ele imediatamente saiu atrás não corria mais com sua antiga velocidade e doía vê-lo mancar mas por que haveria ele de ser veloz ou de pisar firme como disse ele estava velho um matuz além dos ratos pelo menos 64 anos chegou ao carretel que bateu na parede oposta e voltou contornou-o e então se deitou de lado Helene fez menção de ir até ele e eu a contive depois de um instante o Sr. Guizos conseguiu pôr-se de pé novamente lentamente muito lentamente empurrou o carretel com o focinho de volta para mim quando apareceu aqui pela primeira vez eu o encontrara deitado nos degraus que levavam para a cozinha praticamente desse mesmo jeito como se tivesse percorrido uma longa distância e estivesse exausto ele ainda era capaz de guiar o carretel com as patas como fazia no corredor verde há tantos e tantos anos agora isso estava acima das suas forças suas patas traseiras não aguentavam mais o peso do corpo entretanto o focinho continuava perfeitamente capaz tudo o que tinha que fazer era ir de um lado do carretel para o outro para mantê-lo no rumo certo quando chegou a mim peguei-o em uma das mãos e ele não pesava mais do que uma pluma e o carretel na outra seus olhos escuros e luminosos não desgrudavam do carretel não torne a fazer isso pôr disse Elaine com a voz trêmula eu não suporto vê-lo fazer isso compreendi como ela se sentia mas achei que estava errada em pedir ele adorava correr atrás do carretel e trazê-lo de volta depois de todos esses anos ele ainda adorava isso da mesma maneira nós devíamos todos ser igualmente afortunados em nossas paixões no saco há também balas de hortelã disse eu Canadá mente-se acho que ele ainda gosta delas quando seguro uma ele não para de ficar cheirando mas sua digestão ficou muito debilitada e não permite que ele as coma em vez disso eu trago-lhe torradas fiquei de cócoras novamente e parti um fragmento do pedaço de torrada que trouxera do solário e coloquei-o no chão o senhor guiso cheirou depois pegou com as patas dianteiras e começou a comer a cauda estava enrolada certinha em volta do corpo terminou e então ergueu os olhos para mim cheios de expectativa às vezes velhos como nós são capazes de surpreender com nossos apetites falei para Elaine e entreguei-lhe o pedaço de torrada experimente você ela partiu outro fragmento e deixou-o cair no chão o senhor guiso se aproximou cheirou olhou para Elaine então pegou-o e começou a comê-lo está vendo disse eu ele sabe que você não é um guarda temporário de onde é que ele veio pô eu não tenho a menor ideia um dia quando saí para dar minha caminhada de manhã sendo ele estava ali deitado num dos degraus da cozinha imediatamente me dei conta de quem era mas para ter certeza eu peguei um carretel na cesta da lavanderia ele conseguiu uma caixa de charutos forrer com o que encontrei de mais macio acho que ele é como nós Ellie na maioria dos dias apenas uma área grande dolorida mesmo assim ele não perdeu seu entusiasmo pela vida ainda gosta do carretel e ainda gosta da visita do velho companheiro do bloco durante 60 anos eu mantive a história de John Coffey dentro de mim mais de 60 e agora a contei eu como que tenho a impressão de que foi por isso que ele voltou para me fazer saber que eu deveria me apressar e contá-la enquanto ainda havia tempo porque sou como ele estou chegando lá chegando aonde você sabe disse eu e ficamos por algum tempo olhando em silêncio para o senhor Guizos então por nenhuma razão que lhe possa dizer atirei o carretel de novo apesar de Elaine ter me pedido que não o fizesse talvez porque de certa forma ele correndo atrás do carretel era como pessoas velhas engajadas na sua versão lenta e cuidadosa de fazer sexo você talvez não quisesse olhar você que é jovem e convencido de que quando chegar a velhice será feito uma exceção no seu caso mas elas ainda gostam de fazer o senhor Guizos saiu atrás do carretel de novo visivelmente sentindo dores mas também visivelmente pelo menos para mim com todo seu antigo prazer obsessivo janelas de mica sussurrou ela olhando o sair atrás do carretel janelas de mica confirmei sorrindo John Coffey tocou o rato do mesmo modo que tocou você ele não se limitou então a fazer você ficar melhor daquilo que estava mal mas fez fez você ficar o que resistente essa palavra é talvez a melhor possível acho eu resistente às coisas que acabam por derrubar a todos nós como árvores comidas por cupim você e ele o senhor Guizos quando o segurou entre as mãos é isso mesmo a força que atuava por intermédio de John fez isso pelo menos é o que eu acho e agora está por fim se esvanecendo o cupim abriu caminho por dentro da nossa cortiça demorou um pouco mais do que o comum mas chegaram lá posso ter mais alguns anos pois acho que os homens vivem mais do que os ratos mas o prazo do senhor Guizos está quase no fim o rato chegou ao carretel mancou ao seu redor caiu de lado com a respiração acelerada podíamos ver sua respiração movendo-se sobre seu pelo cinzento como marolas depois se pôs de pé e começou a empurrá-lo desajeitadamente de volta com o focinho seu pelo estava cinzento seu andar cambaleante mas os pontos de piche que eram seus olhos luziam tão intensamente como antes você acha que ele queria que escrevesse o que você escreveu falou ela é isso Paul não o senhor Guizos respondi não ele e sim a força que ora Paul e Elaine Connelly também exclamou uma voz pela porta aberta veio carregada de uma espécie de horror satírico eu não posso acreditar o que em nome dos céus podem vocês dois estar fazendo aqui voltei-me de algum modo nada surpreso por ver Brad Dolan ali no portal tinha um sorriso largo que um homem só exibe quando acha que o tapeou por completo até que ponto ele tinha ido pela rua depois do término do seu turno talvez só até o The Wrangler para tomar uma ou duas cervejas antes de voltar saia daqui disse Elaine com frieza saia daqui imediatamente não me venha mandar sair daqui sua vaca velha e enrugada falou ele ainda sorrindo talvez você possa me dizer isso lá em cima da colina mas você não está lá em cima da colina agora você não tem o direito de estar aqui isso aqui é uma área vedada a você um ninhozinho de amor Pauli é isso que você arranjou aqui é uma espécie de clube da playboy para os geriátricos arregalou os olhos quando por fim viu quem era o inquilino do galpão que merda é isso não me virei para olhar por um lado porque sabia o que estava ali por outro porque de repente o passado tinha se superposto ao presente formando uma única imagem terrível tridimensional na sua realidade não era Brad Dolan de pé ali no portal mas Percy Wetmore num instante ele iria precipitar-se para dentro do galpão e esmagar o senhor Guizos que não tinha mais nenhuma possibilidade de correr mais depressa do que ele sob o sapato e dessa vez não havia nenhum John Coffey para trazê-lo de volta da beira da morte da mesma maneira que não houver um John Coffey quando precisei dele naquele dia chuvoso no Alabama pus-me de pé dessa vez sem sentir dor alguma nas juntas nem nos músculos e avancei na direção de Dolan Deixe-o Deixe-o em paz eu não eu não vou eu não vou nele não preciso ali está um roedor morto voltei-me pensando que o senhor Guizos estava apenas deitado de lado para recuperar o fôlego como fazia às vezes de fato estava de lado mas aquele movimento de marolas por baixo do pelo tinha parado tentei me convencer de que ainda podia vê-lo e então Elaine explodiu em soluços sonoros ela se inclinou penosamente e pegou o rato que o vira pela primeira vez no corredor verde vindo para a mesa de guarda tão destemidamente como um homem se aproximando de seus semelhantes ou seus amigos ele estava caído mole na palma da mão dela os olhos estavam opacos e imóveis e estava morto Dolan sorria de forma desagradável exibindo dentes que tinham muito pouco contato com o dentista oh poxa que pena disse ele acabamos de perder o bichinho de estimação da família é oh devíamos fazer um pequeno enterro com flores de papel e cale a boca berrou Elaine para ele tão alto e com tanta autoridade que ele recuou um passo e o sorriso se desfez saia daqui saia daqui ou você nunca mais trabalhará outro dia aqui nem outra hora eu juro você não conseguirá nenhum prato de sopa na fila dos pobres falei mas em voz tão baixa que nenhum dos dois me ouviu não podia tirar os olhos do senhor Guizos estirado na palma da mão de Elaine como se fosse o menor tapete de pele do mundo Brad pensou em reagir pagar para ver o blefe dela ele tinha razão o galpão não era propriamente território autorizado para os internos dos Georgia Pines até eu sabia disso mas acabou não reagindo no fundo ele era um covarde exatamente como Percy e era possível que tivesse conferido a afirmação dela de que o neto era uma pessoa importante e descoberto que era verdade porém mais do que tudo sua curiosidade talvez tivesse sido satisfeita sua sede de saber saciada e depois de toda sua especulação o mistério tinha acabado não sendo grande coisa um rato de estimação de um velho aparentemente vivia no galpão agora ele tinha morrido tinha sofrido um ataque do coração ou algo parecido quando estava empurrando um carretel colorido não sei por que vocês estão tão agitados falou vocês dois vocês estão se portando como se fossem um cachorro ou coisa assim saia ela cuspiu as palavras saia seu ignorante o pouco de cérebro que você tem é repugnante e deformado ficou ruborizado e os pontos em que tiver espinhas quando adolescente ficaram de um vermelho mais escuro a julgar por sua aparência tiveram muitas delas eu vou me embora disse ele mas quando você vier aqui amanhã Pauli vai encontrar uma nova fechadura nesta porta este lugar é proibido para os residentes independentemente das coisas mal humoradas que a senhora meu cocô não fede tenha a dizer sobre mim olhe para o chão as tábuas todas empenadas e podres se você atravessasse uma delas sua perna velha e esqueletica era capaz de se partir como uma lasca de lenha para acender lareira então apenas peguem esse rato morto se quiserem e sumam por ordem minha a cabana do amor está fechada deu meia volta e saiu com passadas largas fazendo ares de quem acha que conseguiu pelo menos um empate esperei até que tivesse ido e então delicadamente peguei o senhor guizos de Elaine meus olhos caíram por acaso sobre o saco com as balas de hortelã e isso foi a conta as lágrimas começaram a cair não sei não hoje em dia eu simplesmente choro com mais facilidade você me ajudaria a enterrar um velho amigo perguntei a Elaine quando o som dos passos pesados de Brad Dalland sumiu claro Paul colocou o braço em volta da minha cintura e deitou a cabeça no meu ombro com um dedo velho e torto acariciou o lado imóvel do corpo do senhor guizos terei prazer em ajudá-lo e assim tomamos emprestado uma pazinha no galpão de jardinagem e enterramos o rato de estimação de Del quando as sombras da tarde se alongavam por entre as árvores e depois voltamos para jantar e ir em frente com o que restava de nossas vidas e foi em Del que me pôs a pensar Del ajoelhado no carpete verde do meu escritório com as mãos juntas e o cocuruto careca reluzindo sob a luz da lâmpada do teto Del que nos pediu para tomarmos conta do senhor guizos para garantir que o malvado não mais lhe fizesse mal só que o malvado nos faz mal a todos no final não é mesmo? Paul falou Elaine seu tom de voz era ao mesmo tempo de bondade e de exaustão até mesmo cavar uma pequena cova com uma pazinha e colocar um rato para repousar constitui um bocado de excitação para velhos doces como nós acho eu você está bem? estava com o meu braço em volta da sua cintura apertei-a estou bem respondi olha falou vai ser um lindo pôr do sol vamos ficar aqui fora e olhá-lo? está bem disse eu e ficamos lá no gramado por bastante tempo o braço em volta da cintura um do outro primeiro vendo as cores vivas subirem pelo céu depois vendo-as se dissolverem tonalidades de cinza Sainte-Marie Merlidier prié por moi amém treze mil novecentos e cinquenta e seis Alabama sob chuva nossa terceira neta uma menina linda chamada Tessa estava se formando pela Universidade da Flórida fomos num ônibus Greyhound eu tinha então sessenta e quatro anos um mero rapaz Jean tinha cinquenta e nove e estava linda como sempre pelo menos para mim estávamos sentados no banco bem no fundo e ela estava reclamando por eu não lhe ter comprado uma máquina fotográfica nova para registrar o bendito acontecimento abri a boca para dizer-lhe que depois que chegássemos lá teríamos um dia para fazer compras e se ela quisesse podia comprar uma câmera nova que estaria dentro do nosso orçamento sim além disso achava que ela estava reclamando só porque estava cheia da viagem e não gostava do livro que trouxera era um de Perry Mason é então que tudo em minha lembrança fica branco por um momento como um filme que foi deixado exposto ao sol você se lembra daquele acidente acho que algumas pessoas que lerem isso se lembrarão mas a maioria não no entanto quando ocorreu foi manchete de costa a costa estávamos perto de Birmingham debaixo de uma chuva forte Janice reclamando por causa da câmera velha e um pneu estourou o ônibus dançou de lado na estrada molhada e foi atingido no meio por um caminhão carregado de fertilizante o caminhão empurrou o ônibus de encontro ao muro de uma ponte a mais de 90 km por hora esmagou-o contra o concreto e partiu-o em dois duas partes brilhantes cobertas de chuva rodaram em direções opostas aqui tinha o tanque de óleo diesel explodindo num clarão que mandou uma bola de fogo vermelha e negra pelo céu cinzento de chuva num instante Janice estava se queixando da sua velha Kodak e no seguinte me vi caído no lado oposto debaixo do viaduto na chuva olhando fixo para uma calcinha azul de nylon que tinha caído para fora da mala de alguém tinha quarta-feira bordada em preto havia malas abertas por toda a parte e corpos e pedaços de corpos naquele ônibus viajavam setenta e três pessoas e apenas quatro sobreviveram ao desastre uma delas era eu o único que não estava gravemente ferido levantei-me e cambaleei por entre as malas arrebentadas e as pessoas destroçadas berrando o nome de minha mulher chutei para o lado um despertador lembro-me disso e também de ver um menino morto de uns treze anos caído no meio de vidro estilhaçado com um par de tênis nos pés e sem metade do rosto senti a chuva caindo-me no rosto e então passei por baixo do viaduto e ela parou por um instante quando saí do outro lado lá estava ela de novo fustigando-me as bochechas e a testa enxerguei Jean caída ao lado da cabine do caminhão de fertilizante capotado reconhecia por seu vestido vermelho seu segundo melhor vestido o melhor é claro estava reservado para a própria cerimônia da colação de grau ela não estava morta ainda muitas vezes pensei que teria sido melhor para mim se não para ela se ela tivesse morrido instantaneamente isso me teria possibilitado deixá-la ir-se um pouco antes com um pouco mais de naturalidade ou talvez eu esteja apenas me iludindo a esse respeito tudo de que tenho certeza é que nunca a deixei ir-se não de verdade ela tremia toda quando os sapatos tinha caído e pude ver seu pé estremecendo os olhos estavam abertos mas vazios o esquerdo coberto de sangue e ao cair de joelhos ao seu lado na chuva que cheirava a fumaça só conseguia pensar que aquele estremecimento significava que ela estava sendo eletrocutada ela estava sendo eletrocutada e eu tinha que sustar a corrente antes que fosse tarde demais socorro gritei socorro alguém me ajude ninguém socorreu ninguém apareceu a chuva caía forte uma chuva dura de encharcar que assentou meus cabelos ainda pretos sobre o crânio segurei-a nos braços e ninguém apareceu seus olhos vazios se ergueram para mim com uma espécie de intensidade estonteada enquanto o sangue escorria da parte de trás de sua cabeça numa torrente ao lado de uma mão que tremia e tinha espasmos inconscientes havia um pedaço de aço cromado com as letras G-R-E-Y Gray logo adiante estava um quarto do que tinha sido um homem de negócios com um terno de lã marrom socorro gritei de novo e me voltei na direção do viaduto e ali divisei John Coffey de pé nas sombras ele próprio apenas uma sombra um homem azarrão com braços compridos dependurados e uma cabeça careca John berrei John por favor John me ajude por favor ajude Janice A chuva me entrou nos olhos pisquei e ele sumiu podia ver as sombras que confundira com John mas não tinham sido apenas sombras tenho certeza ele esteve ali talvez apenas como um espírito mas esteve ali a chuva no seu rosto se misturando com suas lágrimas intermináveis ela morreu nos meus braços na chuva ao lado daquele caminhão de fertilizante sentindo nas narinas o cheiro do óleo diesel em chamas não houve um momento de consciência olhos que se desanuviaram lábios que se moveram numa sussurrada declaração final de amor houve o tremor de uma concentração no corpo sob minhas mãos e aí ela se foi nesse momento eu pensei em Melinda Moores pela primeira vez depois de muitos anos Melinda sentada na cama em que todos os médicos no hospital geral de Indianola achavam que ela ia morrer Melinda Moores parecendo renovada e descansada fitando John Coffey com olhos luminosos e intrigados Melinda dizendo sonhei que você estava vagando na escuridão e eu também encontramos um ao outro pousei a pobre cabeça destroçada da minha mulher na superfície molhada da rodovia interestadual pus-me de pé foi fácil eu tinha apenas um pequeno corte no lado da minha mão esquerda e gritei o nome dele para as sombras do viaduto John John Coffey onde está você garotão caminhei na direção daquelas sombras chutando para um lado um ursinho de pelúcia com sangue no pelo um par de óculos com armação de metal e uma lente partida uma mão decepada com um anel de brasão no dedo mindinho você salvou a mulher de Raul por que não minha mulher por que não Janice por que não a minha Janice nenhuma resposta só o cheiro do diesel se queimando e de corpos queimados só a chuva caindo sem parar do céu cinzento e tamborilando no concreto enquanto minha mulher jazia morta na estrada atrás de mim nenhuma resposta então e nenhuma resposta agora porém é claro que não foi só Mellie Moores que John Coffey salvou em 1932 nem só o rato de Del o que sabia fazer aquele número bonitinho com o carretel e parecia estar procurando por Del muito antes que ele aparecesse e muito antes que John Coffey aparecesse John também me salvou e anos mais tarde de pé debaixo daquela chuva torrencial no Alabama e procurando por um homem que não estava lá nas sombras do viaduto de pé em meio a malas espalhadas e mortos despedaçados aprendi uma coisa terrível às vezes não há absolutamente nenhuma diferença entre a salvação e a danação senti que uma das duas se derramava sobre mim enquanto estávamos sentados no cátere dele em 18 de novembro de 1932 derramando-se de dentro dele para dentro de mim aquela força estranha que tinha dentro de si vindo através de nossas mãos juntas de uma maneira que jamais pode nosso amor nossa esperança e nossas boas intenções uma sensação que começou como um arrepio e depois se transformou em algo enorme diluviano uma força além de qualquer coisa que jamais sentira antes e que nunca mais senti desde então desde aquele dia nunca mais tive pneumonia nem gripe nem mesmo uma garganta inflamada nunca mais tive outra infecção urinária nem sequer um corte infeccionado tive resfriados mas foram raros com intervalos de seis ou sete anos e embora se diga que as pessoas que não tem resfriados frequentes quando os tem são mais graves isso nunca me aconteceu uma vez no início daquele ano terrível de 1956 expeliu uma pedra da vesícula e ainda que isso possa parecer estranho há algumas pessoas que leiam isso apesar de tudo que já disse uma parte de mim ficou contente com a dor que veio quando a pedra se foi foi a única dor forte que senti desde aquele problema urinário vinte e quatro anos antes os males que levaram meus amigos e entes queridos da mesma geração até que não sobrasse mais nenhum os derrames os cânceres os ataques cardíacos as doenças do fígado as doenças do sangue todos me deixaram incólume deram guinadas para se desviar de mim como alguém dirigindo um carro dar uma guinada para se desviar de um veado ou de um gambá na estrada o único acidente grave em que estive envolvido me deixou incólume a não ser por um arranhão na mão em 1932 John Coffey me vacinou com a vida podia-se dizer que me eletrocutou com a vida acabarei por morrer é claro que sim quaisquer ilusões de imortalidade que pudesse ter tido morreram com o senhor Guizos mas terei desejado a morte muito antes de que ela me encontre para dizer a verdade já anseio por ela e a desejo desde que Elaine Connolly morreu preciso lhe dizer isso olho para trás por essas páginas folheando-as com minhas mãos trêmulas e manchadas e me pergunto se há algum significado aqui como naqueles livros que se supõem sejam edificantes e enobrecedores rememoro os sermões da minha infância afirmações com voz de trovão na igreja de Jesus seja louvado o senhor é poderoso e me lembro de como os pregadores costumavam dizer que o olho de Deus está no pardal que ele vê e assinala até mesmo a menor de suas criações quando penso no senhor Guizos e nos pequenos fragmentos de madeira que encontramos naquele buraco na viga eu acho que é assim mesmo no entanto esse mesmo Deus sacrificou John Coffey que tentou apenas fazer o bem na sua maneira cega tão cruelmente como qualquer profeta do velho testamento sacrificou um cordeiro indefeso como Abraão teria sacrificado seu próprio filho se efetivamente fosse chamado a fazê-lo penso em John dizendo que Wharton matara as gêmeas Detherick com um amor de uma pela outra e que isso acontece todos os dias pelo mundo afora se isso acontece é porque Deus deixa que aconteça e quando dizemos eu não compreendo Deus responde eu não me importo penso no senhor Guizos morrendo quando eu estava de costas com minha atenção usurpada por um homem cruel cujo melhor sentimento parecia ser uma espécie de curiosidade vingativa penso em Janice estremecendo nos seus últimos segundos inconscientes enquanto eu ficava ajoelhado ao seu lado debaixo da chuva pare com isso tentei dizer a John naquele dia na cela dele solte minhas mãos se você não parar vou me afogar afogar-me ou explodir o senhor não vai explodir respondeu ele lendo meus pensamentos e sorrindo diante dessa ideia e o terrível é que não explodi nem então nem nunca mais pelo menos eu tenho um dos males de velho eu sofro de insônia tarde da noite eu fico deitado na cama ouvindo o som úmido e inútil de homens e mulheres enfermos tossindo sem parar mais para o fundo de sua velhice às vezes ouço uma campainha de chamada o ruído de um sapato no corredor ou a pequena TV da senhora Javits sintonizada no noticiário do fim da noite fico deitado ali e se a luz está na minha janela eu fico olhando para ela fico deitado ali e penso em Brutal Dean e às vezes em William Marton dizendo é isso mesmo seu negro tão mal quanto você quiser eu penso em Delacroix dizendo olha só isso chefe Edcombe ensinei ao senhor Guizos um número novo eu penso em Elaine de pé à porta do solário mandando Brad Dolan deixar-me em paz às vezes cochilo e vejo aquele viaduto sob a chuva com John Coffey parado embaixo dele nas sombras nesses sonhos curtos nunca é apenas uma ilusão de ótica é sempre ele mesmo meu garotão simplesmente ali de pé e observando eu fico deitado e espero penso em Janice em como a perdi em como ela se esvaiu num caudal vermelho por entre os meus dedos sob a chuva e espero cada um de nós tem compromisso com a morte não há exceções sei disso mas às vezes oh meu Deus o corredor verde é muito comprido posfácio do autor eu não sei como isso foi para você mas para mim foi muito divertido acho que não gostaria de fazer isso de novo no mínimo porque os críticos podem chutá-lo no traseiro seis vezes em vez de apenas uma mas daria qualquer coisa para não perder essa experiência enquanto escrevo este posfácio na véspera da publicação da parte 2 de A Espera de um Milagre a experiência da serialização está pintando como um sucesso pelo menos em termos de vendas por esse resultado eu quero agradecer leitor fiel e talvez uma coisa um tanto diferente nos desperte um pouco a todos vejamos o velho negócio de contar histórias de uma maneira nova pelo menos foi assim que funcionou para mim escrevi as pressas porque o formato exigia que escrevesse as pressas isso foi parte do entusiasmo mas também produziu uns tantos anacronismos os guardas e os presos escutam a Allen's Allen no seu rádio no bloco E mas tenho minhas dúvidas se Fred Allen já estava transmitindo em 1932 o mesmo pode se aplicar a Kay Kaiser e seu College of Musical Knowledge não é para me justificar mas acho que às vezes parece que é mais difícil pesquisar um pedaço da história que acaba de desaparecer no horizonte do que a idade média ou a época das cruzadas consegui verificar que Brutal poderia mesmo ter apelidado o rato no corredor de Willy do barco a vapor pois então o desenho animado de Disney já existia havia quatro anos mas tenho uma ligeira desconfiança de que aquele livrinho pornográfico com Popeye e Olivia Palito como personagens principais é um elemento fora do seu tempo poderia corrigir uma parte dessas coisas ser e quando resolver fazer a espera de um milagre num único volume mas talvez mantenha essas mancadas afinal de contas o grande Shakespeare não começa ele próprio Júlio César com o anacronismo de batidas de um relógio muito antes de que os relógios mecânicos tivessem sido inventados acabei por me dar conta de que fazer a espera de um milagre como um único volume apresentaria seus próprios desafios peculiares não há dúvida de que o texto não poderia ser publicado tal como apareceu em capítulos como eu tinha tomado Charles Dickens por modelo andei indagando sobre como Dickens havia lidado com o problema de refrescar a memória dos leitores no início de cada novo episódio esperar algo parecido com as sinopses que precediam cada capítulo dos meus adorados seriados do Saturday Evening Post mas descobri que Dickens não tinha sido tão primário ele embutiu a sinopse na própria história enquanto estava tentando decidir como fazer isso a minha mulher começou a me dizer ela não chega propriamente a ficar ranzinzando porém às vezes ela defende algo de forma um tanto incansável que eu na verdade jamais chegar a acabar a história do Sr. Guizos o rato de circo achei que ela tinha razão e comecei a perceber que fazendo do Sr. Guizos um segredo de Paul Edcombe em sua velhice podia criar uma história de fachada bastante interessante o resultado ficou um pouco como o formato que assumiu a versão para o cinema de tomates verdes fritos na realidade tudo na história da fachada de Paul a história de sua vida no asilo para idosos Georgia Pines saiu como eu queria gostei especialmente da maneira como aquele Dolan o auxiliar de enfermagem e Percy Wetmore se entrelaçam na mente de Paul e isso não foi algo que eu tivesse feito de propósito como na melhor das histórias de ficção isso simplesmente veio vindo ao acaso e encaixou-se no lugar desejo agradecer a Ralph Vicinanza por ter sido o primeiro a me trazer a ideia de uma história de suspense em série e a todos os meus amigos de Viking Penguin e Cygnet por me darem seu apoio embora no princípio estivessem morrendo de medo todos os escritores são malucos e eles sabiam disso também desejo agradecer a Marcha de Filippo que datilografou um caderno de estenografia cheio de minha caligrafia espremida e nunca reclamou bem pouco reclamou entretanto acima de tudo eu quero agradecer a minha mulher Tabita que leu essa história e disse que gostou dela acho que os escritores quase sempre escrevem com um leitor ideal em vista e para mim é minha mulher nem sempre temos a mesma opinião quando se trata do que cada um de nós escreve que diabo nós raramente estamos de acordo quando vamos fazer compras juntos no supermercado mas quando ela diz que está bom geralmente está porque ela é exigente e se tento trapacear ou dar uma embromada ela sempre o percebe e a você leitor fiel agradeço-lhe também e se tiver alguma ideia sobre a espera de um milagre como um único volume por favor me escreva Stephen King 28 de abril de 1996 cidade de Nova York faixa 2 Stephen King nasceu na cidade de Portland no Maine no dia 21 de setembro de 1947 hoje considerado um dos mais notórios escritores de contos de horror e ficção de sua geração é um dos autores de maior sucesso em todo o mundo com livros publicados e admirados em mais de 40 países em 2003 recebeu uma medalha da National Book Foundation por sua contribuição à literatura americana inúmeras de suas obras foram adaptadas para o cinema tais como Conta Comigo A Espera de um Milagre Um Sonho de Liberdade e O Iluminado o autor vive em Bangor no estado do Maine com sua esposa a romancista Tabitha King A Espera de um Milagre 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 A CIDADE NO BRASIL